Estamos ao vivo, muito boa noite, senhoras e senhores, meninas e rapazes e garotos também, né? Todo mundo aqui é bem-vindo ao podcast Papito Talks. Esse é o Papito Talks, esse podcast que vocês já conhecem no 95º episódio, completando três anos aí no dia... se eu não me engano é dia 15, a gente completa três anos. Então semana que vem, acho que a gente pode fazer um episódio comemorativo aí de três anos de podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado que é um amigo de longa data, apesar de a gente não se falar há muito tempo, fora a outra vez que esteve aqui no estúdio. Eu acho que tinha uns dez anos que a gente não se falava. Também não era amigo, amigo, a gente se encontrava nos rolês aí, eu acho, né? Nos rolês punk e rock. Eu tô aqui hoje com Guiro, ou Gui Matias, ou Gui Bem, e agora... Aquele cara morreu, cara. E aí, gente, sejam bem-vindos novamente. Tô aqui de apresentador, tô brincando, tô fazendo parte aqui. Tô muito feliz. Um beijão já pros meus filhos. Eu tenho que falar antes, porque eles têm que dormir, né? Eles são menores de idade. Ó, o papai vai começar a falar uns negócios que talvez vocês não possam ouvir, então, daqui a pouco. Bota eles pra dormir aí, Cássia. Amo vocês, Cássia, Vitara, Airon, Solara e os que estão por vir. Bom, a gente se conhecia, é coisarada, né? Igual fala aqui, né? Cara, a gente se conhecia das antigas, mas a gente se via na rua, né, cara? Nas festinhas na Casa das Minas, lembra? Claro. Mas eu não lembro de onde que a gente se conhece, na verdade. Do postão, do postinho ali, como é que a gente chamava postão ou postinho? É, de toda a galera... Ah, tinha tantos lugares em Balneário. Balneário sempre foi assim, né? A galera encontra um point, se torna um point por um tempo, né? Então, atenção a quem é empreendedor. Se acostume que se começar aí uma galera pro seu lugar aí, não é pra sempre. Porque eu já percebi isso, cara. Balneário, a galera, ela vai... A gente ia pros postos, né? De gasolina. O postão ali da 1400. Eu não sei se é postão ou postinho agora que a galera chamava. Ah, não lembro. Aí depois eu lembro que tinha um bar também na Brasil, cara. Que a gente ficava bem na Brasil, assim, quase perto do... Onde era o Big ali. O Tropical? O Tropical. E por aí vai, né? Por aí... Cara, mas eu já te... Pô, a gente se via nos rolês do rock também pra caramba. Só pra quem é recente de Balneário, não é o Tropical Lanches que tem ali. É outra parada. Era o Tropical que tinha do lado do mercado, que era um barzinho que dava uns tiros de vez em quando. Perdi alguns amigos ali, ó. Deus do céu. Mas assim... Doideira na cara. Que época. Mas era massa. É. Essa época do posto aí... Tu era dessa galera... Eu nem sei, na verdade... Olhos nos olhos agora. Melhor. Porque a galera se encontrava... A galera do rock mesmo. Sim. Tinha o bar ali, o Open Bar, que a galera ia, mas nos horários alternativos... A gente se conhece lá, com certeza. O encontro, o point, era o posto da 1400, que hoje faz uns 10 anos que não existe mais, 15 anos, nem sei quanto tempo. Por aí. Uns 12. Uns 15, quase. De 10 a 15, por aí. Hoje tem um prédio ali, mas existia um posto de gasolina. Então a galera ia ali na esquina do posto e ficava sentado na beira da calçada, bebendo. Joinville. Curtindo Fresno. Meu Deus, cara. Umas bandas emo na época, né? Era a época Democor. E eu não sei se é da ali que é... Com certeza também, cara. Porque todo rolê... Vamos falar... Balneário é pequeno e todo rolê do rock a galera se encontra. Eu conheci muitas... Tem alguém nervoso. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo, mas tem uma buzina. Se eu deixei o carro na frente da garagem, já era. Agora não dá de sair, gente. Mas eu acho que não fui eu. Mas... Cara, eu conheci muita gente nesses rolês, assim, sabe? Eu ia pra esses lugares pra me encontrar, mas eu acabava me perdendo, né? Tipo... O rock mesmo foi uma coisa que faz ainda muito sentido, né? Mas... Tipo, pô... Olha só, a gente se conheceu nesse rolê. Eu tava, na verdade, buscando alguma coisa, né? Me encontrar, aceitação... Sei lá, esse negócio de... De guri novo, né? Como fala aqui. E conheci muitos amigos, né? Hoje tem alguns que a gente não... Não tem mais contato, assim. Mas uma galera, cara. Que... Que tocava já, né? Já tocava em... Em vários lugares de Santa Catarina. No Brasil, afora. Amigos de Fresno mesmo. Amigos aí de... De toda essa galera. E eu lembro, acho que a última vez que a gente tava numa festa junto, cara... Foi num churrasco na Brava. Sim. Porque eu te lembro que tu tava com aquele óculos e aí a gente fez uma foto junto. Sim, eu lembro por causa da foto, né? É, cara. E por acaso, assim, ó... Sério, eu guardo... Eu não lembro de guardar fotos, mas assim... Eu resgatei aquela e consegui te mandar, né, cara? E nesse dia, eu não sei porquê, mas chegou eu e um amigo lá, né? O Eber. A gente chegou no lugar. Não lembro qual foi o rolê, porque a gente tava lá. Mas eu sei que chegou o Ronei, né? Caraca. O Ronei chegou assim pra mim. Cara, tu nem sabe quem que te viu e ficou feliz. E falou, ó, o Papito tá aqui, o Papito tá aqui. Eu, quem? Ah, o Gui Matias. Ficou feliz de me ver, que bom. Grande Ronei. Mas eu não lembro, a gente já se conhecia antes, eu não lembro do rolê. Cara, isso é meio louco, porque assim... Eu acho que... Eu não lembro se eu... Se a gente ficava sóbrio demais ao ponto de lembrar mesmo de tudo, sabe? Porque na época, eu acho que a gente era ainda da igreja, né? Não sei se o Ronei ainda... Porque o Ronei... Eu acho que de todo mundo, só eu que não era. E tu não era, né? Não. Tu era do mundão mesmo. Eu era pro outro lado. Até os meus 26 anos, foi bem pro outro lado. Tipo assim... E eu nem sabia que vocês tinham alguma... Porque, cara, se eu soubesse que... Naquela época, se eu soubesse que alguém tinha pisado num negócio desse, eu acho que eu não ficava nem amigo, assim. Sério? E na época, eu tinha... Eu era bem revoltado nessa parada. Eu não lembro que ano que era, mas na época eu já tinha uma banda, se eu não me engano. E a banda... Não sei se tu chegou a conhecer. Tu já tocava? Sim, que ela se chamava... Ela começou com o nome Holy Conspiration. Caraca! Aí depois eu percebi que o nome tava errado, porque Conspiration não existe. Daí depois a gente mudou pra Holy Conspiracy. Não sei se a pronúncia tá certa, mas a gente chamava de Conspiracy. Aham. E... E aí depois virou Holy Core. Mas daí o Holy Core foi uma parada que a banda já nem existia mais, mas eu gravei as minhas músicas, né? Gravei. Cheguei a gravar quatro músicas. Então eu não lembro... Eu não consigo lembrar se tem alguma coisa a ver com isso, mas na época, se eu não me engano, eu já tinha... Eu já tocava. Sim. Eu acho que tinha porque... Quando eu te vi lá, essa lembrança de pequeno, digamos assim, é justamente por isso. Pô, o cara já toca, sabe? Então vamos tá junto, né? Hoje em dia a galera fala de networking, né? Não que eu não pensava em... Acho que poucos adolescentes, né, cara? E gente nova pensa em encostar perto de alguma pessoa por um interesse nesse sentido que a galera fala hoje em dia de networking. Mas com certeza... Por isso que eu acho massa um pouco da cultura dos músicos, dos artistas, na verdade, do rock mesmo, porque as pessoas vão pra perto realmente porque veem alguma coisa, né, em essência e que geralmente não é atribuído, tipo, a grana, sacou? A um status assim, ah, não, eu quero aprender, eu quero não sei o quê. E pra mim isso é muito perto de o que Jesus foi na Terra, sacou? Então, em questão de... Cara, ele simplesmente era uma parada, sabe? Eu até diria, às vezes eu brinco, Jesus foi e é o maior roqueiro de todos os tempos, entende? Porque as pessoas viam aquilo e quem se identificava... E pode ver, era uma galera mais perdidona, tipo assim, saca? Era uma galera que tava sempre numa busca. Não era a galera que, ah, eu já sei o que sou, eu já sei o que vou fazer, sabe? Ah, meu pai já me deu todos os negócios aqui, eu vou fazer isso aqui. Ah, não sei o que. Não, era uma galera que tava, poxa, cara, quem sou, onde estou, que mundo é esse? Não, 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 sabe? Então, é muito louco, porque a gente tá falando hoje aqui, eu e tu mesmo, com a galera que está vendo, se você está aí, é nove horas, nove e pouco, já deve ser nove e meia, mas que vai ver também isso aqui. Mas a gente tá falando hoje aqui, eu acredito muito por causa de todo esse rolê, mas por causa de antes de todo esse rolê, que foi a história de Jesus, sacou? Tipo assim, a banda dele, tá ligado? De doze pessoas, sei lá, mas depois, tipo assim, pô, passou quanto tempo, cara? Que a gente... Pior que tem muito a ver, né? Para pra pensar. Pô, é muito semelhante. Passava as mensagens, digamos, como se fosse uma banda passando e deixando a mensagem junto com a sua banda inteira. Uma turnê. Foi uma turnê de três anos, né? A Parada de Jesus eu brinco às vezes. Por isso que, hoje, pra eu estar assim, tipo, cara, eu não me acho um músico, saca? Não me... Embora hoje aí a produção me perguntou, pô, como é que pode ser músico cristão e tal? Cara, beleza, eu não tenho esses negócios de apódio, não apódio, não, tudo bem. Só que, assim, eu não consigo me ver como músico porque eu acho que eu não sou um músico, eu sou mais da galera artista. Consigo me expressar com o que eu consigo fazer, mas eu não consigo tocar qualquer coisa, entende? Pra mim, um músico, cara, ele sabe... Tocar vários estilos, né? Tipo assim, ah, toca tal coisa. Acompanha aqui. Ele não é limitado a um estilo, ele sabe tocar várias coisas, apesar de, às vezes, ter um estilo, né, que ele domina mais. E eu já, eu, nesse sentido, sou limitado. Tem uns acordes que vêm daquela época que a gente ia fazer barulho, saca? E que também, depois de muitos anos, né, eu passei a... Agora voltei, tipo, a usar isso aqui pra deixar uma mensagem. Assim, mas lembrando a história de Jesus que a gente tava falando e com todo esse rolê, que... Isso que eu fico de cara, imagina, cara, uma banda que vai durar três anos, sabe? Só que impactou o mundo. E é isso. E o cara, tum, sacou? Então, tipo, pra eu estar hoje aqui, o meu coração já não tá nesse negócio assim como era quando a gente era adolescente, tipo assim. Porque eu queria chegar num lugar, no topo de uma montanha, sacou? Aquele negócio, pô, tem algo brilhando lá em cima. Eu quero chegar lá e sozinho, né? A gente, sim. O negócio é sempre, ah... Então, cara, esse negócio eu já não tenho mais, entende? Então, eu acredito que hoje, pra eu estar aqui, eu tive que passar todo esse rolê, cara. E ainda tô passando, tô falando que eu tô pronto pra alguma coisa, não é nada disso. Principalmente que eu não sou músico. Porque várias vezes a galera me chamou, faz aí, toca com a gente. Eu fico, o quê? Teve até um episódio, um retiro uma vez, cara. Os caras largaram na minha mão uma guitarra com um monte de pedaleira e eu não tinha usado uma pedaleira na vida. Que naquela época, não sei se tu lembra, mas a gente saturava o ampli, né? Negócio de nirvana, saturação de... não tinha... Era a distorção do próprio amplificador. É, eu curtia, ainda curto, só que hoje em dia eu... Pô, tipo um fuzz. Eu não consigo fazer um fuzz, né? Um negócio mais... Um negócio assim, ah... Só com a saturação. Então, deixa eu apertar um negocinho ali. Só que, pô, por que eu tava falando isso antes disso? Se perdeu. É, muito assunto, né, cara? Pô, 10 anos sem se falar. Não sei se tu percebeu, ali na recepção, tem dois cubos ali, né? Um cubo de baixo e um cubo de guitarra, que são dessa época. Ah, é? Sim, só que tá aposentado aí, eu não toco mais. Vamos fazer barulho. Deixei na recepção de enfeite. Já pega ali, vamos fazer barulho. Aí, nessa época aí tu tinha banda? Tocava em alguma banda? Tinha. Qual que era a banda? Nessa época tinha uma banda chamada Disciplina Mental. E de disciplinar não tinha nada, cara. Cara, eu acho que eu tenho lembranças, agora tu falou, me veio alguma lembrança disso aí. Só que, eu vou falar, a minha memória tá bem ruim pras coisas. Então, a gente tá falando de 2006 e... 6? 5? 6 e 7. É isso aí. 2006 e 7 começou essa parada. Antes eu tinha outras bandas, mas a banda minha, assim, que eu comecei porque eu era baterista. Então, eu tocava numa banda na Naipes, primeiro, que depois se tornou Páginas em Branco. Depois eu toquei... A primeira banda foi Naipes, que era Sharks, na real. Sharks. Mas daí a gente falou, pô, Sharks é... Sei lá, Naipes. Cada um é um naipe do baralho, não sei o que, aquele negócio. Onde foi que eu fiz a primeira logo da minha vida, tipo, que eu trabalhei e ainda trabalho um pouco com design e desenvolvimento de marcas. Esse negócio que a galera fala branding aí, eu já trabalhava, né, comecei com banda, cara. Então, assim, ó, a gente precisa de um... A gente fez um festival aqui em Balneário uma vez, de rock, né. Aí chamou as bandinhas e tal. E... Um grande abraço pro meu amigo Marcelo Correia falando nisso, porque ele que me incentivou, ele que me ensinou, né, cara. Foi um dos primeiros a me colocar na música. E... Cara, a gente fez um festival e eu fiz e precisava de um logo. O nome a gente fez assim também, tudo criatividade. Pega um negócio aqui, Naipes, aí a gente tirou o E do final do naipe de baralho, na real, saca? E eu tô falando de 1999 a 2000. Foi a primeira parada, assim. E aí eu fiz... Eu vim morar pra cá em 2003. 2003. Então, nessa época eu já não estava aqui. Aí a gente tava começando a tocar nos festivais, mas logo depois essa banda acabou. E aí eu fiz o primeiro logo mesmo, o primeiro símbolo. Antigamente a gente falava assim, tem que ter um símbolo, banda de rock tem que ter um negócio, um desenho. E, cara, eu comecei a desenhar assim. E fui fazendo pra outras marcas também, né, pra outras bandas e tal. Trabalhei um tempão fazendo isso. Mas essa foi a primeira banda, depois veio o... Lembra da época do Reação em Cadeia? Uhum. Cara, Reação em Cadeia, um amigo meu também me chamou pra ir no show dos caras aqui em Balneário, no Cristulus. No Cristulus eu fui... A gente tava lá, com certeza. Então, é, não adianta. Falei, cara, falei. Onde tem negócio de rock em Balneário, não tem como a galera não se encontrar. Nesse show, uma parada mudou assim na minha vida, cara. Eu não conhecia. Eu era totalmente punk rock, na real. E pra mim aquele som era muito pesado e um pouco lento. Só que aí, meu amigo falou, cara, ouve aí, gravou um CD pirata. Já que tava ao vivo, não tem como, né? Mas foi um CD pirata, escrito rec em cima. E falou, ouve aí antes do show, eu ouvi. Aí eu pensei, pô, deve ser um gurizão, um cara mais velho. Tipo assim, sei lá, careca já. Porque a voz do cara era bem grave e tal, né? E a gente era acostumado a punk rock de gurizada gritando e tal. Cara, quando eu cheguei no... Resumindo assim, quando a gente chegou no show... Aí, pô, o primeiro show que eu vi de rock bonitinho... Toalha, cortinas, cortinas fechadas, suspense antes de, né? Pô, a nossa época de armazém. Pô, era tosqueira. E vai, vai, outra banda já em cima da outra. Doideiragem. E aí, pra mim, aquilo ali foi, pô, o início, assim, de um novo negócio que aconteceu na minha cabeça, cara, naquele dia. Porque a gente ficou esperando, abriu a cortina, cara. Começou um riff de guitarra... Cara, eu tava até ali rindo, assim. Cara, eu fiquei do começo ao fim, assim, ó. Elias Frenzel, na bateria, era um... Cara, eu acho um dos melhores bateristas do Brasil. O cara tem uma pegada, uma precisão, um bombo duplo. Eu não lembro, acho que não era bombo duplo, acho que era pedal duplo. Ele sempre usava. Cara... Uma pressão, aí entrou o Jonathan, cara, de vans, calça rasgada, meio o Pure Gen, assim. Como é que é o nome do... Creed. Eddie Vedder, né? Creed pra caramba. Scott Steps, eu acho que é, o vocalista, né? Meio nessa pegada grunge, pós-grunge, né? Depois do Nirvana, assim, aquela galera um pouco mais bonitinha, né? Nas roupas, assim. E chegou o cara quebrando tudo. Cara, outro dia, eu não parava de ouvir as músicas dos caras. E eu passei um momento... Eu tive um momento meio deprê, assim, na adolescência, naquela época. E eu comecei a escrever. Eu não escrevia mais, eu comecei a escrever, assim. Por causa daquele momento, sabe? E comecei... Aí surgiu a disciplina mental. Só que aí eu forçava a voz, cantava, tipo, igual o cara. Era o vocalista, né? Foi a primeira banda que eu assumi, assim, de... Ah, vou cantar. Mas tinha um medo que, meu Deus, me pelava de medo, assim. Bizarro. E... Mas foi a primeira... Aquilo ali foi um insight que, cara... Eu não sei, eu cheguei em casa e pensei... Cara, eu consigo também fazer um... Soltar pra fora, sabe? Eles tinham um CD chamado Febre Confeccional, na época. E era muito massa e... Eu sofria muito com as mulheres, sabe? Que... Tá falando, né? Tipo assim... O guri, né? Tinha, sei lá... 16, 17 anos. Mas eu queria fazer as coisas certas e não conseguia, cara. Aí eu acabava sempre ferrando tudo, sabe? E magoando as pessoas, as famílias das pessoas. Hoje eu sei disso. Se fosse hoje... Pô, eu pedia perdão e... Mas, assim... Tem coisas na vida que a gente não sabe, né, cara? O que que tá fazendo. Tipo assim... Mas em compensação, eram momentos de... De... Inspiração pra fazer música. É, foi daí onde eu comecei. Aí eu comecei a escrever bem isso aí. As minhas dores, né, cara? Desde a minha adoção. Desde as minhas paradas com... Com as mina aqui, né? Os ressentimentos, mágoas... Que o Reação, ele trazia muito isso, sabe? Só que, claro... Não durou muito tempo e eu fui... A música é muito louca, porque eu... Se a gente comparar isso até com droga, cara... É muito louco falar disso. Só que ela vai... Parece que ela vai crescendo também, né? Não sei se tu já percebeu. Tipo... Raramente tu vê um cara que começou... Tem! É massa pra caramba. Mas, pô, o cara começou no punk rock e ficou pra sempre ali. Tem uma galera que vai indo... Eu cheguei a tocar em banda de death metal. É louco, mano. Pedal duplo. Só... Sabe? Os negócios assim bem... Mas tu fazia o que? A guitarra? Baterra. Baterra. Pedal duplo e... Trintá, 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 trintá... Aquele negócio assim. Que eu fui indo, fui indo, só que aí, tipo... Não. Pra mim, é muito complexo. Aí eu fui voltando, fui voltando. Aí é onde o pós-grunge, esse negócio mais... Um rock mais clássico, assim, digamos. Nem tão clássico, né? Me pegou de novo. E, cara... Sempre nessa... Pô, queria me encontrar, na verdade. Na música, né? Mas... Não... Meu, me perdia cada vez mais, cara. Chegou um momento que eu tava... Se perdia no estilo? Se perdia no... Não, eu... Na vida. Porque eu não conseguia fazer só um personagem, né, cara? Tipo assim, eu via Rammstein. Lembra do Rammstein? Uhum. Os caras... Aquele negócio alemão cantando italiano. Os caras cheios de... Pô... Pó na cara, tipo... Poeira mesmo, assim. Todo cinza, tipo... Aquele cara prateado da rua, assim. Os caras tocando, corrente de cachorro. Meu, umas paradas muito loucas. E naquela época que a gente começou, a gente não tinha Instagram, redes sociais. Então, a gente achava que os artistas, como eram no clipe, cara, eram na rua. Essa é uma grande parada que tem feito mais galera se perder, sabe? Porque, tipo assim... Pô, a gente é novo. Pô, eu tinha lá meus 15 anos. Cara, eu via o cara do Guns, eu achava que ele era aquilo. Só que, assim, em casa, eu achava que ele ia sair, sei lá, do banheiro, do banho, já assim. Sacou? Não, cara. Os caras não usam nem maquiagem. Muitos que usavam maquiagem, né? Como é que é o glamour rock? Tem uma parada assim que agora eu esqueci, mas a galera deve saber muito melhor que eu. É o glam rock. Glam rock, é. Então, assim, pô... Saca? O Rammstein era um personagem... Cara, eu jurava, jurava que aquele cara, ele era assim em casa. Aí, uma vez, saiu uma reportagem, vocalista do Rammstein, na rua. Aí, eu olhei a foto e vi um tiozão, velho. O cara é com... Esses tempos, eu vi um meme, acho que é o do Dick Grayson, né? Não. Do Iron? É, do Iron. Bruce Dixon. Bruce Dixon. Nossa, não sei de onde que eu tirei isso. O Bruce Dixon de chinelo, bermuda, com roupa de marca, né? Caraca, não dá de imaginar. Aqui o Bruce Dixon e aqui o fã do Iron. É tipo, o cara com roupa toda de marca. E bermuda e chinelo, enquanto o fã tá lá querendo pagar de metaleiro, entendeu? No lado, às vezes, passa do lado, o cara tá ali no shopping. De corrente, de calçado. Nem conhece, não reconhece. Então, a arte tem essa parada que eu acho legal. Só que o saudável é saber separar também isso, sabe? Eu encontrei essas paradas todas que eu deveria ter... Algumas pessoas me falavam, na real. Só que, cara, sinceramente, a minha mente era fechada, velho. Muita gente fala, pô, o cara vai agora, anda com Jesus, com essa parada doida aí. Que negócio é esse? Só que eu acho, eu acho, né? Pra não dizer, pô, eu sou o dono da verdade. Ou melhor, eu creio e eu levo comigo. Que agora sim eu tenho a mente aberta. Porque antes, cara, se me falassem alguma coisa, eu não parava nem pra ouvir. Então, isso pra mim é uma mente fechada. Entende? Muito do que a gente ouve, de... Ah, os caras têm a mente fechada. Cara, é não ouvir as pessoas. Hoje eu consigo ouvir, sabe? E colocar um limite até onde, pô, até onde é o personagem. Pô, eu tenho que voltar pra casa depois de um show, digamos assim, de uma apresentação. Eu tenho a minha família, sabe? Eu tenho meus filhos. E se isso não agregar, se isso não faz sentido, cara. Pra mim, né? Não tô falando que isso é uma regra. Mas antes, cara, eu não conseguia ter o discernimento, sabe? Aquele negócio que realmente mostra, assim, tipo, pô, o que que é o quê? Entende? Então, cara, aquelas épocas que a gente se via nessas coisas, eu tava pra me matar a qualquer momento, velho. E ninguém sabia, sacou? E às vezes eu falava brincando na roda da galera, tipo assim. Pô, velho, alguém me arranja uma doze. Eu queria uma doze. Eu queria o que o Kurt Cobain fez, cara. Me arranja uma doze e uma bala. Eu dou as minhas pranchas. Eu dou a minha... Eu não tinha um monte de pranchas, de guitarra, sei lá. Eu dou tudo. E, cara, eu tenho certeza disso que eu tô falando. Se alguém me arranjasse, eu tinha feito... Sacou? Pra não falar... Já estamos depois das ondas. O horário de Brasília. Era depressivão nessa época? Era, cara. Era muito, assim... Down mesmo. Tanto é que aí eu fui pro estilo musical gótico, velho. No final do negócio, assim. É... Aí, tipo, o emo... Eu andava com algumas pessoas emo, só que eu era do gótico. Solidão. Solidão mesmo. Andando em cima de cemitério sozinho, cara. Nossa. Sozinho, velho. Aí, tipo, fazendo... Aí, pô... Procurando muito em questão de... Das coisas que tem, assim, dessa parte, né? O amor é que o gótico, ele tem o lado morcego. Eu tive um morcego, pô. Tu teve um morcego? Eu tive um morcego. Mas vivia em gaiola? Tu lembra do Tiago Garcia? Do Display? Sei. Foi um grande amigo meu. Inclusive, queria convidar ele pra vir aqui, falar dessa época também. Tiago, se você está ouvindo, venha fazer parte disso, cara. Me perdoe também se eu te fiz alguma coisa num passado próximo. Mas o Tiago, eu peguei um morcego na casa dele e trouxe pra casa. Por que alguma coisa do passado, hein? Qual é? Coisas do passado. Ah, tem tudo, né, cara? A gente era muito amigo nessas épocas old, né? E... Eu peguei um morcego na casa dele e trouxe pra casa, cara. Porque eu trocava o dia pela noite, velho, nessa época. Eu dormia... Não tô falando assim, ó, eu sou segurança, entendeu? Tem que... É uma profissão, pô. Eu era um morcego. Eu achei que eu era um morcego por um... Três anos da minha vida. Então, assim, branco, eu surfava, cara, antes do sol ou depois do sol. Tu achava que era um vampiro? Passei por essa parte. Eu até li livros sobre isso, né? Fiz muitos desses negócios que a galera chama que é brincadeira de ritual e não sei o que, RPG e não sei o que. Aí, muitas religiões, cara. Muitas. Eu passei por muitas religiões. Até o ponto de não acreditar. E quando eu não acreditei mais em nada, eu montei um duo de rock bem inglês. Aquele negócio de garage, né? O rock garage mesmo. Com o Chesco, um grande amigo também. Brothers Aço. Amo demais o Cezinha. Tu lembra do Chesco? Que foi baterista da Rock Picture Show. Que era uma banda animal também em Balneário, na época. Naquela época tinha banda em Balneário, né? Pô, cara. Muitas bandas e eu não sei o que aconteceu. Não existe mais. Até display. Display tinha uma projeção boa. Viajei algumas vezes com display, com a galera ali. Pô, era show atrás de show. Mandavam bem pra caramba. Só que depois dessa época eu fui indo pro goth, fui me isolando. Eu sempre fui meio esquisito, cara. Mas eu fiquei mais esquisito ainda daí. E aí, cara, foi precipício, assim. Tu parou de tocar? Fui parando de tocar, mas aí teve um momento que eu fiquei só como vocalista, por causa de influência também de algumas bandas góticas da Finlândia, né? Até tenho tatuado ainda alguns símbolos das paradas, que é uma religião, né? Tem muita gente que não entende, assim, ou não percebe, mas muita coisa do rock é religião, assim como, sei lá, surf ou qualquer outra coisa. E às vezes a gente fica falando mal, tipo, pô, da galera que vai para a igreja ou a galera não sei o quê. Só que a gente tem uma religião, sabe? Piora, às vezes, que tipo assim, pô, prende o cara em vez de libertar, né? E eu era assim, cara. Pô, bizarradamente. Queria, eu não sei se meus, se as minhas crianças estão vendo, mas... Se eu tô contando a história de outra pessoa, tá, filhos? Mas queria acabar com a vida, cara. Assim, tentava. Teve uma vez que eu tentei o... Suicidal mesmo, sabe? De trancar todo o quarto, botar uma sacola na cabeça e... Eu não vou dar detalhes, porque tem uma galera meio crazy, né? Que acaba catando. E eu acho uma covardia, né, velho? Da minha parte, ter tentado fazer isso. E ninguém vê isso, né, cara? A galera, às vezes, te vê de fora, acha, pá, alguém é doidão. Ou, sei lá, o cara é tal coisa. É, não sei o quê. E às vezes tá até sorrindo, sabe? Mas por dentro, cara, as dores, né, das pessoas, é uma coisa que só... Mas é isso, cara. Foi por causa dessa depressão que tu se converteu? Ou como é que é a história da tua conversão? Eu não sabia que a gente... A gente não combinou nada, né, de falar. Então eu não sabia o que ia falar, mas já que estamos falando disso, é bem doideira. Pode falar, tipo, abertamente, assim. Com certeza é isso que eu quero. É isso que a gente quer ouvir, pô. Cara, isso ali que eu falei, que a gente conversou até agora, é meio que um background. Hoje eu entendo o que é isso. Não me culpo, só que, assim, eu não acho legal, cara. Eu, sinceramente, acho que foi... Porque tem coisas que eu fiz nessa época, velho, que, assim, meu, eu acho que eu posso ver um anjo, posso ver... Eu já vi várias doideiras, assim, que não existem, tá ligado? Tipo assim, que a galera... Enfim. Mas pode aparecer o que for. Eu acho que nunca nessa vida eu vou parar de sentir. Algumas coisas que eu experimentei, porque são como portas, tá ligado? Que a gente acessa e depois, velho, não adianta. O negócio não te deixa. É realmente uma agulhinha que, sabe, que vem, às vezes, em pensamento. As pessoas acham que, pô, o cara, sei lá, foi pra igreja ou qualquer coisa assim, né? Primeiro que eu não fui pra igreja. Eu fui pra Jesus. E, na real, ele que veio, sabe? Num momento que ninguém mais acreditava em mim. Eu vou contar tudo meio assim. Aí, cara, se tu sentir que eu tô fugindo, é muito assunto, pode me pegar o anzol, traz de novo, falou Gui... Te puxar pra história. Me puxa. Quando a minha mulher tá junto, ela faz isso, cara. Eu sou doideira pra isso, mas vai dar certo. Mas isso é muito bom pro podcast, porque a gente pode ir pra qualquer caminho, então tá ótimo. E... Todo esse background, cara, chegou um momento que, assim, o Kurt Combine era o meu ídolo, o meu Deus, velho. Só que depois eu achei um Deus muito mais interessante que ele, que era o Vili Valo, velho, da Finlândia. O cara de uma banda gótica, só que era pop. O Bam Margera ficou... que era um skatista profissional do Jackass da época. Ficou o melhor amigo dele. Se apropriou do símbolo da banda e estampou nos shapes da Element, tá ligado? Da marca que ele tinha patrocínio na época. E eu achei aquilo ali, cara. Achei o meu novo pai, né, velho? Meu Deus, o cara é... faz... O cara era magro, igual eu. Eu fechei esse braço aqui de tatuagem por causa dele. Todinho. Eu ia fazer igual até, só que eu falei, não, vai ser muita imitação. Eu vou só fechar. Mas eu tenho o símbolo da banda desse cara aqui ainda. Eu vou fechar tudo de preto esse braço um dia. Se alguém quiser me ajudar. Mas, assim... E aí, cara, eu me afundei nessa parada de gótico mesmo. Foi onde, assim, ó, o Dark e tal. Pô, eu cortava pessoas, cara. Era tipo com um canivetezinho na night, velho. Aqui em Balneário mesmo, cortava, sugava sangue. Porque daí tem... Aí a gente entra no lado do vampirismo que tudo começa brincando. E é até legal uma coisa brincando, sabe? Só que é perigoso. Eu fui entrando, assim, num negócio de... Cara, desde o ocultismo, é muita coisa, sabe? Um emaranhado, realmente, de coisas. E quando chegou nesse negócio de... Pô, eu não conseguia mais ver luz, cara. A luz no meu quarto... Isso... Temos provas. Se tu conhece o Ronei, cara. O Ronei era... Pô, tava direto lá em casa. Um grande brother meu que tava... Ele via eu nesses ambientes, assim. Outros amigos também, né? Então era luz negra no quarto, entende? Tipo, não pegava sol, aquele negócio meio... Eu queria um personagem pra vestir. E me aceitar e que as pessoas... Não sei. É um grito de socorro, eu acho. Sabe? Que era um grito de socorro de um... De um cara que se sentia... Sabe? Desde... Não sei. Órfão, de pais vivos. É... Traído. E todo esse sentimentalismo. Eu era muito sentimental, velho. Eu acho que... E hoje a galera tá muito, assim, também. Tá pior do que na minha época. Se eu... Se fosse na minha época, eu já tinha me atirado aí de algum precipício, sabe? Sendo covarde com mim, com a minha família, que ia ter que me adjuntar, né? Ia sofrer muito mais. Então, assim... Eu sei que a dor é difícil, cara. Da depressão. Foram três anos, velho. De querer me matar e não conseguir. Sacou? Mas... Cara, a gente é forte no fim das contas. E a nossa mente mente pra gente. Mente é... Acho que mente deveria ser só pro lado da mentira, velho. Que a maior parte... Pode perceber. A maior parte é tipo assim... Pô, tô indo pra um podcast. Acho que não vai rolar. Acho que vou me atrasar. Acho que não sei o quê. Acho que perdi a senha. Ih, não vai dar tempo. Chega aqui e a gente tá fazendo a parada. Eu pensei um milhão de coisas, cara. Hoje eu não sou nervoso mais. Eu era muito nervoso. Eu tomava um... Eu virava um dryer. É dryer? Como é que era? Dryer. É. Ou whisky, né? Do Open Bar lá. Lembra que tinha... Não, eu lembro que lá tinha a Cuba. A Cuba. Era um Cuba. Mas é o... Tinha que virar uma parada. A Cuba que parecia um álcool com Coca-Cola. Era o Aron, né? Que cuidava lá e a... Não sei. Mas parecia álcool de... Esses de limpeza mesmo, né? Com Coca-Cola. Sim, é. Um gosto esquisito. Mas pô, também se... Eu não sei se eles estão por aí ou ainda. Mas pô, deram muitas oportunidades pra galera do Rock Open Bar, né? Foi o... Já toquei lá com a banda... Toquei com todas as minhas bandas lá, quase. Banda de punk rock cristão. Sério, cara? Nossa, foi uma resistência pra tocar lá. O pastor não deixava, né? Na época. O pastor José, que era o nosso pastor. Pastor dos jovens lá da embaixada. Ele não deixava. E eu queria porque eu queria porque eu queria. Eu insisti tanto que ele falou, tá, mas eu deixo com uma condição. Tem que fazer um apelo lá. Caraca! Não foi fácil, assim. O apelo já é as músicas. É. Eu sei que provavelmente ninguém gostou. Mas a gente só fez barulho. Mas tem história, né? Cara, isso é relativo. Porque eu já estive no Open e já ouvi uma banda cantando coisa boa, sabe? E todo mundo realmente, a maioria fica tipo assim... Qual é? Qual é? Qual é, né? Porque você vai pra um buraco... Porque só quer ver aquilo. O que tá no buraco lá, né? Tipo assim, pô... Num bar de gente que tá bebendo, velho? Não existe oposto se atrai. Existe semelhante se atrai. Só que eu vou te falar de testemunho, assim. Eu já estive no Open, pensando doideira. Uma banda, acho que era de Curitiba. Cantava umas paradas muito... Era muito na frente na época. Eu não sei se era Xander. Sei lá, cara. Sei que os caras cantavam umas coisas que você refletia na letra. E eu lembro que eu peguei um momento... Sinceramente, olhando pra tudo aquilo e falando... O que eu tô fazendo aqui, velho? Porque eu tô aqui pra acabar com a minha vida, sabe? Não tô aqui pra curtir. Uma coisa é você ir pra um show... Uma apresentação de rock pra curtir. Outra coisa é pra acabar com a vida. E quase todas as vezes que eu ia... Tipo aquele dia... Em um dos dias na Brava... Tudo podia acontecer na minha vida, cara. Entende? Era uma coisa assim... Pô, perdido, velho. Mas... Voltando... Eu vou voltar pro testemunho. Senão é muita coisa. Sim. Cara... Eu me afundei realmente... Me entreguei muito... Eu sempre fui assim de ser muito intenso... Mas, cara, eu fui intenso pra esse outro lado... Que eu virei quase um vampiro mesmo, de verdade. Pensei que não tinha possibilidade. Mas... Foi perigoso... Pra mim e pra minha família, cara. Minha mãe tinha medo de mim. Ela dormia com a porta trancada, sabe? Eu era adolescente ainda. Na real... Eu acho que eu já tinha ali uns 18 pra 19 até. Mas pra mim eu era adolescente ainda, sabe? Hoje... Eu acho que eu era um menino, cara. Com 20 anos eu era um... Parece que eu tinha 15. Sabe? O jeito que eu vivia e tudo mais. E a minha mãe tinha medo que eu fosse fazer doideira. Trancava a porta. Com tudo. O meu pai e meus pais se separaram. Primeiro que... Se é pra contar de testemunha, é muito louco. Porque se a minha mãe não gosta que eu conte... Mas se tu estiver assistindo, me desculpa. Mas... Deus é bom pra caramba. Jesus é... Pô... Meu melhor amigo. E se eu não contar isso, fica meio... Deixa pra lá os ressentimentos. Mas assim... Os meus pais, cara... Eles eram tipo meus heróis. Porque eles são meus pais de adoção. Só que com oito anos eu descobri que eu era adotado. E eu não queria acreditar. Porque eu via os meus pais com os meus pais. E quando veio essa palavra adotado... A gente tá falando de 1900 e... Brincadeira. Mas é... Eu nasci em 86. Então assim... Ali pelos 90 e poucos, descobrir essa coisa... Não era normal. Tipo assim... As pessoas da minha própria família falavam... Tipo assim... Ah, e ele já perguntou de não sei quem. Saca? Tipo da mãe dele ou não sei o quê. Minha mãe ficava sem jeito. Minha mãe achava que eu descobrindo. Tu ouvia essas coisas e não sabia do que se tratava? Não. Ou tu já sabia? No começo não sabia. E depois que eu descobri... Eu sabia. E elas continuavam falando à minha frente, cara. Então ficava um vazio. E eu sincero... Cara, eu senti uma coisa assim... Quando me falaram mesmo assim... Pô... Tu é adotado. Tu tem que entender isso. A tua mãe e teu pai não são eles. Cara, me entrou um frio, velho. Como se fosse um frio, um ar-condicionado, sei lá. Um sentimento frio. Assim, eu senti uma parada assim, ó. Cara, tu é filho da perdição, velho. Então assim, ó. De agora em diante... Então, cara, eu comecei a ser muito rebelde. Foi a partir desse ponto que tua rebelde aflorou. Cara, dos 10 anos em frente mesmo... Porque ali, 8, 9, eu descobri... E os meus pais se separaram logo depois. E cara, os meus pais ainda juntos... Era uma coisa. Agora, quando meu pai foi embora mesmo... Cara, daí eu pensei... Quer saber? É aquilo que eu ouvi. E eu vou ser suicida. Eu vou quebrar tudo. Não o suicida ou o rap, né? Mas... É um rap... Tem um nome assim, né? É suicida, não é? Tá falando de emicida? Emicida. Foi mal emicida. Pô, brother. Errei teu nome aqui, cara. Vai que a gente faz uma collab junto e eu errei teu nome. Mas assim... Cara... Aquele frio começou a me conduzir e... Pô, tudo que era doideira eu achava incrível. Porque eu... A voz que falava dentro de mim era perdição. Doideira. Então, tudo que era aparentemente, sabe? Quem que te contou a respeito da... Cara, foram várias pessoas, né? Vários tios e tias... Não foram os teus pais mesmo? Não foram. Não. Teus pais adotivos. Foram tentando... Eles foram tentando fazer o que os meus pais talvez deveriam fazer. Só que... Por falta de conhecimento. Tipo assim, minha mãe... Ela não ia falar porque ela se sentia mal. E ela achava que eu ia me sentir mal. E que eu ia embora e procurar essa gente. Saca? Então ela não te contou... Não me contou. Pra te proteger mesmo. Pra me proteger. E o meu pai... Ele é um cara... Um pouco mais duro na queda. Que eles... Tiozão das antigas, cara. O pai dele morreu. Ele tinha 14 anos. Então... Ele tem 14 irmãos. Acho que era 16... 16 anos o meu pai tinha. Ele tem 14 irmãos. E ele foi o pai de toda a galera. Entende? Então ele é um cara... Mais... Não é que ele é frio. Ele chora às vezes. Só que é escondido. Tipo assim. Entende? Ele é um amor. Só que ele não aparenta a parada. Então assim... Nunca tive muito papo. Nunca foi muito de... Hoje... Hoje a gente é mais brother do que antes. Ainda... Graças a Deus ainda tem ele e a minha mãe pra gente compensar. Porque nesse tempo era muita loucura. Desde os 10 anos eu só xingava eles, cara. Eu só... Avacalhava. Entende? Não queria... Tanto é que nessa época começou o Dark. E meu pai... Minha mãe se separaram quando tinha 10 anos. E eles voltaram a morar junto. Depois de um tempo. E meu pai... Peraí. Só um pouquinho. Tá no ar? Não, tá no ar. Só tava dando um zoom ali. Fiquem aqui. Meu pai... Ele fazia umas macumbas. Umas paradas. E depois ele acabou... Ele foi procurar a macumbeira que fazia a parada pra ele. E a macumbeira tinha se convertido. E ele falou... Eu não quero saber. Eu quero ir atrás dela. E o que ela falar... Eu quero saber onde que ela tá. E ele foi, cara. E ela falou... Agora eu tô fazendo... Só tipo... Trabalho pra Jesus, né? Tipo assim... Só coisa pro bem. Enfim. Aceitei Jesus e meu pai falou... Não quero saber. Eu tô na... E eu preciso que... Eu preciso de ajuda. Eu te pago dela. Ela já não tava mais na mesma parada. Não, não precisa pagar nada. Mas é assim. E ela discipulou meu pai por alguns anos. Meu pai se converteu através dela. Ela... Cara, o meu pai voltou pra casa. Só que aí eu tava rebelde daí. E aí ele veio com bíblia, com esse negócio. Mano, eu queimei a bíblia que ele me deu na frente da minha mãe. Numa panela. Na panela da minha mãe. A bíblia que meu pai me deu. E era uma bíblia bonitinha de criança ainda, assim, sabe? Azuzinha. De menino, não sei o que. Eu não tô nem aí pra esse negócio que azul é de menino e não sei o que. Não é isso. Só que era uma bíblia, né? Tipo assim, voltada ao menino. E cara, na época eu botei... Peguei, rasguei tudo. Queimei. E eu comecei a me afundar mais e mais. Nessa parada do... Desde o rock, do gótico, né? Foi indo... O negócio foi... Meus pais não conseguiam me controlar mais, sabe? Eu fui crescendo e fui ficando essa doideira. Tipo assim... Por isso que eu te falei, pô... Sorte que eu não sabia que tu tinha passado pela igreja. Eu achava que tu era no rolê da galera doida. Com teus raibãs. Tu usava um raibãzão redondo clássico de polícia, né? Sempre gostei... Era tipo... Assim como eu gostava de usar calça rasgada no joelho, corrente, raibã, jaqueta de couro... Era tu, velho. Era muito massa, cara. Que época. Mas igual eu te falei, eu achava que tu era do rolê mesmo, saca? Porque o arquétipo, né, velho? O visual da pessoa, a capa que a gente... Não tinha nada a ver com igreja, né? Era punk. É. Apesar de eu frequentar a igreja, eu sempre fui... Enquanto adolescente, jovem ali, eu era um punk. Sim. Eu gostava de me vestir daquele jeito. Engraçado que no colégio, cara... Eu lembro que eu estava no segundo ano do ensino médio, mas eu tinha acho que 15 anos na época. Porque eu era adiantado no colégio. E eu tinha um colega que era mais velho. Ele tinha uns 20 e poucos anos. E ele dizia assim, não, eu já fui como tu. Eu era punk também. Eu gostava de Ramones, Sex Pistols, não sei o quê. Eu me vestia igual a tu. Mas a gente cresce, cara. A gente amadurece. A gente não vira... A gente não é punk pra sempre. E eu falava, ha, ha, ha. Eu vou ser punk pra sempre. Eu gosto de ser assim. Só que não é, né, cara? A gente cresce e as coisas mudam. A gente não é punk a vida inteira. Cara, é só o Ramones, né, cara? Eles são punk até o cachorro. E talvez até depois, né? É, mas a gente tem que amadurecer, né? Não dá pra viver vestindo aquela roupa sempre e... É, eu acho que assim, eu tenho... É que o punk pra mim é mais uma religião. Entende? Se eu conseguir equilibrar isso... É um movimento, né? Deixa de... Que pra mim é uma religião. Porque quando tem regras que se sai dali, a galera mesmo começa a te julgar, entende? Opa. E uma das coisas, pô, o punk é fedido, velho. A gente não toma banho. É, mas eu acho que era um punk cheirosinho. Então, aí eu penso assim, hoje, se eu for punk, beleza? Mas, pô, tomar banho, né, velho? Tipo... Cara, os... Pô, quantos brothers que eu tinha de moicano e não sei o que? A gente era... Tava nem aí, cara. Rua, né? Hoje eu não posso mais ter moicano. Bom, faz uma clique aí, cara. Doideira. Mas, enfim... É, claro. Isso é relativo também. Eu acho assim, tipo... É... Pode ter punks ainda? Pode. Só que é igual tu falou, cara. É um movimento, né? E eu acredito também que é religioso. Porque, assim, é um momento que tem... Você tem que usar... Eu vi uma reportagem de um cara aí no YouTube, velho, que ele fala sobre o movimento punk e tal. E, cara, tinha coisas que eu nem sabia na época. Mas, se tu usar uma calça de uma cor, tu tá falando... Tu tá acusando não sei o que da política. Se tu usar não sei o que, tu tá falando... Então, é um movimento, né... Pô... Sócio... Cultural e por aí vai. Até político. Então, assim... Eu gostava muito da ideia do anarquismo. Eu só queria... Eu também... Mas eu só queria fazer som. Sacou? O meu negócio era, tipo assim... Só música. Não precisa de tudo isso. E isso eu vejo hoje, cara... Até pra igreja. Cara... As igrejas estão fazendo megas não sei o que... Não sei o que... Eu me vejo igualzinho quando era punk. Sacou? Eu não quero saber de nada disso. Só de Jesus, velho. Sacou? Eu não tomava Coca-Cola, cara. Hoje a gente tava aqui... Até te ofereci uma. Mas eu não tomava Coca-Cola porque era sistema. Ah, sim. É do sistema. Cara, eu era muito... Mas é difícil. O que não tá no sistema, né? A minha pergunta... Eu só faço essa pergunta. O que que não tá... O meu óculos aqui, ó... Não tá no sistema. Sacou? Depende de qual sistema. Não é um... Um Louis Vuitton... Sei lá... Essas marcas aí que são... Que ostentam e tal... Que são super hiperfaturadas. Não é. Só que tá na Shein, pô. Será que não é um sistema também? Ó, dei a letra, hein? Já sabe onde encontrar. 17 reais. Eu fiz o clipe mais massa da minha vida. 17, pila. Ah, eu fiz o videoclipe mais massa da minha vida até então. Talvez continue fazendo ainda um dia, mas assim... Entende, cara? É relativo. Pode ser, pode... Será que tá dentro do sistema? A gente... Tudo é um sistema, né? Ou... Se a gente fosse falar do anar... 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 Anarquismo? É, né? Anarquismo. Não sei, mas nem falar isso. Teve uma vez que eu... Eu usava até o A. Nas minhas roupas, na minha prancha de surf e tal. Porque eu também... Eu me via... É um grito, cara. É um grito. É um grito. Me socorram. Ou enxerguem algo que eu não estou vendo. Ou eu estou vendo demais. Na verdade, no meu caso, né? Eu não me via sendo... Ser mais um da manada, sabe? Eu não conseguia... Ser mais um da multidão, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Don't fall on the crowns. É uma frase anarquista. Eu não conseguia seguir a manada. Então eu já tinha essa coisa. E hoje eu sei que realmente é... Só que eu não preciso ser... Eu não preciso ser rebelde, né? Por conta disso. Eu posso ser um fora da manada. Mas produzindo alguma coisa, enfim... Porque o sistema... A gente tem que viver no sistema, né? É, porque senão, pô, a gente ia estar pichando nossos próprios muros, né? Hoje, tipo assim... Não estou falando mal, né? Contra o grafite, mas... Que é, né? A depredação, as doideiras que tem no punk. Mas olha só que doideira, né, cara? Como as coisas mudaram e deturparam completamente. Antes o punk tinha essa pegada anarquista. E hoje, com essa coisa de esquerda e direita... Eles são muito mais punk que nós, né? Aí tem lá o... Não que os caras sejam punk rocker, mas aí tem o Chico Santa Cruz, que é totalmente da esquerda. Ah, é? Os caras não são anarquistas. Os caras têm lado político, né? Aí o Digão do Raimundos lá, ele é de direita, né? É? Eu não estou ligado. Não acompanha nada. Não, bem pouco. De política, nada? Um pouco. E engraçado que não tem ninguém pra se revoltar, nenhum roqueiro, nenhum... Sei lá, não digo punk, mas alguém da classe artística, principalmente do rock, né? Que eu quero dizer. Pra se revoltar contra STF, Alexandre de Moraes, essas coisas todas que estão em pauta hoje. Onde é que estão essas pessoas? Se nos anos 90 era tão comum tu ser um revoltado, um rebelde, mas contra o sistema político, enfim... Hoje não tem. Hoje ou tu é de direita ou de esquerda, mas tu não é contra o sistema. Ah, sim, sim. Cara, é... Ou seja, se tu é de direita ou de esquerda, tu é do sistema. É, e o negócio... Eu acho que a gente complicou. O ser humano tá complicado. Muito complicado. Excesso de informação, pouca vivência, eu diria, sabe? A gente acha que sabe, não sabe de nada. Ninguém sabe de nada, cara. Os mais estudados não sabem de todo, do todo, sabe? E a gente acha que sabe, cara. Por um Google, por uma inteligência artificial, sei lá por o quê, né? O que eu vejo de fora, eu não sou, assim, um... Pô, político, né? Mas eu tô ligado, assim, na parada ali. Ali nos anos 90, acho que início dos anos 2000, tinha um cara... Eu não lembro o nome dele. Mas ele era um cara louco, assim, tipo supla. Mas a música dele era bem... Tem uma música dele que era bem assim... Quanto tempo faz que não aparece mais um rapaz com sede de matar o presidente americano? Tipo, era essa a revolta do negócio, que hoje não... É... A gente tem dois polos, né, cara? E aí não tem o centro mais, né? Que antes tinha. Até na política é assim, né? Ou era. Mas eu vejo isso, infelizmente, com uma coisa que dividiu o povo, famílias, sabe? A política avacalhou, né? Tipo assim, pra mim tá avacalhado. Tem uma coisa boa. Algumas coisas ficaram em evidência. Algumas coisas do lado ruim, digamos assim. Só que a gente vê que nos dois lados tem coisas ruins e boas. Então, assim... Sabe, se eu continuar falando isso, a galera já vai começar a tomar o partido que quer, que acha que é, ou acha que eu sou, não sei o quê. E pra mim não vale mais a pena, cara, ficar... Sabe? Mas a gente... Voltando ao testemunho lá que a gente se perdeu. Testemunho, testemunho. Onde é que a gente tava na partida? Olha o pulo. Onde é que a gente tava na parte da adoção, né? Que daí... Sim. Que daí tu... Esqueci. Bom, deixa eu ver. Quando eu descobri que era adotado, né? Teve todo esse rolê político. Brincadeira. Mas, com certeza, tinha política no meio, né? Eu achava que, cara... Eu pensava um monte de coisas que meus pais estavam, sei lá, na Argentina, que eu era argentino. Tanto é que eu tenho amigos, o Agus e o Mika... O Agus e o Mika... O Agustin, Agus Mika, o Martim. Eles são de pais argentinos. E uma vez me falaram, quando eu era pequeno, que meus pais eram argentinos. Então, pra mim, os pais deles poderiam ser meus pais. Então, quando a gente se via, eu tinha aquela afinidade, assim... Tentava falar até espanhol. O ex da Sherastone? É. E aí, eu tentava falar o Agus. A gente... Eu andava mais com o Agus, né? O Martim era um... Acho que era mais velho na época. Andava com a gente também, mas tinha uma outra galera também. A gente... Eu e o Agus, pô, pegamos onda junto, cara. Competição e um monte de coisa. Mas pra mim, tá perto dele representava-se, eu tô perto dos meus pais. Pra te ver, como a mentira na nossa mente, mente, velho. E a galera acha que, não, siga a sua intuição. Cara, se eu seguisse a minha intuição, bom. Entende? Isso é muito louco, cara. Agora... Pô, tu era amigo do cara que era namorado. Não sei se chegou a casar. Era companheiro da Sherastone. Foi um romance só de... Romance. Mas não chegou nem perto de conhecer a Sherastone. Eu? É. Não. Nessa época, eu não sei onde é que eu tava. Ah, faz... Cara, eu... Do nada eu tava em São Paulo lá. Do nada eu voltava pra Balneário. Eu não... Tava perdidinho, cara. Tipo assim... Faz tempo que eu não vejo eles, mas... Enfim. Passou o tempo e... Pra pegar esse raciocínio ali da... A minha adoção foi o início de um... Né? Um início pra mim, né? Porque eu acho muito massa. Eu sou doido pra adotar hoje em dia uma criança. Eu já tenho três. Mas eu acho que a gente vai acabar adotando. Sabe? Pelo menos um ou dois. Mais ou menos... Não sei se é... Se tu carrega isso contigo, mas é... Mas é... É devolver pro mundo como gratidão, porque... Porque... Acho que sim, cara. Porque eu... De certa forma, eu sei que é treta pra caramba. Tipo, pegar uma criança que tem uma história que... Vai ser a minha história na criança, né? Diferente, porque cada um tem uma história. Só que... A única coisa diferente que eu posso fazer que eu... Né? Vou... Se acontecer isso, vou me esforçar a fazer. É... Mandar a real pra ela desde o começo. Entende? Deixando bem claro as coisas e amando, velho. Porque, cara, o amor, ele cobre a multidão de erros. A multidão de coisa doida que a gente pensa, sabe? O amor de verdade, sim. Isso já evita o baque no futuro, né? É, tipo assim, cara, ó. Tu veio disso. Mas, cara, eu tô aqui, assim... Eu... Eu tô falando de algo que pode ser, né? É engraçado esse negócio de adoção. Eu... Tinha... Eu tenho alguns irmãos aí no mundo, mas eu convivi praticamente com duas, né? Que é a Giz e a Rafaela. Então, quando a gente queria provocar um ao outro, a gente dizia, ah, tu é adotado. Ah, é? O mesmo acontece com a Diandra, que é minha mulher, ela fala que entre elas... Mas sabia? Mas não tinha. Não, ninguém é adotado. Ah, tá, tá, entendi. Ninguém é adotado, mas era provocações. Isso, cara, isso. Naquela época. E a Diandra diz que o mesmo ocorria com a irmã dela. Quando elas eram pequenas, ela dizia assim, oh, tu sabia que tu é adotada? E uma acreditava e a outra, sabe? E aí a outra chorava. Não, mãe, é verdade que eu sou adotado. Então, quando a gente era criança, tu teve irmãos? Não, né? Ah, então tu não sabe como é que é. Mas quando tem irmãos, aí tu mesmo fica se perguntando, será que eu realmente sou adotado? Os meus amigos vinham me perguntar isso, às vezes na escola e às vezes na casa deles. E aí eu, tipo assim, ah, tu não é filho da tua mãe. Brincando de Lego, cara, sei lá, montando alguma coisa, correndo na rua. Aí do nada parava, tu não é filho da tua mãe, saia correndo. Aí ficava assim. A pessoa ouvia em casa e tentava te provocar. Porque os pais falavam, entende? Porque na época, realmente, a adoção não era uma parada normal, sabe? Ouvia outros falam. Talvez ainda em alguns lugares não seja, né? Mas ouvia. E aí, com certeza, era papo de pai, né? Sabe que aquele menino lá da Lourdes, do Arnaldo, sei lá, não é deles. Alguma coisa assim, ou é adotado. E os pequenos, cara, a criança, né? A criança, ela replica. E aí vinha muito, cara. Eu escutava isso aí, só que dos meus amigos. E eu ficava assim, antes, né? Tipo, antes de saber. Como assim? Aí algumas vezes eu fui pra casa. Perguntei pra minha mãe. Algumas vezes. Chegou uma vez de tanto eu perguntar que acontecia isso. Já vou fechar o parênteses. Mais um, né? A minha mãe, ela chegou a trazer uma certidão de... Um registro. Tá aqui, ó. Guilherme, tá, 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 tá. Filho de... Ó, meu nome aqui, ó. Já sabe ler, né? Já tinha ali meus oito. Mas na certidão, os teus pais adotivos estão como... Não, ela e o meu pai. Que é o meu... Meus pais mesmo, pra mim. Meus pais são meus pais de criação, né? Mas... E ela me mostrava que não era nada... Que eu não era adotado por causa do papel. Então, na certidão de nascimento, tava o nome deles? Deles. Eles me pegaram um bebê de dois dias, cara. Recém-nascido. Nossa. Eu conheci minha mãe. Eu casei e conheci minha mãe. Que daí é um outro podcast. Mas... Foi muito louco. Eu tava numa igreja, cara. Lá em... Eu ia falar lá em João Pessoa. Porra. Em Itajaí. No Mevan. Isso foi em 2016 ou 17. Lá no São João, então. Então, olha a doideira. Eu tava lá... Eu tava lá. Me veio a música do surto agora. Eu tava lá e aí... Que viagem, né? A cabeça do... Cara. Aí eu vi uma mulher no meu lado. Aí, pô. Eu olhei pra ela e me veio a sensação que... Da minha mãe biológica. Eu na igreja, cara. O pastor Luiz lá ministrando. Pô, massa pra caramba. E eu assim, ó. Em outra dimensão, cara. Nem lembro o que os caras falaram. Nem o que o pastor ministrou lá, pregou. Sei lá. Ou que cantaram qual foi a música. Eu fiquei... Cara. Isso era um culto? Um culto. Normal. De domingo. Tu já era casado? Sim, eu casei em 2017. Então... Casou cedo, né? Como assim? 2017? Não. Fazem sete anos. Vai fazendo. Tá, tá. Viajei. Eu falei certo? 2017. E a gente era do Mevan nessa época. A gente ia lá quase todo domingo, assim. E aí... A minha esposa, inclusive, é de Itajaí. Eu conheci ela lá, na real. E aí, cara... Aquela mulher no meu lado, eu fiquei com aquele negócio. Pô, será que é minha mãe? Será que é minha mãe? Não sei o quê. No final da igreja ali, no culto, eu fui até a frente ali e falei com a pastora Iracy e o pastor Luiz. Falei pra pastora Iracy assim, pastor, eu quero te falar uma coisa. Se vinha uma mulher aqui procurando um filho assim, 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 é eu, tá? Ela falou, meio sério, é. Minha história é meio assim e tal. Eu senti uma parada e fui embora, cara. A gente morava no tabuleiro nessa época, eu e a Cássia. A gente voltou. Cara, deu poucos dias. Eu falei com o meu pai. Eu fui num domingo na casa dos meus pais. Pra gente almoçar juntos. E aí, a minha mãe falou assim, é, mas agora que, depois que tu casou, tu tá mais... Como é que ela falou? Tá mais calminho? Porque eu era nervoso pra caramba, explosivo. Ainda eu sou um pouco explosivo. Mas não como antes. Daí, nesses assuntos, eu falei pra mãe assim, cara, tu sabe que eu acho... Eu falo acho, né, pra não... Eu sei. Mas eu acho que eu era nervoso por causa da minha adoção. E por causa de toda a parada que aconteceu. Daí, ela ficou meio... Sempre que tocava nesse assunto, hoje não mais. Ela já tá bem mais de boa com esse assunto, assim. Mas antes ela ainda ficava... Daí, ela saiu assim, aí meu pai deu um tapa na mesa. Tu quer conhecer tua mãe? Nós vamos lá. Do nada. Eu tinha 30 anos, cara. Quer conhecer tua mãe? Tá, eu tenho uns papel ali guardado. Eu vou ver ali. Aí, pegou uns papel. Aí, outro dia, eu liguei pra ele. E aí? Passa aqui em casa. Ele tinha um papel da minha adoção, que era uma folha de papel ao maço. Tu lembra das folhas de papel ao maço? Sim. De coisa de colégio, né, cara? Das antigas. Hoje em dia, eu acho que é... Sei lá o que que leva. Tablet? Aí, nem se sabe, né? O meu papel ao maço. Cara, um pedaço, assim, a metade. Amarela já, porque tinha 30 anos, né? A folha. Escrito mão... Na mão. Tipo assim, eu, tal, 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 dou o meu filho para a família tal, no dia 8 de outubro, assim, 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 tal. E firmo, não sei o que. Não era nada jurídico, não sei o que, cara. Era clandestino a parada. E no final ali, tinha meio que um endereço, assim, é... Aí, o bairro que tu falou... São João? Acho que é, são... Onde é o Mevan, lá, cara? Eu não sei. Eu falei São João, porque tu falou João... São Vicente. São Vicente. São Vicente e tal, tal, tal. Aí, meu pai falou assim, ó... Nós vamos voltar lá. Se tiver a casa, alguma coisa, alguma coisa a gente vai descobrir. A gente foi. Cara, não tinha mais a casa. Demoliram e fizeram uma casa nova. Ninguém na rua, não sei o que. E, de repente, surge um pessoal lá que tinha meio que uma lanchonete. A gente conversando, o cara falou, ó... Meu pai perguntou, ó, você... Ah, casa tal, não sei o que. Ah, se mudaram as irmãs e tal. Tinha um monte de mulheres, eram tudo irmãs que moravam, não sei o que. Foram para uns quarteirões aqui da frente, uns foram embora. E a gente foi procurar elas, cara, quarteirão para quarteirão. Procurando. E aí, quando a gente tinha desistido, a gente estacionou o carro, assim, para... Na frente de uma manicure. E aí, o meu pai falou, cara, vamos ver mais aqui. E deu, então. Eu falei, ó, deu com isso aí, cara. Deixa isso para lá. Eu já tinha desistido, sabe? Aí, eu peguei, assim... Eu estava dirigindo. Botei a mão no... Eu lembro que eu botei a mão no volante e falei assim, Pô, Espírito Santo. Deu disso aí, então, né? Se tu quiser, tu faz a tua parada aí. Que eu estava já cansado, sabe? Desse assunto e dessa busca ali. A gente ficou manhã inteira, cara. O dia inteiro procurando pessoas que a gente nem sabia onde que estavam. E, cara, resumindo, meu pai bateu, assim, ó, em cima no carro. Me deu até um susto. Porque eu estava num bairro que eu nem conhecia. Tum, tum, tum. Ô, Gui. Sai aí do carro, dá um abraço nessa mulher que é a tua mãe. Então, eu falei assim... Tipo assim... Abri a porta do carro ali para ela. No meio da rua, cara. Dei um abraço nela no meio da rua. Tudo ficou embaçado. Eu nem vi se estava vindo o carro, mano. Não vi nada. No meio da avenida, da pista de rolamento ali mesmo? Não, uma rua mesmo. Uma rua paralela dessa. Mas foi no meio da rua. No meio da rua. Eu dei um passo, assim, ó. Dei um abraço nela. Olhei para ela. Cara, na hora conectou um negócio esquisito. Na hora. Eu vi semelhanças, assim, físicas também. Dei um abraço. Fiquei assim... A gente ficou assim, olhando no meio da rua. E ela falou... Meu, é ele mesmo. Eu falei... Quem é você? Tipo... O que está acontecendo aqui? Fui para casa. Falei para a Cássia e tal. E aí, a minha vida... Cara, dali em diante ficou muito diferente, assim. Parece que fechou um buraco em mim. Já o meu pai, ele tomou do rio e sumiu. Eu sempre quis falar isso, cara. Não foi comprar cigarro. O meu pai biológico, ele tomou do rio e sumiu, velho. Nunca... Mas a tua mãe biológica, obviamente, sabe quem é. É, mas... Eles eram um casal? Não, eles tiveram um caso. Foram na case, sei lá. Foram em algum lugar aí. Um caso. E ela não sabe de nada mais, assim. Tipo, também não quer tocar muito no assunto. E eu não forço a barra, sabe? Nunca mais ela falou com o teu pai... Não. Ela ia ser uma mãe solo, no caso, se... Ela já tinha uma filha. E por causa que os meus avós eram muito religiosos, sabe? De uma igreja bem conservadora. Ela tinha casado, tinha uma filha. Aí o cara começou a fazer feio com ela, bater, sei lá, fazer coisa errada. Se separaram, ela voltou para a casa do pai dela, que seria o meu vô, no caso. Com uma filha de quatro anos, cara. E aí o meu vô deixou isso avisado na placa. Sei lá, fiz uma placa. Naquela época era bizarro. Não vem mais para casa com o filho. Porque ela já tinha feito tudo, né? Uma parada não tinha dado certo. Eu não quero mais minhas filhas com filhos, sem marido em casa. Aquele negócio, né? E foi o que aconteceu. Ela voltou. Aí falaram, cara, vai ter que dar essa criança aí. Aqui. Depois a minha mãe biológica. É meio difícil falar isso para mim hoje, né? Mas tem respeito para caramba. Eu gosto para caramba de estar com eles, mas é um pouco esquisito. Ela me disse que eles se arrependeram antes de morrer e tudo mais. Tanto é que o dia que eu conheci a minha mãe... Os avós? Os avós, é. A minha... Eu falo, eu estou falando assim, minha, né? Porque é de sangue, mas, né? A gente não teve contato. Trinta anos sem nenhum contato. É a minha... E ela nunca quis saber de ti nesses trinta anos? Ela disse que sim, mas só que ninguém sabia, cara. Ninguém sabia como encontrar. Porque, assim, foi uma pessoa, uma amiga da minha... Amiga da amiga, tipo, da minha mãe, pegou a criança, levou para a minha mãe e ninguém viu nada. Outros tempos, né? Não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada, né, cara? É um carro. Mas a gente sempre estava perto, né? É meio louco isso também. Eu achando que eu era argentino, que eu estava no Iraque. Estava ali no São Vissa, velho. Eu sou dali, tem uns irmãos, pô. O Tiago, o outro que eu esqueci o nome. Descobriu o irmão também. O Tiago, o Rafael e a Andressa... Não é a Andressa. Alessandra. Alessandra. Eu sempre confundo com a Alexandra, mas é a Alessandra. Tenho três irmãos, cara. De sangue. E eu fui solo, né? Há trinta anos da minha vida. Depois que descobri isso aí. Foi massa pra caramba, cara. E foi uma experiência muito louca com Deus mesmo. Porque eu estava numa igreja, nem estava prestando atenção no culto, tipo assim. Estava prestando atenção numa senhora no meu lado, achando que era minha mãe ou que alguma coisa ia acontecer. E eu não fui pra lá com intenção nenhuma, sabe? E a senhora do teu lado era ela mesmo? Não era, não era. Só que isso é uma piraminha, né, cara? Eu acredito que Deus fala com as pessoas diferente. Não tem nada de religião com Deus, cara. Nada. Tipo assim. Ele não é religioso. Ele é espontâneo. Ele conhece cada um do jeito que cada um é, sabe? O ruim é que a gente quer botar dentro de uma xícara, dentro de uma caixa, dentro de... Falar, ó, é assim. Compre o meu curso, né? Porque eu vou te ensinar como falar com Deus. Cara, que loucura é essa? Acho que isso é loucura. Não tô aqui... Desculpa, eu tenho alguns amigos que fazem bem isso que eu acabei de falar, cara. Eu falei meio sem pensar. Não vou pedir desculpa porque eu já falei. Mas é que pra mim não cola isso. Entende? Por que eu tô falando isso? Todas as experiências que eu tive, nenhuma foi assim, ó... Pô, tal dia vai acontecer tal coisa. Não, vai lá e faz isso que... Ah, use o óculos do Guiho por sete dias. Entende? Talvez no meio do caminho aconteça. No terceiro dia, às vezes, a surpresa. Ou até depois. Mas eu não acredito que Deus é um negócio assim que a gente controle. Entende? Ele é incontrolável, cara. E aquela vez no culto, pra mim, aquela parada que tava rolando era ele, sabe, falando comigo. Me dando uma esperança que eu ia encontrar minha mãe, olhando pra aquela senhora do lado. Fui falar com a mulher do pastor, com a Iracy. Falei, comuniquei, fiz a minha parte. Cara, momentos depois, nem um mês depois, cara, eu conheci a mulher, cara. E foi, assim, uma doideira. Porque a casa que eu e o meu pai encontramos, que eu parei na frente, que eu te falei antes ali, nos nossos um milhão de ganchos e doideira aqui dos assuntos, nem era a casa dela. Era a casa da minha avó. Minha avó tinha falecido fazia um ou três meses. Eles estavam de luto ainda. E aí, tipo, minha mãe biológica tava ali também, um consolando o outro, trocando ideia. Porque ali era onde a galera se reunia ainda. E todo mundo falou que a véia morreu falando de mim, cara. E o menino. E o menino. E morreu. Então eu cheguei e tava todo mundo... Caraca, eu parecia, sabe, quando... Aqueles programas do Gugu, quando fecha a rua, fica todo mundo esperando. Teve um dia que eu fui lá, assim, que tava todo mundo me olhando, cara. Era uma... Toda a família mesmo. Eu me senti até um pouco... Foi mal. Até um pouco mal, assim, de tipo... Como assim, cara? Sabe? Mas todo mundo queria ver aquele gurizão lá que tinha sido, né? Sei lá, dado. Sei lá, que alguma coisa. Um dia a curiosidade bate e a consciência pesa também, né? Tudo isso. Mas... É... Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Já estamos uma hora falando. Temos todo o tempo do mundo. Cara... Temos que finalizar, pelo menos, essa parada do testemunho. Porque envolve tudo isso que a gente falou. Qual foi o momento que tu... Que houve a virada de chave, né? O encontro com Deus, não sei. Que em algum momento tu tava lá na rebeldia e de repente... Não, agora eu vou crer. Então, diante de tudo isso, teve um momento que... Eu namorei com uma pessoa, né? Uma menina. E que ela também curtia uns sons. Eu vou resumir, cara. Senão, é muita... Muita doideira. A gente mais brigava do que namorava. Era muito louco. Os meus relacionamentos, eles eram todos possessivos. Cara, posso falar pra ti e pra todo mundo que tá ouvindo. A maioria do que eu achava que era amor era posse. Então, eu tinha a mulher, no caso. A menina. Como uma posse. Não sabia o que era amor, tá ligado? Porque o amor, ele não espera as coisas em troca, né? Ele se doa. E até então tinha um relacionamento possessivo. Pra caramba, assim. Ruim, feio. Negócio, né? E uma vez eu cheguei na casa dela, ela tava ouvindo... No meio da playlist emo de cortar os pulsos que a gente fazia. Essas paradas mesmo. Tinha uma música que me encheu o saco, velho. Que eu fiquei assim, ó. Que... É isso. Sabe? Xinguei ela pra caramba. Tipo assim, meu, o que é isso? No meio das músicas e tal. E, cara, era uma música cristã. Em inglês. Que ficava repetindo uma parada. Quase um mantra, assim. E aquilo ali me irritou. E daí dias depois, sei lá, a gente terminava e voltava. A gente terminou, fui pra casa. E aí eu tava em casa. E, cara, essa época eu era... Era fundada em tudo quanto é loucura, velho. Tudo quanto é doideira. E eu fui pro escritório de casa pra fazer minhas doideiras. Era viciadaço em pornografia, cara. Meu, pode falar as coisas tudo assim, né? Claro. Eu já falei que tomava sangue, mas... Isso aí, né? O que é hoje em dia falar disso? É muito raso. Mas, cara, era triste o negócio. Bem triste. E aí eu fui... Cara, essa época... Igual eu te falei, o personagem... Eu dentro de casa... Eu era aquele personagem. Isso que era o ruim. Dentro de casa, eu andava com os meus colar, as minhas estrelas viradas, os meus negócios... Que eu achava que era do satanás, sei lá. Tudo que, sabe? Embora teve uma época que... Igual eu te falei antes, eu não terminei de falar disso, mas... É um... Teve uma época que eu fui ateu também. Foi onde eu montei a minha última banda. E aí... Com o Chesco. Eu não acreditava em nada, mas eu montei uma banda satanista. Mas eu não acreditava em nada. Sério mesmo, cara. Até que as músicas eram... Turn right, turn left. Tudo... Era em inglês ainda. Nem sei falar, mas o Chesco, meu brother... Ele é professor de inglês. Então eu fazia umas letras e falava... E aí? Ah, só muda aqui e vamos tacar. Tá, 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 tá. Massa pra caramba, sabe? Só que... Essa banda eu tava... Nesse período dessa banda eu tava namorando com essa menina. Então juntou tudo as coisas. Era uma doideira, velho. Pô. Sem pais. Incerto. Tudo incerto. Uma loucuragem. Aí a gente fazia um som também... Deu muito certo a banda, cara. A gente gravava em casa e... Pô. Saindo em trilha sonora de filme de surf do Brasil aqui. Bem massa. Nossa... A Lost patrocinava a gente. Tá ligado? Aquela marca? Uhum. De... Pô. Eu tinha patrocínio da Lost, né? Até um abraço pro Zé Edu, cara. O cara que me ajudou por muito tempo na Lost. Pô. Ele e a família dele. Nossa. A Gi e o Zé. Massa demais. Amo eles. A gente tá há muito tempo sem se falar também. Mas eu era um outro cara nessa época. E aí voltando numa dessas idas e vindas pra casa da menina lá... Cara, eu... Aquela música do meio... Me enchendo o saco. Cheguei em casa num sábado, tipo assim, sozinho. Igual eu falei, cara... Eu levava o personagem pra dentro de casa. Eu não era só na hora do rock and roll, sabe? Tipo, todo de preto. Cara, eu tava... Pra te ver, sozinho em casa, eu tava... Eu lembro a roupa que eu tava. Uma calça social. A gente usava umas calças social, tu lembra? Que às vezes mandava ajustar. Teve a moda das calças mais coladinhas, né? As skin. Uma calça social preta, só que era da Lost. Uma camisa que eu usava mais solta, assim. Toda cheia de umas caveiras e uns símbolos também da Lost. Só que era... Enfim, cara. Munhequeira preta. A touca. Eu usava a touca daí emo pra caramba mesmo. Só que eu acho mais até hoje, cara. Aquelas que encaixam assim e fica pra trás um... Meio de duende, né? Sabe? Fica um negócio assim pra trás. Aham. E eu usava, cara, uns colar, umas paradas de magia. Eram umas paradas que eu nem acreditava mais. E eu tava usando ainda. A minha aliança, na época, era de... Eu tinha uma que era um pentagrama virado. E a outra era duas caveirinhas junto. Tipo assim. Porque eu amava mais a morte do que a vida. Entende? E eu tava sempre apontando pra ela. Eu tô preso aqui, cara. Tu tá sentado no fio. Ah, agora deu. É. Alguma coisa. Agora estou liberto, graças a Deus. E aí, cara... Chego... Chego na frente do computador. Ligo o computador. Eu vou... Ia fazer as minhas doideiras. Me deu vontade de ir atrás pra ver no YouTube, na época. Quem que era aqueles caras que enchiam o saco? Sabe? Como assim? Aquela música que eu escutei e que, pra mim, tava por acaso na playlist. Lembra os pendrives que a gente... Era um pendrive que botava na TV? E aí, aquela tela azul e as músicas ali. Ela tinha feito isso. Só que no meio tinha uma música que era gospel. E eu acho que nem ela sabia, cara. Entendeu? Que a gente sofria junto. Só que era o sofrimento do mundão, né? As doideiras e tal. E aí, aquela música me chamou a atenção. E um dia que eu tava sozinho em casa. Aquela música que eu ouvi na casa da minha ex-namorada, no caso. Me chamou a atenção. Eu fui pra... Eu tava um sábado sozinho em casa. Eu fui pro meu home studio, escritório de casa. Fazer minhas doideiras. Aí, quando eu liguei o computador, me deu curiosidade de saber quem que eram os caras. Ou as minas, não sabia o que que era. Uma galera cantando junto. Aí, eu fui... Era Setafire o nome da música. Acende um fogo. Aí, eu botei Setafire. Aí, começou... Setafire. Não é isso aí. Aí, fiquei procurando. Setafire. Um monte. Porque não era conhecida, saca? De repente, encontrei... Cruzei os braços. Falei, cara, quem que é esses caras? Aí, começou... Setafire down in my soul. Daí, no lado, tinha assim, ó... Setafire com legenda. Aí, eu botei... Eu sei bem pouco. Eu sei inglês, mas pouco. A gente é meio preguiçoso. Eu prefiro botar na legenda, sabe? Aí, botei ali... Acende um fogo, não sei o que. E, cara... Aquela música ali começou a... Dar um... Foi como... Cara... Um canal, assim... Sei lá... Um catalisador ali que ia... Sabe? Sei lá... Endurecer a resina. A liga, digamos assim. Aquela música. Rodando, rodando. Eu comecei... Eu vou te falar o que eu senti, bro. Quase derrubei aqui. Eu comecei a sentir um cheiro, velho. Como se fosse da minha família. Só que, ao mesmo tempo... Eu lembrei da galera da igreja. Que eu não tinha afinidade nenhuma. E me veio... Uma vontade, bro. Uma parada, assim... Que eu não consigo explicar. Eu vou ficar aqui... Eu ia ter que... Não tem como explicar, cara. Sentir alguma coisa que eu não tenho como explicar. Sei lá... O estado... Estado de epifânia que falam, sabe? Quando muda alguma coisa na mente. Aquela música tocando. Aquele significado entrando pelo meu ouvido. Pelos meus olhos. As letras também, cara. E eu comecei a ficar cheio, cara. De alguma coisa... Eu lembro que eu falei assim... Não... Na minha mente. Não acredito que eu vou chorar vendo esses idiotas, velho. Uns hippie, cara. Eu não era da galera hippie. Eu era punk, tá ligado? Uns cara hippie com as bandanas com as mãos pra cima aqui, ó. Set up high now in my soul. Qual cara o nome da banda? Qual era a banda? United Persuid. Eu não sei se é assim que fala. United Persuid. É tipo... Galera lá do Will Regan. De fora da gringa. É uma galera tocando junto. Sabe? Unidas. Unidas. E a música toda fala... Acende um fogo no meu coração. Que eu não possa conter. Que eu não possa controlar. Quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Deus. Só isso. E cara, aquilo ali me pegou... Quando eu vi, eu tava de joelhos. De joelhos, cara. Sozinho em casa. E eu senti... Como se fosse uma luz dessas aqui de cima. Me iluminando, velho. Isso é coisa meio doida. Meio mística. Não acredito em nada disso místico, assim. Sabe? Que... Ah... Por negócio aparente. Já acreditei. Até nas minhas épocas doideira mesmo. Mas, assim... Eu sentia, cara. Um negócio, assim, ó. Vindo daqui, assim, ó. E me iluminando realmente. A minha... Assim, me pegando. E eu fiquei de joelho. Eu só chorava, cara. Só chorava e falava... Perdão, Senhor. Eu nem sei o que... Pra quem que eu tava falando direito. Não entendi nada. Até tem gente que fala... Ah, mas não poderia ser Buda, pô. Que te iluminou. Poderia ser os extraterrestres que estavam te abduzindo. Poderia, só que... O que eu senti, saca? Foi Deus, velho. E Jesus, sacou? Que pra mim é a mesma coisa. É meio doido, né? Tem gente... É doido falar isso mesmo, né? Mas pra mim foi isso, cara. E eu fiquei ali botando... Pra repetir a música. Sem propaganda aí naquela época. Era muito... Sem propaganda, cara. Chorando igual meus filhos. Que época que era isso? 2012, cara. Novembro de 2012. Dia 3 de novembro. Doze anos já. Quase. Dia 3 de novembro de 2012. E, cara, ranho caindo, sabe? Aquele choro de... Parece que o cérebro derreteu. Eu pra mim, eu tava... Meu cérebro, vai vir um cérebro novo. Aquele choro de... Cara, de libertação. Eu lembro que eu comecei a tirar minhas paradas, assim. Anel, esses negócios tudo, sabe? A fantasia. Falei, cara, o que eu tô fazendo comigo? Meu Deus. Eu acho que... Enfim. E... E levantei e liguei pra única pessoa que eu tinha contato, que era da igreja, que era o Chechel, velho. Não sei se tu chegou a conhecer, mas... Sim, conheço o Chechel. É? Abraço, Chechel. Checha. Anderson Kuhn. O Checha. O Chechel. Eu tinha o contato dele, o único que eu tinha. Era a batera do Rodolfo na época. É, liguei pra ele, falei... Ele me atendeu meio esquivando, assim, porque eu era muito doido, cara. E a galera tinha medo. E eu era muito irônico e sarcástico. Que é um dos negócios também que tem nessa galera. Né? Por causa que a gente... A gente não consegue se aceitar. A gente fica palhação pra ser... E aí? O Anderson Wiles. Sabe? Aquele negócio... Um arquétipo. E aí? Quer ser aceito. Então a gente faz muita brincadeira. Eu fazia muito. E as pessoas não sabiam se eu tava falando sério ou não, cara. Tanto é que eu falei pra ele chorando, com o ranho escorrendo aqui. Porra, bro. Eu preciso ir pra uma igreja. Eu não sei, cara. Aconteceu uma coisa muito doida aqui, velho. Pô, Jesus apareceu aqui, velho. Ele falou... Tu tá maluco, cara? Tá usando alguma coisa? Tipo assim... É sério, Gui? É sério? Ele me perguntou o Vara. Eu lembro que ele era mais sério, assim. É sério mesmo, cara? É sério mesmo? Bro, por favor. Eu sozinho em casa. Me ajuda, cara. Ele tava tão cabreiro comigo, porque... Eu já tinha tentado... A galera já tinha tentado fazer alguma coisa comigo. Me arrastar pra algum lugar do bem, sabe? E não dava, cara. E eu acho... Acho, sim, que quando Jesus apareceu na minha vida, em 2012... Ninguém mais acreditava. Sabe? Ninguém mais acreditava. Nem eu mesmo, cara. Até a minha sombra, às vezes, sumia de mim, no escuro. Óbvio, né? É brincadeira, né? Pra quebrar um pouco a seriedade. Mas... É... Viagem, né? E aí, o que acontece? Ele falou... Ele tava tão cabreiro comigo que ele falou assim... Então, amanhã eu passo aí. Eu falei... Cara, não tem como tu vir aqui hoje ou sei lá, me ajudar, velho? O que eu tenho que fazer? Ele falou... Só hora, velho. Amanhã eu tô aí e a gente vai num lugar massa junto. Aí, eu fiquei... Cara, eu nem lembro se eu dormi ou não, velho. Eu fiquei assim, ó... Esperando o Checha chegar lá pra gente, né? Pra ele me levar pra algum lugar. Ele me levou pra uma igreja. Onde eu tive um primeiro também... Qual foi a igreja que ele te levou? Pra igreja, na época, Mangue. Ministério Apostólicos Nascido para Governar. Você levou ao Balneário? Era indo... Na entrada de Camboriú, onde tinha um cinema ali. Não tem mais. Ah, eu sei. Mudou pra outro lugar. E aí, ali, eu tive grandes experiências de, assim... Simples, sabe? Cara, eu não queria saber... Eu não... Por isso que, às vezes, eu... Pô, a galera não entende, sabe? Mas... Cara, eu fui pra Jesus, velho. E aí, começou algumas lutas na minha vida em questão de... Pô, tem-se que congregar. Tem-se que não sei o quê. Tem-se que não sei o quê. Eu sempre fui... Cara, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Só que, assim, ó... Só me deixa com Jesus, sabe? E aí, tanto é que eu fui batizado. O Chechel tava junto na água, sabe? A gente... Pô, a gente foi num... Eu quase morri de hipotermia no meu batismo, cara. Porque era... Tava meio outono. E era água de cachoeira. Aí, o pastor Betinho, lá do Mangue, que me batizou junto com o Chechel. E... Eu quase morri congelado. Que daí escureceu, batizei... Ah... Beleza, agora tô batizado, posso morrer congelado. Mas, cara, foi... Mas foi uma coisa de convicção, assim? Não, chegou um momento que tu... Pô, mas será que eu não tô viajando? Qual o sentido? Sei lá, de repente... Tu pensa assim, eu fui emocionado demais. Daí, depois, refletir, trocar ideia. Até amadurecer, entendeu? Porque... Porque... Imagina que não foi assim, de uma hora pra outra. Pum! Agora... Agora tô com Jesus. É, teve uma... Teve uma... Uma transição aí. Sim. Começou... Nesse dia começou, né? Foi onde eu recebi realmente um... Pra mim... Um renovo. Eu fui resgatado, cara. Eu tava... Eu tava afundando. Se fosse ilustrar aqui. Eu tava afundando. Sacou? Alguém me ajude e tal. E ninguém podia me ajudar, cara. Na real, ajudar até podia. Mas salvar não dava. Entende? Eu tava me afogando em mim mesmo, cara. Eu era cheio de mim, velho. Cheio de si, entende? Meu ego. Minha banda. Meu não sei o quê. Minha namorada. Virando... Aí, essas pessoas podem ver. Realmente, elas... Sei lá, cara. Se jogam de algum lugar. Se atiram. Porque estão cheios de si. Não tem... Ninguém pode me salvar a cara. Mas Jesus pode. Não é igreja. E eu não tô falando contra a igreja, sabe? Tem um monte de pastor e amigo, velho. Um monte. Um monte. Mas, assim... Não é a igreja. Entende? É Jesus, velho. E ele de verdade. A parada... Pra mim, né? Não tô aqui falando é só isso. Não sei o quê. Cara, isso é experiência minha de... Vai dar 12 anos, tu falou? É de 2000 e... 2012 e 12 anos. É, né? Então, são 12 anos. Se eu durasse 3 anos nessa parada, tava bom. Eu lembro que eu tinha tanto medo, já que tu falou de transição. Que eu tinha um tanto medo de... Será que é verdade? Porque tudo que eu começava, cara. Tudo e... Isso aí, todo mundo que tá assistindo, que vai assistir, que me conheceu antes também, sabe que eu era assim. Tipo, banda. Irmão, não falei todas aqui porque ia ficar feio, mas assim, ó. E troca o nome, não sei o quê. E troca a vocalização. Não, não. Agora eu quero outra coisa. Vai surfar e daí eu ia andar de skate. Então, tem uma galera que não botava fé. E tem uma galera que ainda nem bota fé. Tipo assim, ah, o Guia tá... Daqui a pouco ele volta pra sei lá o quê. Não tem como eu voltar. Entende? Porque eu não fui pra outro lugar. Isso é muito louco, sabe? Ele veio, cara. E aí é outra história. É tipo assim... Eu vivi algo tão... As minhas piras até com drogas, cara. Pô, de orar, velho. E ficar chapadão. Sem usar nada. Chapadão. O meu pai me pegar aqui, ó. No meu moletom. Tipo assim. E me erguer, cara, do chão. Achando que eu tinha desmaiado de sei lá o quê. Enquanto a gente tava orando junto. Eu tive grandes oportunidades de... Porque eu maltratei muito os meus pais. Mas eu tive grandes oportunidades. E ainda tenho, né? Estão vivos. Mas de... De remir, sabe, cara? Então a gente orou muitos anos juntos. Hoje o meu pai tá um pouco... Tá com um pouco de... Eu não gosto de chamar de doença, sabe? Mas tá mais velho. Tá com algumas debilitações. Não consegue andar direito e tal. Então a gente já não faz... Assim, a gente ia pras montanhas orar junto. Eu e ele, cara. De noite, às vezes. E uma das vezes, cara, eu caí assim, ó. E ficava chapadão, velho. Então foram anos... De transição. E eu acho que ainda é. Sabe? Eu não acho que eu cheguei a algum lugar, cara, ainda. Tipo assim, ah, já conheceu. Eu... Cara, pra mim, ele tá aqui. Sacou? Pô, só que assim, eu tenho convicção, tenho fé. Tipo, não é essas paradas que a galera vende na internet hoje em dia, sabe? De, ah, a minha vida é real, cara. A galera que vai lá em casa sabe. É a vida real. Ah, tinha um barulhinho? Não, era aqui o meu. Tá zumbindo. É o Terra. Bota o Terra. Mas vai com o barulhinho mesmo. E aí... Eu tô nessa transição ainda. Entende? Só que... Há 12 anos na transição? É, cara. Tipo assim, se fosse falar... Porque eu acredito, assim... É melhor eu estar no caminho do que eu achar que já é. Sabe? Claro que... Agora ficou pior. Claro que já é. Tipo assim, pra mim, já é, cara. Não tem volta, sabe? Daqui... A única coisa... E eu te falo... Falo pra minha esposa isso quase sempre, velho. Nem a música, que é uma coisa que eu grande gosto. Muito gosto. Ela não é maior do que a minha parada com Jesus. Nem a minha esposa, velho. Nem os meus filhos, tá ligado? Que eu amo demais. Pra eu ter filho é milagre, cara. Eu não pegava criança no colo. Eu achava que as crianças eram extraterrestres. Eu olhava um filho e alguém falava... Tá vindo na tua direção. Eu cruzava o braço e falava... Tira isso daqui, cara. E tu sempre quis ter vários filhos? Tá louco? Nunca? Nunca. Não, sempre eu digo depois de casado. Então, eu casei, achava que não ia ter. Achei que talvez eu nem podia. De tanta doideira que eu fiz na vida. E aí até pensei e brinquei em falar... Ah, talvez a gente adote um quando... E de repente, cara, a gente fez o primeiro sem... Nossos filhos nenhum foi combinado. Ah, vamos fazer tal dia, sabe? Tal hora. Não, foi... Aconteceu os três. E quase o quarto. A gente perdeu uma gestação. Mas foram acontecendo. Só que, cara, quando veio o primeiro, velho, eu tinha certeza que eu fui feito praquilo. Embora eu passei, tipo, uma bad no meu primeiro filho. Mas aí é outro podcast. Eu já terminei de falar do testemunho? Não, acho que já... Não sei se tu teria algo mais a complementar, mas... Mas eu entendi ali que foi do nada. Praticamente tu foi puxado. Eu tava... Tô aqui. Oi, tô aqui. Cara, tava tudo certo em questão, assim... A minha banda tava massa. A gente ganhava pra fazer som... Pô, pra fazer rock, cara. Em balneário, ganhar. Ganhava roupa, cara. Ganhava... Ia fazer uma apresentação, ganhava ali 200 pilas, às vezes. Quem é que pagava? Às vezes a Lost, que era um patrocinador. E às vezes os botecos, os lugares que a gente tocava. Sabe? Porque parece que aqui, músico, principalmente roqueiro, não tem... Normalmente tem que pagar pra tocar, né? Sim. Por isso que eu digo. A gente teve uma liga, entende? Eu brinquei ali com os negócios do mal também. Teve uma projeção. Galera do surf abraçou a causa. Tinha muita galera do surf. Na época, a galera mais radical gostou dos sons. Botou em trilha de filmes na época e tal. Então, foi ganhando projeção. E quando começou a subir, começou a sair o avião do... Digamos assim, se fosse ilustrado assim. Já tá saindo o avião pro voo, a banda, sabe? Quando começou a querer decolar, Jesus me pegou. E tu tava na banda, então? Tava. Tanto é que o outro dia, tipo assim, eu fui lá na casa do Batera. Falei pra ele. Eu lembro que a mina dele, na época, até, tipo, olhou pra mim. Falei, tu tá de brincadeira, né, velho? Ficou indignada comigo. Porque a gente era rock and roll. Porque tu pediu pra sair da banda? É, eu falei, cara, não tem como mais eu... No dia seguinte que aconteceu a tua experiência? Acho que uma semana no máximo. Porque a gente tava com muitas coisas engatadas, entende? Todo dia eu fazia um negócio, cara. Pra banda, pra Lost, pra... Enfim. Nesse sentido, nesse mundo que eu vivia ali. E não dava mais, cara. Porque eu... Não é que eu me via assim, pô, agora eu sou um cara certinho. Não é isso. Mas eu tinha que ter, tipo, uma desintoxicação mesmo. Porque não tinha como casar os negócios, entende? Que não tinha, cara. Outra coisa, eu não queria saber de mais nada, cara. Até hoje. Às vezes é muito louco estar falando isso. Porque, pô, acabei de lançar... A gente acabou de lançar uma música com o Rodolfo, né? Pra mim, uma das maiores referências, tipo, no Brasil. E no mundo. E, cara, poucos dias antes eu quase desisti do lançamento. Por quê? Cara, eu olhei e falei... Eu ia fazer música, bro. Eu gosto, sabe? Mas, assim, o que eu mais gosto é de Jesus, velho. É meio estranho, saca? Mas é... Pra mim, é a coisa mais massa, cara. Que é um intelecto. É uma coisa... Que eu não toco, entende? Não de instrumento. Mas, beleza. Que eu não toco, assim, física. Que a galera fala, pô, tá doidão mesmo. Só que, cara, é uma doideira tão massa. Que eu não consigo... Eu vejo, pô, por que eu tô fazendo isso? Qual é a minha intenção, sabe? Eu me... Eu me policio, digamos assim. Eu... Não sei se é essa palavra, mas, sabe? Eu busco em mim esse... Cara, será que eu não tô fazendo doideira? Não é eu só querendo fazer música, não sei o quê. Eu quase desisti, cara. De... A minha mulher sabe dessa crise, digamos assim. De poucas semanas atrás. Porque, cara, não faz sentido pra mim fazer um negócio, sabe? Só que, claro... Pra mim, o Rodolfo é uma pessoa de... Cara, uma referência, sabe? Eu vejo o Jesus na vida dele. Não tô falando em questão de música. Tô falando em questão de... De pessoa, entende? E, cara, quando ele aceitou a gente fazer tudo isso, eu vi assim, cara, não. Eu vou honrar também com isso, sabe? E talvez seja até eu mesmo do passado querendo voltar e falar, ah, para com as paradas. Para de novo, entende? Até tem um amigo meu, o Vitor Pradela. Conhece o Vitinho? Sim. Quero trazer ele aqui. Entra em contato com o 999... Meu amigaço. Cara, professor. Eu chamo ele de professor. Conheci ele também na época que o Rodolfo tocava... Ele tocava com o Rodolfo. Lá na minha época da conversão, 2012, 13. E a gente virou amigos. Ele me dá os toques de guitarra. Ele que me dá os caminhos, cara. Faz o som por aqui em questão de timbres. Eu não sei o que é timbre, cara. O que é pedal. Ele que me apresentou o fuzz, velho. Não, o teu som é fuzz, Gui. Pô, da onde que... Conhece tal coisa? Não conheço. Não conheço. Conhece a guitarra tal? Não, não conheço nada. Ele que é o professor. Ele que me dá as direções. O que eu estou falando do Vitinho agora? Por que eu estava falando antes do Rod? Eu ia desistir. O Vitinho é um cara que tem um HD com as minhas coisas. Ele baixa tudo que eu coloco. Quase tudo, né? Não tudo, mas... Que eu coloco no ar, assim, no YouTube. Porque ele fala... Eu sei que tu é doido, velho. Tu vai tirar do ar qualquer hora. E eu faço isso. Às vezes eu olho e falo, ah, cara, quer saber? E aí eu vou lá. E agora eu estou... O Giro nasce disso. De, assim, eu vou persistir. Eu vou persistir porque eu tenho que deixar mensagem através disso para tal pessoa. Tal galera. Eu sei que não é o mundo, entende? Eu estou bem... Eu estou ciente de algumas coisas. Tipo, assim, desse projeto Giro, né? Para a gente entender isso do Giro, entender o significado que era que tu fazes, qual é o significado e tudo. Mas porque antes eu te conheci por Gui Matias. Aí, quando tu esteve aqui no estúdio, acho que foi ano passado, retrasado, não sei, tu estava como Gui Bem. E, pô, eu lembrava de ti, mas eu falava, cara, esse nome não é o nome que eu lembro. Daí eu consegui lembrar que era Matias. Mas o nome estava, para mim, não era Bem. Aí eu ficava tentando imaginar o porquê que ele botou Bem, né? Bem 10? O que que era? Todos os meus filhos são Bem. Mas Bem é... É sobrenome. É sobrenome mesmo. É, só que é um sobrenome que a gente deu para os nossos filhos. Então, tipo assim, o meu mais velho, Iron Ben Matias. E todos são. Vitara Ben Matias, Solara Ben Matias. A gente colocou o Ben no meio, porque as gerações passadas minhas eram o nome dos nossos pais. Eu tenho o nome do meu pai. Na verdade, meu nome é Guilherme Arnaldo, velho. Então, tudo bem, gente? Algumas pessoas sabem disso. Então, para não continuar essa saga desse negócio, a gente já... Vamos quebrar esse negócio. Ia ser Iron Guilherme. Não. Mas aí a gente entendeu assim, cara... Eu acredito, né? Isso é uma crença mesmo. Eu acredito que as palavras têm muito poder. E ainda mais quando a gente acredita nelas, né, cara? Não só fala, mas acredita. E a Bíblia, né, cara? As coisas de Deus, assim, que a gente conhece, tem muito desse negócio de significado e tal. E o Ben vem de bem-aventurado, sabe? De realmente, assim, ser uma bênção e tal. Então, o Iron não era para ter nascido. Então, assim, ele ter nascido já foi um milagre, foi uma bênção. E, cara... E bem também de bênção. Né? Aí, ó. E aí, uma das coisas que eu lembro que eu falava, o carinha estava na barriga, cara. Mexendo. Eu botava a mão e falava, cara, tu vai ser um cara bem-aventurado. Tu vai ser um cara forte. Tu vai ser não sei o quê. E, cara, é doido, porque quase tudo que a gente falou, e outras pessoas também profetizaram, digamos assim, ele é, cara. E aí, veio a segunda filha. Eu falei, cara, todos vão ter. E todos. Até se tiver adotado, eu vou dar um jeito de botar no meio. Porque, assim, eu não quero que eles sejam, tipo... Meio louco isso, mas que tenham... Que carreguem o meu sobrenome, o sobrenome do meu pai, entendeu? Eu quero que eles carreguem o sobrenome deles, das paradas, tipo, as experiências que eles vão ter a partir desse momento, sabe? Com Deus mesmo, com Jesus. E vai e flowa, cara. Não olha mais pra trás, sabe? Então, eu fiz isso no Giro. O Giro, na verdade, tem muita coisa que ainda é do guia adolescente, cara. No Giro. A boina, essa boina que eu estou usando aqui, pô, o meu vô usava boina. Aí, a galera fala, ah, Pink Blinders, né? Ah, não sei o quê. Um tiozinho aí, o carinho que fala sobre ser homem, não sei o que, na internet, que só usa boina. Eu não sei o nome agora. Porque a gente se julga e fala de todo mundo e sempre tem uma referência e tudo bem, tá tudo certo. Só que, assim, pô, em 86 nasci, lá por 90, o meu vô já estava com a boina dele e eu já sabia. E ele me deu uma boina, inclusive, sabe? Ele é de descendência italiana. Então, assim, tem autoridade pra falar de boina, né? Me de usar. Ah, eu achava uma coisa de velho. Só que eu fui ficando velho também, né? Velho e, assim... A gente brinca, né, gente? Que a gente é tudo eterno. Mas, assim... E ele me chamava, por ele ser ainda descendente de italiano e é mistura com alemão ainda, ele falava, né? Falecido. Falava Ignacio o nome dele, tem um G no meio. Ignacio. Ele falava o brasileiro bem enrolado. E ele nunca me chamou de Guilherme, Gui. Ele me falava... Ele chamava eu mais ou menos assim, ó... Ô, Guinho! Quase isso, cara. E, às vezes, eu escutava Guinha. Às vezes, eu escutava Guinho. Às vezes, eu escutava Guinho. O negócio, sabe? Esse negócio meio enroscado, assim. Então, a boina, cara. O nome. E até o lance de... Pô, ele foi o primeiro da minha família, se não o único. Ninguém botava fé em música comigo. Entende? Queriam que eu fosse, sei lá, veterinário. Que eu tinha tudo quanto é bicho. Eu criava rato em casa, cara. Tipo, hamster. Esquilo da Mongólia. Esquilo de tudo quanto é lugar. Cobra, velho. Tudo. Igual eu te falei, tive um morcego. Então, até eu achei que eu ia ser veterinário. Mas, aí... O meu avô foi um dos primeiros ainda vivos. Quando ele estava em balneário, até... Ele dormia algumas vezes lá em casa. Ele estava já doente e tal. E aí, ele falava pra mim. Por que tu não pega tovolon? Boa nas costas e vá pra São Paulo? Por que aqui não dá nada? Não sei o quê. E eu, pô, nunca tinha ido... Não lembro. Não tinha ido pra São Paulo ainda. Nem sabia o que poderia acontecer lá ou não. E... E essas coisas... É muito afetivo, sabe, cara? Pô, não é o meu avô... Ah, não é o meu avô de sangue ou sei lá. Não é o meu avô. Cara, é o meu avô, velho. Entende? É o meu avô. Ah, não gostava muito. Cara, palavra de avô e de pai é muito forte, cara. De mãe, de vó também. Quando não se tem, sabe? Mas, pra mim, cara... A autoridade mesmo do homem, quando se tem ele presente, era muito forte, cara. E ele falou isso até hoje, entende? Então, é até um jeito de homenageá-lo, mesmo ele não estando, sabe? E também tem o propósito do Gui de guitarra, né? Que é uma das coisas que hoje eu faço. De rock and roll, sacou? E de toda essa transição que eu tô vivendo. Até chegar ao que é perfeito, digamos assim. Então, basicamente é isso. E, cara, eu queria um nome curto, artístico. Eu achava que Guilherme Matias ficava muito sertanejo universitário, sei lá. Ou gospel, até. Ou dois caras, né? Tem o Guilherme e o Matias. Matias e tinha uma dupla antiga boa, né? Como é que era? Mato Grosso e Matias. Nada, né? Tem o Marcos Almeida aí. Tem algumas personalidades e tal. Mas eu queria algo diferente, porque também eu ainda sou um pouco esquisito em personalidade. o que é meu, sabe? Mesmo nasci de novo, a gente fala disso, né, cara? A gente vive isso. Só que tem coisas que, cara, eu tentei botar o terninho, ficar, sabe? Mas não adianta, cara. A personalidade é personalidade. Eu posso estar de terno, ainda vou ser essa coisa, sabe? Vou ser a mesma coisa. Então, sobre essa parte, foi mais ou menos isso. Entende? E tem gente que fala, pô, tu quer ser... Tu quer ser autêntico demais, quer se achar, quer se aparecer. Cara, eu não me acho nada, velho. Eu fui achado em Jesus, entende? Então, me acho nada. Eu sei muito bem as minhas limitações. Até onde eu posso, até onde eu não posso. Aonde eu tremo pra fazer alguma coisa, onde eu não tremo, sabe? Isso eu sei muito bem. Só que não adianta eu fazer o que eu faço também sendo qualquer coisa. Aí eu prefiro não fazer. Entende? E esse teu projeto aí surgiu com qual ideia? Ah, vou lançar um álbum. Vou lançar uma música a cada tantos dias, tantos meses. Como é que veio? E até a participação do Rodolfo nisso tudo. Sim. Vamos falar sobre esse teu projeto musical. Depois dos comerciais ou agora? Agora. Quer uma paradinha pra ir no banheiro? Não, não. Eu só tô brincando. Não, porque de repente... Eu sei que depois que passa uma hora, a galera fica com vontade de... Já passou uma hora? Deve ter passado quase duas. Uma e meia. Uma e meia, duas horas. Estamos chegando ao fim. Mas assim, vamos lá. Cara, eu realmente fui pra São Paulo. Mas não foi o violão nas costas. Botei uma guitarra no case, levei pra não deixar em banheiro, porque é uma Fender Jaguar. Então não é uma guitarra pra deixar em qualquer lugar. Levei junto. Mas eu fui com propósito em 2020 pra São Paulo. No meio da pandemia. O pós-pandemia. 2021, acho que foi, então. Na verdade... Cara, eu tinha que falar com a Cássia agora, porque... Quem te levou pra lá foi teu concunhado? Foi. Conhece? Ele ia vir. O Junior Neves. Ele ia vir agora comigo. Pra quem não sabe, o Giro é concunhado, né? A sua cunhada é casada com o Junior Neves, que é o cara do branding. É isso aí. Então, fui pra lá. Trabalhei com ele lá também, né? Trabalhei com toda aquela galera do brain, dessas paradas da internet. Tu chegou a trabalhar no meio ali da plataforma? Tem que falar essas paradas? Conheceu o Pablo Marçal? Eu trabalhava pra ele. Quem me chamou, na verdade, foi o Marcos Paulo. Marquinhos. E a gente andava tudo junto ali, cara. Eu, Marcos, Paulo, o Pablo, o Junior. Tinha mais quem? Tem o Rafa Raio. Deixa eu ver mais quem. Daquela época, ó. O Tássio, o Nézio. Essa é a galera aí que a gente andava junto lá. Tava na frequência dos caras, hein? Tava tentando. Porque a galera anda muito rápido, né? Acelera demais. E pra mim, que sou daqui, né, cara? Tipo, foi puxado. Foi puxado. Eu fiquei dois anos quase lá. Aí trabalhei um ano e pouco. Acho que foi na plataforma internacional. E não ia mais mexer com música, cara. Nunca mais. Mas eu fui pra lá justamente pra... Cara, acabou esse negócio de música. Mas tu foi pra mudar a vida profissional também? Isso. Também. Tipo assim, agora deu de música. Vamos prosperar. Como se fala, né? Vamos prosperar. Vamos fazer os negócios. Os foguetes voais. Esses negócios todos aí. E, cara, algumas coisas aconteceram, né? Só que, ao mesmo tempo, eu fui entendendo que a gente foi se perdendo, né? Tu não se encontrou nesse negócio da frequência acelerada? Eu acho que eu me desenvolvi em questão de ajudar as pessoas quando eu palestrava sobre realmente branding, naming, né? As partes de marcas, design, que o Júnior me chamava pra dar uma ajuda lá, digamos assim. Ah, ia ser engraçado. Eles chegaram de surpresa hoje lá em casa. O Júnior e a Keyla. Ah, eles estão aqui? Sim, eles chegaram de surpresa. E aí eu falei, ó, vou no podcast hoje, vamos lá junto e tal. Só que eles estavam muito cansados, foram pra casa descansar. Voltando. E, cara, uma frequência muito louca, ser antes de... fazer antes de ser, entende? Tem muita gente que dá certo. Pra mim, não deu, cara. Tipo assim, pra mim foi... Foi... eu paguei pela experiência. Minha mãe sempre fala essas coisas. É, se não deu certo, pelo menos pagou pra aprender. Eu quase fui social mídia do Pablo Marçal. Ah, é? Porque o Júnior me chamou também. Falou, cara, tu tem uma oportunidade aqui de social mídia. Sim. Tu quer? Eu falei, tá, beleza. Ah, me chama depois que agora eu tô ocupado. Aí eu chamei, nunca mais. Daí eu acho que ele botou a Keyla na parada. Ah, o Júnior é meio doido pra responder. Até eu, cara, às vezes. Tanto que depois, acho que foi a Keyla que virou a social mídia e fez o que aconteceu lá e tal. Mas isso era de 2019 pra 2020. É. Então eu acho que foi em 2020 ou 21 que a gente foi pra lá. Eu sei que eu passei duas plataformas. Eu comecei em uma, aí a gente já mudou pro outro prédio. Aí eles compraram um prédio lá, fizeram um negócio doido. Aí começou um resort também. Aí eu ia lá ajudar também. Foi, cara, um momento massa pra caramba. Foi incrível. A gente teve vários momentos muito legais. Com todos eu tive... Com todos quase ali da galera mais em destaque, eu tive momentos legais, cara. Sabe? De fora das câmeras, fora de todo o marketing digital. São pessoas, cara. São humanos. Tem erros e acertos, todos, entende? Erram também. Mas foi um momento que eu não tava pensando em música. Só que aí na casa do Júnior lá... Quer me perguntar alguma coisa aí? Não, pode continuar. Na casa do Júnior lá, ele morava numa big casa lá de 50 mil cômodos e não sei o quê. Aí ele comprou um... Na Faville? Aí ele comprou um piano lá, que era sonho, não sei o quê. Aí eu lá de boa, chega um tal de Ananiel Eduardo. Não sabia quem era. Aí o Júnior falava... Pô, cara, esse cara aí é o maior compositor de música gospel do Brasil e não sei o quê. E eu nem aí, cara. Tipo assim, pô, e aí? Esse cara não é o cara da música do... Não lembro. Voz de Muitas Águas não, Águas... Ah, não sei. É uma das... É quase todas, cara. É um que o Pablo Marçal sempre toca lá. É, é. É quase todas as músicas, tipo, estouradas, assim, a composição dele ou produção dele. E, cara, eu não conhecia, né? Eu não sou muito ligado à música. No geral, cara. Se hoje a galera fala... Qual banda tu conhece? Cara, eu quase não conheço banda, quase não conheço artista. Eu sou meio fechado pra isso. Desde aquela época. Tanto é que eu fiquei três anos ouvindo a mesma banda, cara. Eu não ficava ouvindo a banda nova. Eu não queria saber da banda nova, sabe? Acho que é uma coisa até mais das antigas, isso. Mas aí chega um cara pra afinar o piano que o Junior tinha comprado. E quem era o Ananiel Eduardo? Eu tinha lançado uma música um ano antes, em 2019, com Nossa Toca. Grande amigo meu também, Jiba Moujin. E a Pri também conhece a nossa toca aqui de Balneário e tal. Conheço com a Jiba. E voltou o Shadden. Isso aí é terra, cara. E aí, eu tinha lançado uma música que ficou na gaveta por muito tempo. Aí a gente lançou em 2019 e tal. Chamada Vida. Como o Guilherme Matias, sertanejo e tal. Não era sertanejo. Mas assim, e aí o Ananiel, só que cara, deu 2020, 2021, acabou tudo. Não quero mais esse negócio e tal. Fui pra São Paulo. O Ananiel chega lá pra afinar o piano. Na casa do Junior já em Alphaville, 2021, acho que era. Afinou. Tocou pra caramba, meu. Cara, parece que ele toca assim, vem umas arpas junto. Desce uns anjos do céu. Sei lá o que acontece, cara. Ele, afinando o teclado, o piano já tava quase chorando. Que realmente, o cara que toca bem também é diferente, né? Quando a pessoa tem um... Eu acho que é uma mistura de técnica, unção e prática. Enfim. Cara, resumindo, ele vira pra mim. Eu sempre falo essa palavra, né? Ou seja, aí ele passou um tempo, ele virou pra mim. E tu, cara, o que tu tá fazendo aqui e tal? Tu que é o cunhado... A gente começou a conversar. Chegou na música. Aí, no que chegou a música, acho que tava na... Eles gostavam muito de botar o clipe dessa música que eu tinha lançado com nossa toca, que é bem alegre, tem umas crianças no final correndo e tal. E aí, a gente mostrou pra ele a música. Pro Ananiel. E eu nem sabia direito quem... Não sabia mesmo, cara, quem ele era. Nem direito, nem esquerdo. Agora tem que falar assim. Só que ele olhou e falou... Pô, que massa, velho. Pô, tu é o Renato Russo do gospel. Lembra que eu sempre tava barbudo também? Não sei se tu me lembra. Não. Não lembra. Os dez anos que a gente ficou... Nunca mais se viu, tipo assim... Cara, eu só andava barbudo, mano. Faz... Um ano que eu tô... Que eu não uso barba, assim. Deixei ela... Deixo sempre lá, guardadinha e tal, sabe? Mas assim... Aí eu era barbudo e tal. Eu tô com óculos bem do Renato mesmo. Renato Russo. E lembra, realmente, foi um pouco proposital a referência. As roupas, qualquer hora eu te mostro. Aí ele falou, eu falei... Ah, tu pegou a parada, né? Pô, daí ele olhou assim... Aí ele viu até o final e falou... Pô, que massa e tal. E aí? Mas e aí? Eu falei... Não, cara, eu... Eu tô em outra, velho. Isso aí, larguei de mão dele. Ele falou... Ah, isso aí. Deixa pra outro fazer o que tu deveria fazer. Daí já parou um pouco assim... Que eu tava ali com o meu computador, né? Branding... Cara, aí já fiquei meio esquisito. Aí ele começou a falar, falar, falar. Cara, quando eu vi eu tava chorando, velho. Chorando mesmo, assim. Homem não chora, né? Diz o Pablo. Ou outro, né? Mas aí... Cara, chorei, velho. Ele começou a falar umas paradas da vida também. Eu falei... Puts. Mas foi uma onda, sabe? Quando veio uma onda... Explodiu ali. Eu fiquei emocionado. Falei... Ah, isso aí é emoção. Vou continuar no meu propósito. Continuei, cara. Só que aí muitas coisas foram acontecendo. Até um ponto que rolou um negócio de música um ano depois. Na finaleira. Lá na plataforma. E a gente tá na mesa presidencial lá do Pablo. E ele chamou a galera toda. E eu fui também. É uma mesa gigante, assim, dos 12 discípulos lá. Ou mais. Acho que tem mesa de... Acho que é de 24 pessoas, velho. Nunca tinha visto uma mesa tão grande daquela. E aí eu sentei na última cadeira. Tipo assim... Isolado, assim. E aí... Pablo. Ah, vamos fazer um negócio de música aqui. Tal. Uma galera famosa junto, tal. Eu fiquei quietinho. A minha. Aí tinha um carioca lá. O Rodrigo. Que tinha tudo pra ele ser o... O pá da parada. Porque um cara... Os cariocas são mais articulados aí. Pô, deixa que eu faça a parada. Já conheço os caras. Não sei se é o sotaque, velho. Não sei. Tem alguma coisa que... Eu acho que eles são muito desenrolados, os cariocas. Tem uma... Uma ginga, né? Uma ginga, né, cara? Eu... Meio... Ali... Pô, durão, tá ligado? Que legal. Mas a gente tem que falar com gente. O Pablo tava fazendo como se fosse... Uma produtora de música. Uma gravadora. Ele queria mexer com isso. Ele começou, mexeu. Fez um festival de música digital. Lá na plataforma. E no final das contas, ali, ele... Ah, eu quero que o Gui tome conta disso. Eu fui... What? Do nada, cara. Aí lá fui eu. Aí eu dei... Dei conta, não, né? Eu tive que fazer o Marquinhos que me... Marcos Paulo que me... Todo dia, cara. E aí, cara? O que que eu faço? Ô... Foi mal. Ô... Liga pra tal, liga pra tal. Comecei a falar com um monte de produtor e artista. Só falei assim, cara... Falei um dia pro Marquinhos. Vocês só tem que entender que a galera artista, cara... Não é dessa velocidade do marketing digital. Não, mano. Eu quero amanhã às 5 da tarde, velho. Às 5 da tarde o cara tá lá pegando onda. Sei lá. O outro tá... Meu... Sei lá. Andando de bike. Vendo os passarinhos. Outros tão em casa vendo o Netflix, cara. O artista é muito whatever, saca? Só que... Cara... Foi a coisa mais doida que eu fiz. De ligar pra empresário. Pra gente famosa e não sei o que. Eu não sou muito assim, sabe? De ligar. Eu às vezes... Pô... Meus amigos eu mando WhatsApp, cara. Coisa mais ridícula. É feio falar isso. Em vez de... Tipo, eu posso te ligar. Eu venho aqui na frente. Eu mando uma mensagem e fico esperando. Eu era só ter te ligado. É ridículo. Senhor, me ajude a mudar. Me ajude a melhorar. Porque assim... É doideira, mas é, né? E... E cara, rolou. Rolou o festival. Daí, pô... Foi onde eu conheci algumas pessoas também. A gente levou, pô... Salomão do reggae pra lá. Não sei se é por isso, Salomão, que tu não fala mais comigo e não me responde. Mas se for por isso... Pô... Me perdoa, cara. Não sou mais daquela galera. Não, é porque... Tô brincando aqui. A gente tinha um relacionamento ali. Não um relacionamento, né, gente? Um relacionamento de música, assim. De músicos e tal. Mas eu mandei algumas mensagens, queria fazer uns lances aí um tempo atrás. Não era nem comigo. Eram uns shows e tal pra ele. Mas é porque eu falei com muita gente naquela época e eles me conciliaram com a galera do digital. E aí veio algumas polêmicas, umas coisas e os caras... Alguns, sabe? Ainda tem um preconceito, assim, de... Pô, acho que o Gui ali tá ainda nessa doideira. Tudo é intencional, né? Que é chegar perto por causa do network. Cara, eu vivi isso lá dois anos, velho. Sei certinho tudo o que é e o que não é. Mas não me contamina, velho. Tipo, eu ando... Se for pra andar com eles ou qualquer pessoa, cara, tá tudo certo. Eu acho que o negócio é além. Mas voltando ali, senão eu vou fugir. Já fugi, né? Mas tô voltando. Aí eu comecei a trabalhar com esse negócio de música lá dentro. Só que rolou uma semana desse negócio e acabou. Aí eu saí da plataforma lá. Aí a gente foi pra... A gente foi morar numa casa em Alphaville. Aí eu já tava me sentindo quase um... Como é que fala? Um influencer? Sei lá, cara. Um digital desse, sabe? E aí... Mas, cara, foi o momento onde o nosso casamento quase terminou. Eu e a Cássia. Porque muito trabalho... Trabalho, muita pressão, trabalho e... Só trabalho. E isso afeta o relacionamento. Se tu para, né? Se você para, não vai acontecer a parada. Entende? Tem um momento do negócio que, cara, tu tem que... Só que assim, é tanto... Tanta doação que, cara, eu não conseguia, tipo assim, ter tempo pra tudo, sabe? A gente só pensava em pagar as paradas. Pagar as paradas. Talvez foi um passo maior que a perna, igual dizia o meu pai. Porque morar em Alphaville é muito caro, né? É. E imagino que tinha que faturar bem pra poder... Tinha. Bem, bem, bem. Chegou a lançar um curso de criatividade, alguma coisa? Eu fiz um curso de criatividade, o Creativers, e lancei um livro também, né? O mais massa foi o livro, cara. O curso... Na real, o primeiro foi uma mentoria. Eu não queria esses negócios de mentoria. Daí eu botei ria no final. É a mesma coisa. Cara, foi massa demais por causa da galera. Sabe? Eu penso neles quase todo dia. Foram só nove pessoas que fizeram parte da mentoria. Só que é ridículo também falar só nove. Porque se fosse uma pessoa, tava animal. Só que, infelizmente, o marketing digital faz isso com a gente, cara. Coloca números no lugar de pessoas, entende? E se alguém falar ao contrário do que eu falei agora, é tudo mentira mesmo. Porque a parada é grana, velho. Resultados. Entendeu? Me desculpa, velho. Não tem outra parada. E a gente é provado, testado por resultados. E até em nome de frutos, né? Então, tipo assim, os resultados são os teus frutos. E aí chega um momento que eu tava me cobrando. Pô, se eu não dou frutos, então vou ser cortado, ser queimado no inferno. O que que eu vou ser? E aí, se você cai nessa parada, nessa pira... Tu passa por cima de princípios. Tu passa por cima da tua personalidade, que é uma das primeiras coisas que tem que... E assim, pô, eu já tinha o meu negue-se a mim mesmo, sabe? Com Jesus, aqui, em Balneário. Lá, cara, era um negue-se... Meu Deus. Negue-se. Não era nem pra Jesus. Era negue-se, sei lá, pra... Nem sei o que falar. Entende? Eu tinha que dar conta da parada de um jeito assim que... Cara... Sabe? E aí tem toda a crença por trás. Ah, o foguete não dá réu. Não sei o quê, não sei o quê. Todos os jargões... E tu tá com aquela galera ali e tu pensa... Cara, eu vou explodir, velho. E dos dois sentidos. Ou vou explodir de dar certo, ou vou implodir e morrer. Sacou? Tipo, bum. E tem uma hora que a gente precisa, na verdade, é dar um passo pra trás, né? E não pra frente. Que às vezes a gente, por exemplo... Principalmente quem passa pelo burnout, né? Não sei se tu chegou a passar nesse período aí. Foi quanto tempo, mais ou menos? Que a gente ficou lá? É. Dois anos. Um ano e... Chegou a dar um burnout, alguma coisa do tipo? O burnout em qual sentido, assim? Muito trabalho. Porque te deu esse estresse, né? Chegou. De ter que pagar as contas. Chegou o momento que... Pô, a gente tava morando num condomínio fechado, sabe? Em Alphaville. Tipo, cara... Não tem... É muito massa a questão de... Pô, segurança. Tem tudo dentro do condomínio. Tudo. Até mercado, velho. Os seguranças... Tu conhece... Tu acaba conhecendo até os seguranças. Eles... Pô, os caras vêm na minha porta, velho. Tá tudo bem, senhor Guilherme? Tipo, sabe? Ó, tu não sei o quê. Cara, tu se sente quase no... Como é que era? A Alexandria do Walking Dead, sabe? O condomínio fechado e os zumbis estão tudo lá fora. Só que, cara... Pra mim... Legal. Massa. Mas pra gente chegou um momento que a gente tinha que trabalhar pra caramba. Pra sustentar aquele negócio. E... Pô, seis vagas de garagem tinham minha casa. Seis vagas de garagem. Eu tinha um carro. Então, assim... Aí teve um dia que eu estacionei o carro, cara. Eu olhei pra casa e falei assim... Ó, a gente tá servindo ao dinheiro, velho. Se a gente não parar agora ou fazer alguma outra coisa, eu acho que... Tu sente mais paz agora? Tipo, provavelmente deve... Tá... Em questão de faturamento, deve ser menos do que antes em São Paulo. Mas pelo menos agora tua cabeça tá mais leve do que... Eu acho que faturamento, se tiver um terço, é demais já. Do que tinha em São Paulo, com certeza. Mas, assim... Cara, eu... Primeiro, eu nunca fui de marca. De roupa de marca. Ou de carrão. Ostentação. Ou de ostentação, sabe? Nem no rock, cara. Tipo, assim... Ah, vou fazer um grande solo aqui. Sabe? Eu acho massa pra caramba a performance. Tudo é legal. Mas, pra mim, tem algumas coisas que não batem. Eu não vou falar, né? Porque senão vai escandalizar a galera. Mas não batem. Ixi, agora fiquei curioso. Cara, aqui, ó. Tô com óculos aqui. Um George Armani. Tá? É 7 mil esse óculos aqui. É brincadeira. Vamos pegar só essa parte, né? Aí cortam e falam. Ó, o cara é satanista. Usa um óculos de 7 mil lá. Tava ostentando. E tocou a música com o Rodolfo. Mas, assim... Como que eu vou usar isso aqui, velho? Se eu sei que isso aqui é o que produz. Aí volta o anarquismo. Esse óculos, que na real custa 17 reais. Eu sei por causa que... Entende? Tipo assim, eu já produzi algumas marcas, cara. Eu já estive nos bastidores. Como produtor mesmo. De desenvolvimento de marca. Brand e tudo mais. E eu sei que muitas coisas que a gente paga 600 reais é 20 reais. Mas até chegar... Não é nem de fora do Brasil. Então, assim... Eu acho meio louco. A loucura é ruim mesmo. Tipo assim, pô. Ostentar uma bolsa de não sei quantos. Sendo que aquilo ali faz as pessoas roubarem. Sendo que aquela marca ali faz as pessoas se prostituírem. As meninas querem ser modelo. Tudo... Ter que, sei lá, perder a virginidade com um safado. Uma galera muito louca. Não queria estar falando disso. Mas é que eu já vi isso acontecer. De verdade. Entende? E quando a gente vê... Pô... Claro, é muito fácil, né? Virar o Anderson Silva e ficar só julgando também, né? Mas, assim... Tem os dois Anderson Silva. O lutador e tem o pastor, né? Que rasga o verbo e tudo mais. Eu poderia muito bem fazer algumas coisas assim. Mas eu acho que não precisa. Entende? Mas disso eu tô falando assim... Cara, nesse sentido pra quê? Até o meu... O meu... Eu não sei se é... Minha fé mesmo foi muito provada lá. Entende? Foi onde eu tive um reencontro até, cara. Por isso que eu digo... Essa... Tu falou a transição, né? Eu achava que eu tava tudo certo. Entendeu? Pô... Era seis, sete, oito anos, nove anos com Jesus de boa. De repente eu tava lá e tal. E fazia, às vezes, células em casa também. Porque até isso a galera do... Algumas pessoas do marketing digital botam a fé no meio. E vendem essa parada. Não, tu tem que ser uma pessoa de fé. Porque é a fé da credibilidade. Entende? Não tô falando aqui específico dos meus companheiros. Como fala um dos políticos aqui do Brasil. Meus companheiros. Não tô falando dos companheiros que eu tive de Alphaville. Entende? De jornada. Mas os caras... A galera, em geral, faz isso, cara. É muito feio isso, velho. É... Botar Jesus num lugar que ele não tá nem aí, velho. Primeiro que Jesus não veio pros sãos, velho. As pessoas não entenderam isso. Jesus não veio pra gente sã, cheia da grana, que tá tudo certo. Agora, se tu é cheio da grana e tá tudo perrengando, acho que Jesus é pra ti. Entende? Porque é meio radical falar isso, mas, cara, é o que ele é, o que tá na palavra. Entende? Salomão foi um cara muito sábio. O mais sábio até então. Até antes de Pablo, né? Tem o antes e o depois. Mas, enquanto isso, vamos falar do velho texto da manhã. Novo não pode. Tu tem certeza, cara, que a gente vai chegar no céu e algum discípulo vai chegar... Ô, o Pablo tá por aí, veio junto pra saber, né? Das histórias. Mas, assim... É... O cara foi muito sábio e muito rico, cara. Rei. Ele determinava, tipo assim, as paradas. Tinha o poder de morte e de vida na mão. Entende? Hoje em dia, ele seria mais do que o Elon Musk. O Salomão da Bíblia, tá? Tirando o incômodo com as mulheres, né? E com as sogras, né? Que é uma... Tanto de mulher. Mas, assim... Perante a história. E ele acaba mal, cara. E as pessoas querem porque querem uma coisa que não acaba bem. Entende? O topo... Cara... O topo da parada não é bem, velho. Nunca foi. É uma ilusão, entende? Eu sei muito bem disso. Eu só mexo com música hoje porque eu sei disso, cara. E quando eu vejo que o meu coração, tipo assim, subiu. Alguma coisinha. Mano, eu vou jogar essa parada fora. Vou tirar da internet. Vou, não sei o que. Eu não tô nem aí, cara. Eu mudo o meu nome porque o meu nome já não é mais meu, cara. Entende? Agora sim eu sou louco, velho. Se antes eu achava que eu era ou as pessoas achavam. Cara, agora sim eu sou louco. Por Jesus, entende? E por um reino que é meio Peter Pan mesmo. É imaginário, velho. A fé e a imaginação. Até falei disso na mentoria lá do Creatives, né? E foi muito massa, cara. Foi muito legal essa experiência. A primeira eu fiz, foram poucas pessoas, foram online. Depois eu fiz uma com 30 pessoas pessoalmente. Foi muito massa. Só que não é mentoria. É uma imersão no mundo da criatividade. Entende? E no espontâneo. Eu criava as coisas assim, ó. A gente tava falando. Eu olhava e falava. Cara, quem nunca tocou guitarra? Fui lá, tirei a guitarra que tava há um ano e pouco parada. Comecei a fazer. Quando eu vi, eu tava tocando guitarra. Eu tinha parado, entende? E uns senhores que nunca tinham pego num instrumento musical, cara. Eu botei a guitarra no tiozão aqui e ele... Entendeu? E eu botei daí uma afinação que é só meter aqui, ó. E tá... Um rezão ali. E todo mundo, umas mulheres, cara, que nunca tinham curtindo. Aquilo aí pra mim foi... Meu, cara, a música não é só a performance ou fazer ou lançar. É algo... Tem muitos braços. Tem muita gente que acha que o músico é o Kanye West, entendeu? Principalmente crente, velho. Não tem que botar minha cara. Tem que ficar escondido. Deus vai fazer, não sei o quê. Cara, para com esse... Isso aí é uma... Isso sim, a Maria falaria igual a galera lá de Sampa mesmo. É uma crença. Que a galera tem ainda que, tipo assim... Até do Guns N' Roses, lembra? Do Axl, que, tipo, sumia pra montanha. Agora vai vir um disco. Claro, é marketing dele, velho. Agora vai vir um disco, é o jeito dele. Só que uma pessoa desconhecida vai fazer isso, velho. Pode subir a montanha de Jerusalém, sei lá. Falar com Moisés, com qualquer pessoa. Pra descer, pra... Não vai acontecer, tu é desconhecido, sabe? Tipo, ah, mas eu sou conhecido por Deus. É crença, cara. Então, assim, a minha missão... Tô falando isso porque a minha missão como hero mesmo... É tirar essa galera dessa... Desses poços de doideira, sabe? Da galera que já tá, cara. O povo mais... O povo que mais perece hoje em dia... Eu acho... É o povo crente, velho. Saca? Sim. Tipo assim, eu nunca pensei que eu fosse falar isso ou que... Mas é. É o povo que mais tá perecendo em si mesmo. Às vezes que Jesus é massa, né? O problema é o fã clube. Don't fall on the ground. Voltamos ao slogan do anarquismo, do punk. Não siga a multidão. Eles são muito crentes em Jesus e às vezes não sabem, cara. Essa galera também sabe. Então, eu vim disso, né? Então, assim, eu vim disso e parece até que foi um ensaio pro que eu vivo hoje. Porque é muito, muito baseado, assim. Tem muito baseado... Calma aí, gente. É muito baseado na história, né? É muito baseado. Os caras já fazem um corte, ó. O cara ali fuma a beca daquela igreja lá que os caras fumam. Não, não. Minha maior doideira é a sobriedade. Isso é louco, cara. É a minha maior doideira. Hoje. Eu te perguntei ali a respeito do projeto do Giro, né? Como surgiu, enfim. Onde que o Rodolfo entra nessa história? É só uma participação numa música? Tu pretende fazer um álbum? Vamos dissertar sobre o seu projeto? Então, a época... Voltando no meu testemunho. O Rodolfo faz parte do meu testemunho, né? Porque antes desse encontro que eu tive com Jesus em casa, eu era surfista. Eu fui surfista profissional. E aí veio uma galera pra balneário. E Rodolfo veio pra cá também com a Ali. Eles vieram morar pra cá. Em 2004, né? 2002. Ah, deve fazer muito tempo. Eu não sei quanto. Foi logo depois da conversão dele, né? É. Acho que sim. Depois do Rodox até. Que foi o primeiro... É, porque eu vim morar pra cá em 2003. Ele já morava aqui. Então, ele morava... Ele veio morar pra cá em 2002, 2001, por aí. Eu não lembro, assim, o ano certo. Mas, assim, eles moravam numa rua depois da minha. Então, eu morava aqui... Você morava na 1201. É, eles na 1201. E eu via ele quase todo dia passeando com os cachorros. E no surf também, na frente da minha casa. E aí, ele começou a fazer uma célula. E aí, também teve um lance de um empresário que começou a patrocinar a galera do surf. Com pranchas e tal. Só que a galera tinha que ir pra célula. Que era a célula do... Acho que era até do Bola, na época. É, tinha a reunião do Bola lá no prédio dele. Isso. E aí, eu comecei a ir por causa das pranchas. Era um jeito que eles fisgavam algumas pessoas, né? Algumas almas, digamos assim. E eu fui também por um tempo. Só que, cara, eu era muita doideira. Tipo assim, só pra te entender, cara. Teve uma célula que o Rod estava fazendo um som. A Ali também, o Nathanael ministrando. Eu estava com o patrocínio deles lá, da galera. Acho que era até o Nathanael que fazia os shapes. Acho que não. Era o Nathanael que shapeava as pranchas. E eu cheirando uma cola no culto, velho. Cola de sapateiro, velho. É muito tempo antes, né? Ali, recém assim, que estava começando o Bola. Não queria nada com nada. Eu e um brother meu, e saí da igreja, e a Ali veio correndo. Ô, cara, tu é de Jesus, mano. Para com essas doideiras. Ela sempre me dava uma... Nas orelhas, assim. E eu, não, eu sou doido. Porque eu ainda ouvia aquela voz de antes do começo da conversa. E pra mim aquilo lá era mais um clube, entende? Tipo assim, pô... E aí? Eu forcei, cara, algumas vezes ir na igreja. Mas não rolava, entende? Acho que não tem uma forma. Ou uma fórmula. Pode ser que seja na igreja. Eu conheço, eu tenho hoje um grande amigo. Que Jesus pegou ele... Cara, ele era uma doideira. Viajando o mundo inteiro atrás de droga e doideira e rock e tal. Ele deve ser o quê? Deve ter uns 50 anos de conversão. Até hoje ele toca ainda. E ele, Jesus, falou com ele dentro da igreja, cara. Tipo assim, comigo não rolou. Com ele rolou, sacou? Então não tem uma forma. Mas voltando pra parada. Foi onde eu comecei a conhecer o Rodolfo e a Ale. Nessas doideiras de... E outra. Aí, agora, voltando lá. Indo pro futuro em dois mil e... Doze, treze. Jesus aparece no escritório da minha casa. Depois de um bom papo, eu... Larguei tudo pela sua causa. Sabe? É uma das minhas músicas também. E aí... De vampiro a louco essa. Eu começo a viajar com a galera do Rodolfo. Eu comecei a viajar com eles juntos. Eles me carregavam junto pra eu não andar perdido por aí. E aí eu... Cara, muitos... Foram anos viajando com o Rod e a galera. O Tite, o Chechel, o Vitinho. E às vezes tinha um convidado. E às vezes eu ia... Era eu. E, cara, eu vivia o melhor... E pra mim, uma escola do que é ser um roqueiro de Jesus, eu acho. Assim. Porque não tinha um cachê fixo. A galera, tipo... A gente era os tesoureiros no final. Ganhava um cachêzinho. Ganhava uma oferta, saca? A gente ia pra onde chamava. Cara, era uma parada muito massa, velho. Foi um momento muito massa. E pra mim aquilo ali foi uma... Uma escola, um discipulado, sabe? Tipo, nesse tempo de viagem é onde eu tinha conversas com o Rodolfo, com a galera também. A ida e vinda. A gente ia sério e voltava tudo rindo. Chapadão de Jesus do que tinha acontecido. Dos testemunhos, entende? Às vezes as igrejas engraçadas. As igrejas onde o pastor queria ser o cara. A igreja onde as ovelhas eram tudo esquisitas. As ovelhas, desculpa. Falei um modo crente aqui. As pessoas eram esquisitas. Os outros... Cara, eu peguei... Cara, foram anos, entende? Então, eu absorvi tudo aquilo. Só que assim, ó. Eu ficava nos bastidores. Eu não aparecia. Ninguém me via. Entende? Algumas pessoas lembram de mim desses rolês. Mas pra mim foi uma escola e eu amava fazer isso. Porque eu sempre gostei de ficar escondido. Saca? Sempre curti. Tipo, hoje até antes de vir pra cá me deu uma parada. Falei, o que eu tô indo fazer? Porque eu era muito tímido, cara. E a primeira... Eu lembro que eu ganhei uma câmera quando era pequeno. Aquela JVC. Que botava uma fitona assim. E eu fazia isso que a gente faz agora, velho. Eu botava a câmera pra filmar no tripé. Botava um lençol atrás pra tampar o meu guarda-roupa. E eu fazia rádio... Era um nome, assim. Era rádio até na época. Rádio Pequeno Tô Titão. É uns nomes, sabe? De hamster, assim, uns negócios. Eu e um amigo meu. E a gente ficava falando pra câmera coisa... Nada. O que a gente fala? Não sei, não sei. Queria muito ter uma fita dessa, mas... Eu era muito desenvolvido. Só que depois... Depois da minha adolescência... Daí, cara, eu fiquei terrivelmente igual eu falei antes. Fechado, tímido. Darkzera e tal. E aí, eu curtia essa parada de andar com eles. Num anonimato ali de ficar... Não é anonimato. É ficar mais escondido, sabe? Às vezes ficava intercedendo. Nem eles sabiam disso, sabe? Mas eu ficava, cara. Pô, que eu via no olho dos jovens... Como eu vim de fora... Eu via na galera da igreja... Aquilo que às vezes eu via nos shows de rock, velho. E eu ficava assim, ó. Atrás da parede, às vezes. Ah, Espírito Santo. Passa por essa galera e tira esse negócio de idolatria, velho. Eles têm que ver a tua palavra. Eles têm que ver a tua parada. Através dessa galera. Não eles. Se a gente se olha, cara. Eu vou avacalhar, cara. Eu vou... Entende? A gente é decepcionável. Todo ser humano. É normal. A gente nasce assim. Não tem como. Enfim. Mas aí... É isso, cara. A gente tem uma amizade... Eu, o Rodolfo e a Ali... De muitos anos. Entende? De tipo assim... Eles são uns bichos muito loucos também. De tipo... Cara, eles têm a vida deles. Eles são da toca deles. Às vezes estão misturados. Às vezes estão... Toca. E eu sempre respeitei isso. Entende? E às vezes falava... Pô, isso é normal. Isso não é normal e tal. E eles sempre foram pessoas, cara. Que representaram em momentos diferentes. Porque, pô... Teve um grande momento da minha vida que eu era solteiro. E eu andava com eles. Entende? E aí teve o meu momento que eu queria ser igual o apóstolo Paulo. Não quero mais casar. Não sei o quê. Só que, pô... Vira e mexe. Estava doidão da bronha, né? E aí, cara? Quer casar ou não quer? Cara... Estava ali com a... Entende? Com os hormônios da flor da pele. E eu... Não, cara. Eu quero ser igual o Paulo, cara. Não sei o quê. Porque eu tinha sido tão decepcionado. Eu tinha decepcionado tanto. Que... Pô... Sacou? E aí? Não. Então é melhor botar o... Vestir a armadura do Paulo. Não se incomoda. Não incomoda ninguém. Mas, pô... Volta e meia, tava... Caindo no pecado. Como diz a... Entende? Nunca peguei uma mulher depois que eu me converti, cara. Meio louco falar isso. Eu sempre disse... Desde que Jesus chegou, cara. Nunca peguei uma mulher de finalizar, saca? Claro, namorei e tal. Mas... Não tô falando que é certo ou errado. Mas, assim... Tudo que eu fazia antes era muita loucuragem. Então, eu busquei fazer a coisa certa. Então, a mulher tu conheceu na Mevan, né? Sim. É... É uma longa história também. Mas, assim... É... Porque antes eu tinha mulher como prazer. Aí, depois eu fui pra... Fui pra Jesus. E eu já não sabia direito qual que era a parada da mulher. Entende? E... Por um tempo eu achei mesmo que eu ia ser igual ao Paulo, cara. Só que aí vinham os momentos de... De ficar na flor da pele. Sabe? Do homem... Doido. Doido, né? Tá louco. Parece um animal, às vezes. O homem é uma doideira, cara. E aí... Aí fui vendo. Fui orando. E aí... Eu tô falando disso. Por quê? Porque a Ali e o Rodolfo, eles sabem de tudo isso. Entende? E essa galera que fica comentando agora no vídeo. Ô, Rodolfo, cuidado com... É... Vê bem as tuas companhias. Pô, cara. O Rodolfo é um cara de 50 anos, velho. Tu acha que ele... Aí vem você com... Tô falando pra você mesmo que comentou lá. E eu mesmo te respondi. Eu que respondo todos os comentários, inclusive. Vem falar que eu sou má companhia. Sacou? Tu não tem nenhum link normal. Nem sei se tu existe, cara. Quem você é, saca? Nem sabe da nossa história, cara. A galera é muito... E outra... Eu entrei... Eu entro em todos os perfis, quase, cara. Que comentam, que... Eu gosto de... De interagir com a galera. Mas... E tem os hatersão, infelizmente. Só que é a galera da igreja, velho. Aí eu entro lá, um monte de negócio de judeu e não sei o quê. Estudo da Bíblia. Aí vai lá falar pra... Meu irmão. Isso é muito louco, sabe? Porque, cara. Eu conheci... Eu conheci o Rodolfo e Ali há... Deve fazer... 10, 11 anos. E eu passei muitas fases. E eles aguentaram muitas fases que eu passei. Entende? Desde quando eu era solteiro, meio doido. Desde quando eu quis ficar igual o Paulo. Aí... Namorei umas meninas. Não dava certo. Aí... De novo. Será que eu tenho que ser igual o Paulo? Aí... Quando eu conheci a Cássia, cara. E aí eu falei pro Rodolfo. A gente foi pegar a onda. Eu falei... Meu irmão. Tô apaixonado. Não sei o quê. As coisas que ele me falou. Lembra? Cara. Ela é uma menina muito massa e tal. Não sei o quê. Só que uma hora vai dar treta. Uma hora... Ele sempre foi real comigo, sabe? E ele falou ainda. Eu lembro. Vou casar. Ele falou. Cara. Casamento é a coisa mais punk do mundo. Eu lembro que a gente marcou um café. É... Eu, ele e o Gabriel Hennet. Que é do Silver Tape Studio. Beijo, meu bro. Meu convidado número zero do podcast. É? Irado. Cara. O Gabriel, a gente... É... Tem uns papos só nossos, velho. É muito massa. Amo ele demais. E aí... É... Tava nós três conversando. Num negócio de salada. Lá na central. Uma parada aqui. De salada. E aí... Eu falei pra eles e tal. O que tava rolando. Eu vou casar, velho. Aí eu lembro que o Rody falou. Mago véi. Casamento é a coisa mais punk do mundo. Eu falei. Punk é massa. Não, mas não é esse negócio aí. É o... Um lado... É difícil, né, cara? Não é... Tal. Então, assim... É muito louco. Porque, assim, ó. Eu sempre respeitei ele. Como um irmão mais velho. Ou um pai mesmo, pra mim. Sabe? E nunca mudou disso. Assim. Então, pô. A gente é... A gente não faz toda hora vídeo junto. Às vezes a gente fica igual aqui, ó. A gente fica conversando junto. Ou vai surfar. Mas eu não fico fazendo fotinho toda hora. E publicando. E aí as pessoas acham que... Por não fazer isso... Não. Sei lá. Deve ser business, né? Fizeram ali. Não, cara. Essa música, inclusive. Que tu perguntou. Ela tava pronta... Pronta não. Eu comecei ela em 2017. Essa música. Segundo ele. Não tinha um nome ainda. Eu peguei o violão e fiz uma música brincando. Num momento difícil, na real. Pra alegrar lá em casa. E era rápido. Meio country, assim. É quase aquele punk rock que é country, saca? Não existe nada além que possa me ajudar. Jesus é o nome. Rockabille, assim, sabe? Que veio nos salvar. Pelo caminho eu vou, seguindo o... Esse negócio, assim, tava guardada. Só que depois, voltando à história lá, eu fui pra São Paulo, cara. Conheci o Ananiel. E aí rolou esses negócios. Aí ele me convidou pra ir jantar um dia lá na casa dele. Conheci a família dele. A Julie, as filhas e tal. Com a minha família também. E aí, mano, lá ele me deu um abraço lá um dia, cara. Também, velho. Foi, tipo, o pulo do gato. Falei, mano... Ele me deu uma palavra, cara. Eu tava no meio dos business lá. Ele pulou em mim. Eu falando, assim, olha. Literalmente. Pulou em mim, cara. Me deu um abraço. Pessoal, esse cara vai me pegar, velho? Que negócio é esse? Sai! Cara, começou a falar. Mano, tu é muito amado por Deus. Não sei o quê. Que eu já tava meio, sabe? Tipo, pô, business. A tua voz... Ele falou... E é massa que eu tenha encontrado pessoas reais. Ah, tua voz não é a grande voz. Ele falou isso pra mim. Só que tu tem uma mensagem, velho. Deixa fluir, cara. Ah, beleza. Não é pras multidões. Melhor ainda. Mas que seja pra uma pessoa. Que seja não sei o quê. E começou a fluir a tal. Voltei. Agora, voltando pra cá. Voltei pra balneário. E... Na verdade, não voltei pra balneário. Quando eu vim de São Paulo, ainda tava meio assim. Nunca mais volto pra balneário. Tava meio assim. A gente foi pro Canto Grande, cara. Sabe? Aqui do lado. O Mariscal ali. E daí, ali em Canto Grande... Cara, todo dia eu acordava. Todos os dias. Pegava o violão e fazia uma música nova. Aí eu falei... Cara, ou esse negócio tem um portal. Tem um portal aqui. Cara, todo dia o sol batia na janela. Assim, na minha cama mesmo. Era um lugar muito legal, cara. Que o sol... Tipo assim, sete e meia. O sol já entrava na minha cama, velho. E aí eu pegava o violão, velho. Fazia um acorde. Eu começava mais uma música. E todas elas estão escritas? Todas, praticamente. Só que... É um outro período. Ainda não era o Giro. Porque eu ainda tava numa transição em questão da música na minha vida. Como eu passei por muitos estilos. Muitos idas e vindas. Eu ficava meio... Ah... Eu ficava complex... Eu ia inventar uma palavra. Eu tava deixando complexo. Eu ia falar complexando. Nem existe isso. Eu tava deixando mais complexo algumas coisas. Tipo, musicalmente, cara. E eu sou punk rock ainda, cara. Na música. Tipo, poucos acordes, saca? Tipo, aquele negócio. Ou umas coisinhas ali diferentes. E aí, eu vi que tava fluindo. Ah, vou reatar algumas coisas. Aí, eu venho como... Em vez de voltar com o Guilherme Matias. Ah, vou relançar as coisas como o Guilherme Ben Matias. Que eu quero agora o Ben no meio também. E tal. Eu lancei o meu livro como o Guilherme Ben. Por causa que eu tava em São Paulo também. E tal. E aí, cara. Cheguei a lançar. E deu pouco tempo depois. Burnout. Não. Again. De novo. Falei, cara. Tô fazendo as coisas na presta de novo. Eu não consigo. Eu não funciono assim, cara. E não é legal. Não é legal. Aí, pra mim mesmo. Pra minha saúde, sabe? Falei, deu disso aí de música de novo. De novo, tá, cara? E aí, foi onde começou a surgir o Guilherme. Surgir, literalmente. Peguei uma folha. Peguei e fiz um rabisco assim. Fiquei... Pô, como que eu vou lançar minhas paradas? Guilherme Ben, Guilherme Matias. Arnaldo. E nada cabia. Eu peguei e rasgava e não sei o que. Numa busca. Eu pensei, pô, eu criei tanta coisa. Tantas marcas. Eu trabalhei, cara. Uns 15 anos criando marcas. Desenvolvimento. Ajudando alguns artistas também a se posicionarem e tal. E pra mim, cara. Não vou fazer nunca. Daí, eu fui brincando. E ao mesmo tempo, aquela crisezinha. Eu fiz um rabisco assim. Guirtou. Eu li. Até liguitou no começo. Assim, com T. Depois com H. Depois eu vi um R. Lembrei. Eu gosto do R ali. Pô, legal. Negócio esquisito. Eu sou esquisito, cara. É isso. Peguei a parada. Falei com a Cássia. Ela sempre me dá os aval. Isso é muita loucura. Não, é muita loucura. Ela mesma fala pra mim. É muito normalzinho pra ser você. É, né? Às vezes eu venho com umas ideias muito tiozão. Tá muito normalzinho. Não é você. Aí eu volto, assim. Tem que ir pra... Deixar mais doido. Aí como aconteceu? Isso ainda, né? Eu viajei, mas tava falando do Rody, né? Pra te entender. Pra as pessoas também entenderem um pouco. Cara, não é só... Ah, vamos gravar a música junto. Não era essa a intenção. Tinha outra música pra gente gravar junto. Eu já tinha mostrado pra ele. Era de ukulele. 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 Fala ukulele ou ukulele? Eu falo ukulele. Ukulele, é, né? Ukulele. Esse negócio aí. Sabe o violãozinho de quatro cordas ali, de havaiano? Tinha uma música pra gente que eu toquei na casa deles. Uma vez que a gente veio pra cá de São Paulo. A gente ficou dormindo ali. E aí eu falei, ó, tem uma música aqui que é a tua cara. Cara, o refrão é igualzinho ele quando ele canta as músicas meio uns bailão, assim. Um negócio, a voz alta, sabe? Daí ele riu. Eu falei, cara, pega pra ti, toca essa música e tal. E tal. Era a única música que eu via o Rodolfo cantando, que eu tinha escrito. E aí, cara, surgiu essa parada que eu nem sei como, da segundo ele. Que não tinha um nome. Não tinha a frase segundo ele. Era só seguindo ele. E não tinha a parte que ele mesmo escreveu a estrofe dele. Não tinha. Era uma outra parte. E aí eu peguei uma guita. Eu lancei primeiro o projeto, o Giro, ele surgiu com o De Vampiro a Louco. Que é a primeira música, né? Que é o meu testemunho, na verdade. De Vampiro a Louco. Aí eu fiz a Vivo nele, que é uma música com a minha família toda ali. Os pequenos, todo mundo junto. Que a Cassie também faz os back vocals. Aí Billy Bidjoka, que é uma música bem horévia. Que a gente fez lá em Bombinhas. Que o Iron, que fez o nome, deu a melodia. Meu filho de quatro anos ele tinha. Ele já tava compondo. Aí eu falei, de quem é que é essa música aí? Ah, fiz agora. Vem aqui. Daí a gente fez a música. E aí eu pensei, ah, vou lançar uma... Será? E lá em Alphaville, cara. Na mansão das mansões. Na casa grande lá. O meu livro de... De composições de todas. Eu sempre... Eu sou... Eu gosto de escrever mesmo, no papel. Tinha 40 composições aprovadas por mim, né? Tipo gospel, digamos assim. Na cara e tal, né? E teve um dia que eu tive uma parada lá. E eu peguei... Tava na lareira. Tinha uma lareira animal, cara. Casa de cinema, assim. Muito massa. Invernão, frio. Botava a lareira, fazia marshmallow. Entende? Tipo assim, eu paguei pra ver. Igual a gente tava conversando naquele outro podcast, sabe? Mas... Eu tive umas experiências massas. Então, assim, às vezes vale a pena. E... Eu queimei esse livro, cara. Esse meu livro de... Meu caderno de composições. Eu falei, ó, Senhor, quer saber? Tá tudo aqui. Se eu fiz pra ti, por que que eu vou ficar cantando pras outras pessoas? Incendiei tudo, cara. E aí... Uma semana... No fim de semana... Que passou... O Ananiel me chamou de novo pra ir na casa dele. Ô, chega aí e tal. Tá umas paradas brave aqui. Quero que tu veja. Cara... Que também foi um casal lá que ajudou muito a gente. Nessa parte espiritual. De comunhão e tal. E... Também com a música. Aí eu fui lá e a gente comenta. E aí? Não sei o que. E as músicas? Eu falei, ah, eu queimei meu caderno. Aí ele falou... Mas foi Deus que falou pra ti? Ele falou bem assim. Aí eu falei, cara... Eu acho que sim. Aí por quê? Daí eu falei essa história que eu falei pra ti. Daí ele pegou e falou assim... Cara... Deve ter sido. Aí ele falou até assim... Isso é testemunho até pra mim. Porque, cara... Eu recebo... Ele falou pra mim... Eu recebo umas 200 mensagens por dia de gente querendo me mostrar música. E tu nunca me mostrou nenhuma música tua. E tu queimou teu caderno. E tu veio aqui... Tipo... Comer com a gente. Então... Eu acredito que foi Deus mesmo. Ele falou pra mim. Daí caiu a minha ficha e eu falei... Pois é, né? Tu podia me ajudar aí a me lançar e tal. Só que eu recebi uma palavra que nenhum homem ia me lançar, cara. E eu tive muito... Nenhum ser humano iria me... Sabe? Tipo... Me lançar, vamos dizer assim. Não que o Rod não tá sendo praticamente um padrinho, né, cara? Porque, pô... Ele tem relevância, né? Pra mim... Até pra mim, né, cara? Tipo, na... Igual eu falei, não é na música. Pra mim, o estilo de vida dele é muito massa, cara. Eu vejo muito Jesus, entende? Conheci muitos pastores, cara. Muitos cantores muito bons, cara. De cantar bem, de tocar bem, de performance. Que não tem o que o cara tem, entende? E eu sei de coisas que é assim, ó... Que não é o que a galera fala. Entende? Eu falo isso porque... Não é também só de assim, ó... De um bate-papo, não, velho. O cara... Não é um cara que, tipo assim, ó... Ele toma café e pode estar quem for junto, cara. Ele vai pegar a Bíblia dele e vai pra um canto e ele vai ter o momento dele... O primeiro momento dele com Deus, entendeu? E não tá nem aí, tipo assim. Ele respira a parada, entende? Não é balela, não é um... Ah... E ele não precisa ficar postando isso, entende? Então isso aí é uma das coisas que mais me admira, velho, no Rodolfo. Essa parte. A geração de hoje não entende muito bem quem é Rodolfo, né, cara? Porque já se passou mais de 20 anos que ele se converteu, que ele saiu do Raimundos. E até faz quase 20 anos que o Rodolfo acabou, então, que ele não tá no rock. Mas o Rodolfo era ídolo, né, cara? Nos anos 90. Ele era ídolo. E pra quem era da igreja, ele também... Ele era uma espécie de ídolo. Porque, porra, ele era um cara que tava em alta relevância. Ele era a maior banda de rock do Brasil. O cara se converteu, então o cara carregou uma bagagem, né, muito grande. Então ele representa muito. Só que 20 anos passou já nessa história. Passou mais de 20 anos. Então a galera não entende a relevância, hoje, dessa geração atual, não sabe. Mas tu tá fazendo uma collab com um cara que... É que eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas é bem isso aí. Passou muito tempo. Hoje o Rodolfo não é mais o tio da banda. Ele é o tio da igreja. Tipo, é que ele falou uma vez. Lá quando ele pregou na bola de neve. Se eu não me engano foi lá ou foi na internet que ele falou. Não sei também. Que antes, quando ele ia na padaria e reconheciam ele, as crianças diziam, Ah, mãe, é o tio do rock. Aham. E ele percebeu a virada de chave que ele não era... Que as pessoas já passaram ele a reconhecer como o cara da igreja. Quando um dia ele foi numa padaria da vida aí. E a criança falou, Mãe, olha o tio da igreja. Ah, pode crer. Então, naquele momento ele percebeu que houve a transição. A transição, aham. Ele não é mais o cara do rock, ele é o cara da igreja. Sim. Porque mesmo ele dentro da igreja, ele ainda era o Rodolfo do Raimundos pra muitas pessoas. É. Mas, cara, é massa. Porque tu tá fazendo essa collab com um cara que tem essa grande relevância. Embora a geração de hoje não saiba nem quem talvez quem seja ele. Eu, na época, tipo, de Raimundos... Eu tô conhecendo Raimundos agora, cara. Sério? Isso é muito louco, é. Na época de rogueiro eu tô não conhecendo. Eu não gostava, cara. Sério mesmo? Os caras colocavam as músicas pra ele e falavam, Cara, isso aí é doideira, velho. Eu gostava de Blink na época. Do Rodolfo. Tipo assim, de coisa... Do Rodolfo não. Do Raimundos, entende? Eu não gostava. E até fui falar com ele um dia. Eu falei, ô, quem que é o Zé Bonito, mano? Tem uma música que tu fica chamando, cara, Zé Bonito. Zé Bonito, Zé Bonito, Zé Bonito. Eu falei, pô, a vida inteira os caras de rádio, eu não gostava de ouvir isso. E eu tinha que ouvir porque eu morava na Brasil e os caras com rádio alto com isso aí, cara. Zé Bonito, Zé Bonito. Ele fez a mesma coisa que tu fez, velho. Tá maluco? Zé Bonito, tá maluco? Me deu uma xingada ainda. É o jeito que a gente fala lá em Brasília, sei lá onde. Eu falei, entendi. Cara, ele é muito tranquilo, velho. Ele troca ideia dessas coisas aí bem de boa, cara. O cara é curadaço disso aí. Mas ele veio pra cá pra gravar também um... Eu já fiz alguns trabalhos pra ele, né? Desde a época que tinha a banda, não a banda do Raimundo nem o Rodox, mas a banda dele com o Muro de Pedra, né? Que a banda que acompanhava ele, né? Nas primeiras épocas, digamos assim. E a gente fez... Eu fiz alguns trabalhos pra ele em questão capa de CD, capa de single, né? Artes digitais e tal. Eu tô com fazia as artes? É, quase todas. Tipo, o álbum Muro de Pedra, Joia o Trigo. Aí tem aqueles Na Gravidade da Presença. Cara, um monte, assim. Tem uma galera. E agora, daí ele me pediu um... Enquanto eu tava em... Acho que ele tava nova aí. Eu tava em Mariscal ali, no Canto Grande. Aí veio o... Cara, qual que é o nome da música agora? Até esqueci. A última música que ele lançou. Que aí ele pediu pra mim. Ó, vamos fazer um clipe, tu desenhando e tal. Daí a gente foi conversando e saiu um stop motion. Bem legal. E... Aí tem até os negócios do Setembro Amarelo, que aconteceu. Então, assim. É muito louco, cara. A gente tá vivendo uma coisa. Pelo menos eu e ele. Que, assim. Eu vejo ele, tipo, como Elias e eu como Eliseu, velho. Eu tô indo atrás, entendeu? Tipo assim. Eu tô indo atrás e eu quero essa parada. Essa capa aí, velho. Essa unção aí. Porque eu não vejo em outra pessoa, cara. Sabe? Se não for em Jesus. E o que ele carrega. E eu acredito e creio que ele tá apontado sempre pra Jesus, entende? Então eu tô ali, cara. Mas não em questão musical. Isso as pessoas às vezes não entendem. Mas pra vida, cara. Porque a música é só um efeito, cara. Pelo menos na minha vida, entende? Eu tenho a minha família. Tô aqui, ó. Preocupado com meus filhos. Será que tão dormindo, sabe? Minha esposa. Tipo, isso é a vida, tá ligado? E as pessoas que vão chegar pra perto, cara. Os doideira. Os perdidos, entende? Eu não tô mais me importando com quem não quer se importar. Sabe? Eu gastei alguns anos da minha vida, tipo assim, querendo insistir em gente que não tá nem aí, cara. Eu não quero saber de Jesus. Eu não quero saber. Então tá tudo bem. Tu tá bem. Saca? Beleza? Agora quem quer... Pô, eu tô mal, velho. Assumiu. O coração abriu, velho. Cara, bota uma coisa aí dentro, velho. O espírito da verdade já era. Mas voltando, como que aconteceu essa música? Eu vou falar. Para a gente finalizar aqui. Cara, eu não sei como que aconteceu. Até tenho que fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas assim... Ele só participa de uma música? Só. Só de uma música. A gente... Eu gravei um clipe dele lá em casa. A gente fez um stop motion, né? Eu fiz a capa lá e tal. Que negócio que a gente sempre fiz pra ele. Quando ele me pede. É... Porque eu também gosto de deixar livre pra outras pessoas fazerem. Sabe? Enfim, tem muitos profissionais aí bem melhores até do que eu. E aí, cara... Cara, eu tô pensando agora como que surgiu... Segundo ele. Porque... As coisas estão acontecendo... No espontâneo. Numa frequência tão bizarramente, sabe? Que eu só posso falar... Cara, foi Deus, velho. Foi Jesus. Sei lá o que foi. Porque... Não foi... Eu não lembro de... Ah, eu vou fazer isso pra chamar o Rodolfo. Entende? E a gente fazer uma música junto. Não tem isso. Tanto é que era uma música que tava... Foi queimada lá no livro. De dois mil e... É uma música de dois mil e dezessete. Foi queimada junto com aquele livro. De quarenta e poucas músicas. Em Alphaville. E voltou muito forte. E aí, eu peguei a guita um dia. Botei um drivezinho simulador ainda. No fone. Ficou meio reggae, meio rock. Falei, cara, massa. Gravei uma guia em casa. Gravei. Gravei uma vozinha. Aí, eu peguei... E vi assim... Pô, alguém cantando junto a segunda parte. Alguém cantando junto. Cara, será? Vou mandar pro Rodolfo. Mandei pra ele, cara. Pô, o que que tu acha? Eu acho que eu tenho a conversa, talvez. O que que tu acha disso aqui, cara? Vamos gravar junto. Só pra gravar. Só pra ver. Fiz em casa. Aí, ele falou. Ó, mago velho. Tô indo pro Brasil dia tal, não sei o quê. Eu vou gravar um negócio no Silver. Com o Gabs. Vamos nos encontrar lá. Daí, eu já mato isso aí. Já gravo junto. Que ele... Tem muitos gringos que mandam versão gringa pra ele fazer a parte dele em português. Pra música ficar... International. Não sei lá. Não é... Quando engloba tudo é global? Não, né? Sei lá. Bilingue. É. Dos dois países, assim. Tipo, tanto... É. Bilingue, eu acho. É esse negócio. A música é um americano que fez. Aí, mandou pra ele. Bem massa. E aí, ele gravou a parte dele só que em português, cantando. E aí, em seguida, ele já veio... Ele já falou. Larga aí a tua música, então. O que eu posso fazer por você? Larga. É a nossa amiga. A Siri. A Alexa. É, a Siri. Aí, ele falou. Tá, larga a nossa lá e já vamos fazer. E aí, gente. Claro. Trocando ideia. Pedir um hambúrguer e tal. E o burger, hein? Eu que fiz a marca também, tá? Da Yor. Pra te ver onde que eu trabalhava antes de ser famoso na música gospel. A galera, né? E dói. Mas, assim. Cara. Aí, ele foi gravar e, cara, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Ser ousado. Nunca tinha sido ousado. Tipo, assim. Eu trouxe no carro, velho. Todo o meu estúdio. Trouxe um background amarelo. Do Giro. Uns tripé que bota... Sabe aquele papel? Um background, né? Trouxe uma câmera que eu ganhei do Júnior. Todo o equipamento, inclusive, eu ganhei do Júnior e da Keyla. Que eles se mudaram para os Estados Unidos. Eu falei. Ah, cara. Não vai dar tempo de vender tudo. Pega aí o que tu quiser. Cara. Eu peguei softbox. Todos os clipes, inclusive. Que eu fiz. Quase todos. Menos o de Vampiro Alouco. Até o de Vampiro Alouco. O background amarelo foi por causa da Keyla e do Júnior, cara. Então, sou grato a vocês. Minhas familiares aí. Tá? Mas é por isso que é tudo amarelo? Identidade? Cara. O amarelo tem um significado. Mas, assim... É... Algumas coisas foram acontecendo... Foram acontecendo... Foram acontecendo com a cor amarela também. Entende? E eu fui me apropriando dessa cor. Primeiro. Eu odeio cor, cara. Eu sou preto e branco. Saca? Só que aí eu percebi. Eu vou me negar nessa parada. Pelo menos por um tempo. Eu tenho que me negar pra algo acontecer que não seja só de mim. Entende? Senão eu boto sempre as minhas estratégias. Minhas forças. Minhas... E eu acredito que até nisso Deus age, cara. Saca? Pode ser meio loucura. Talvez seja. Mas até nisso. Entende? E aí... A cor amarela pra mim é alerta, cara. Eu tenho que estar alerta todo tempo. Sabe? Hoje pode ser o último dia. Então, pô... A gente tem que se falar como se fosse o último dia. A gente tem que viver como se fosse o último dia. Né? Eis que estou a porta e bato. Sei lá. Pode acontecer do Senhor voltar. Mas não só por isso. A vida real. Entende? Eu não tô esperando pra viver a eternidade em outro lugar. Mas eu tô vivendo ela aqui, cara. Sabe? Então, alerta. Eu olho pra isso e eu lembro... Disso, cara. De alerta. Eu lembro da galera que como eu tá tentando se matar hoje. Como eu tentei um dia. E o que eu posso fazer pra ajudar? Não sou um salvador, sacou? Só que o que eu posso fazer pra ajudar a conduzir. Pô, uma música me ajudou a conduzir. Lembra do começo do... Metade do podcast que eu falei, né? A música lá. A série é a Fire e tal. Então, foi uma música. Eu nem lembro direito dos caras. Mas aquela música, ela foi um condutor. Sabe? Então, se eu posso deixar essa mensagem... Pô, até depois. Vou estar velho lá. Talvez meu filho... Vou mostrar pro filho dele se existia ainda essas doideiras. Se for algo bom, por que não? Sabe? Fazer e... E o amarelo pra mim é isso. E também um pouco de maturidade. As frutas quase todas. Quando estão já quase... Indo pra... Ficando podre. Já ficou amarelas. Sabe? Aquela cor, assim, meio... É o último ponto da parada. Então, eu tô vivendo o último... E eu me apropriei dessa cor por isso. Entende? E eu achei legal, junto com o preto e branco, utilizar ela também. Saca? Isso é um pouco que eu posso falar. O resto é oculto. Oh, galerinha. O resto é particular. É, mas aí... Não, eu falo oculto porque tem gente me chamando de ocultista e umas outras coisas na... É que viagem. É por quê? Por causa do vampiro a louco? Cara, símbolos, cruz virada, um monte de coisa que tem no clipe. Que é uma simbologia até o que eu era antes, sabe? Mas tá tudo certo. E... Pra não deixar de falar sobre como aconteceu. E aí, cara, quando eu vi, a gente tava no estúdio e o Rod fez a parte dele. Aí, ele me mandou, cara, eu posso fazer a minha parte ou tem que cantar a parte que tu já escreveu? Eu falei, tu tá de brincadeira comigo, né, cara? Tu é o Elias, pô. Eu sempre brinco. Tu vai na frente, velho. O que tu falar pra mim, meu... Tá, tá feito. E aí, ele fez a parte dele que é incrível, né? Vivo no caminho, vivo. Eu quero ser contigo um na luz do teu sorriso. Fez total sentido. E aí, só que ele não sabia que a gente ia gravar um clipe. E nem eu. Eu só levei as coisas, igual eu falei antes, de ousado, cara. Já conheceu o Felipe Vilela? Ou ouviu falar? Ele é tipo assim, ele faz as coisas e coloca a tua foto no banner sem ter te falado. E daí, tipo, te liga. Vai até a conferência, tá aqui o banner. Daí, tu já se vê e tu fala, caraca, que irado. Eu aprendi com ele, cara, a ser um pouco ousado. Com quem tu conhece, saca? Tipo assim, é como se eu te mandasse um banner do teu, do Papito Talks, com a minha foto já, entendeu? O Vilela, ele é assim, ele é ousado, cara. E aí, eu peguei essa parada dele. Falei, cara, eu nunca fui ousado com o Rodolfo, assim, nesse sentido. Eu vou ser ousado, vou levar todas as coisas e vamos fazer um clipe. Mas não falei pra ninguém, cara. E eu fui achando que não ia rolar, que era viagem. Cheguei lá, montei a parada. Daí, ele falou, pô, mas nós vamos filmar também. Daí, eu falei, cara, nós vamos filmar também, velho. Daí, ele falou, não, eu tô com um negócio no olho aqui. Aqueles negócios, viúvo, sei lá, um bicho, sei lá o que é aquele negócio. Daí, eu falei, pra isso eu trouxe óculos, cara. Aí, botei o óculos. Apareci com esse óculos, cara. Ele e o Gabriel, eles quase rolaram no chão de rir, velho. Eu cheguei assim, sério, vamos gravar o clipe. Aí, meu Deus, né, cara? Eles ficaram rindo pra caramba. E aí, tava tudo montado. Aí, eu olhei assim pro Gabriel e falei, cara, tá muito vazio. Posso pegar aqueles microfones, cara, os microfones jogados. Não jogado, que o Civertepo é bem organizado. Mas eles estavam, questão assim, aqueles microfones de ensaio que ficam no pedestal. Eu só arrastei pra frente das câmeras. Do jeito que a gente arrastou, ficou. O Gabriel mesmo, que deu umas dirigidas ali de... Ah, vou filmar daqui. Daí, eu falei, ó, pega uma câmera na mão, deixa outra no tripé e vamos. A gente fez dois takes, cara. Na hora de gravar, a gente não sabia o que fazer. Eu tava com esse óculos, o Rodolfo tava se segurando pra não rir. Só que a música tem uma história séria também. E aí, eu trouxe um óculos do Robocop pro Rod. É um óculos que é assim, ó, sabe? Só um negocinho reto assim, ó. Reto, cara. Animal. Do Robocop. Eu não vou usar isso aí. Os caras vão achar que eu sou doido, não sei o quê. Vou lá. Foi lá no carro pegar o Ray-Ban. Um óculos normal. Na nossa época não era, né? Mas agora, pra mim, eu nem uso, cara. É normal. Aí, ele voltou. Pode ser. Eu falei, cara, vamos. Daí, ele voltou. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, bora ficar parado igual o robô? Estátua? Daí, eu falei, estátua? Estátua. Só mexe a boca. Tá bom. Aí, o começo do clipe é o que aconteceu, cara. O Gabriel falando mesmo, tá ligado? A voz vazando. Gravando aqui, ó. Com a câmera na mão, tudo balançando. Porque a outra estava no tripé, igual está aqui no podcast. Papito Talks. E aí, a gente ficou, cara. Ficou, aí chegou no último refrão. A gente riu pra caramba. Aí, a gente riu. Daí, eu... Caímos na risada. Porque, cara, é estranho ficar paralisado, sabe? Aí, o Gabriel falou, tá, vamos gravar mais uma aí. Então, mais uma. Gravamos mais uma. Deu. Aí, gravamos sériozão mesmo, até o fim. Até no fim. Eu saio, o Rodolfo ainda ficou paralisado. Aí, eu saio. Só que ele ficou. Aí, saiu. A gente riu pra caramba. Aí, ele viu o clipe. Se arrependeu de... Pô, por que eu não usei aquele óculos lá, cara? Fiquei muito normal. Eu falei, cara. Não tá muito normal isso aí. Tá uma doideira. Em cima daquela câmera estática, cara, e daquela doideira, eu comecei a pensar, pô, velho, o que a gente pode fazer? Aí, eu me liguei uma coisa. Por isso que eu digo, o Jesus, ele é especialista em ressignificar as paradas. Porque eu tinha nada ali. Eu tinha dois caras e estátua, né? Aí, eu olhei. Cara, a gente é dois discípulos. Eu viajei, assim. A gente é dois discípulos que tá em luto, velho. Os caras estão paralisados de luto, tá ligado? Paralisadão. Só que essas roupas não são daquela época, né? São de agora, do futuro. A gente deu essa ideia pro clipe, entende? É dois discípulos de agora ou pro futuro que estão ainda meio que em luto, que rolou toda a doideira com Jesus, crucificação, morte lá. E eles estão aqui, ó. Não existe nada além que possa me ajudar, saca? Ainda, tipo, pregando a mensagem, mas, tipo, meu, e aí, cara? O que vai acontecer? E a parte do Rodolfo vem bem pra dar uma alegrada, sabe? E aí, eu conciliei com várias cenas do clipe. Eu não sei se chegou a ver, mas o clipe tem várias cenas dos discípulos. Assim, cenas de... Que parece, né? Que tem... Que é de época até. Eu faço umas analogias, um negócio. Tem umas coisas, assim, a pescaria. Porque foi os dois primeiros ali, o Pedro e André, né? Que foram chamados na praia. E eu e o Rodolfo, pô, a gente foi chamado praticamente na praia, sabe? Tipo assim, se for ver. A gente se conheceu também, na praia, né? E pega onda, tem toda a linguagem. É meio pescador com surfista o clipe. Ficou, assim, umas ondas quebrando, sabe? E foi isso, cara. Resumindo, como eu gosto sempre de falar, resumindo. Mas, ou melhor, falando um pouco, é isso. E foi acontecendo. Eu ia botando uma imagem e falando, caramba, casa. Parece que tá tendo um roteiro. E foi acontecendo. Dessa, não foi um negócio roteirizado ou programado, não sei o quê. E aí eu falei com ele, claro. Acontece, tem as burocracias. O Rodolfo é de uma produtora, uma... Como é que fala, cara? Uma gravadora, uma das maiores, né? Do Brasil. Então, assim, se não fosse ele, falar diretamente com os caras. Falar, pô, aprova aí e tal. Os caras não iam aprovar, entende? Porque é difícil alguém fazer uma collab. Mesmo ele sendo, igual tu falou, sei lá, mas... A collab dele tem que ser aprovada? Tem. Eu não sabia? Não é... Cara, existe, né? Mas primeiro vocês fizeram, depois eles aprovaram. Aham. A gente fez... Eu fiz tudo, fiz até o clipe, mandei pra ele e falou... Cara, essa música ficou quase um ano parada. Desde quando a gente fez. A gente gravou. E aí, passou o mês, ele lançou a Jardim dos Inocentes. Que eu fiz toda a direção ali do videoclipe e tal. E aí, depois disso, passou... Aí ele falou, cara, eu vou ter que ficar um tempão sem... Eu não posso lançar nada agora por causa do Jardim dos Inocentes. Então, talvez ano que vem. Era ano passado ainda. Setembro, né? Então, ficou... Cara, a gente gravou, se eu não me engano, em agosto do ano passado. E lançamos agora também. Um ano, né? Tava guardadinho até agora. Tava guardada. E aí, cada vez que eu abria o projeto, não da música. Mas também, assim, algumas coisas deu uns pitacos, né? Da produção musical. Mas do clipe, eu... Opa, aqui, esse final aqui. Esse negocinho. Aí o sangue escorrendo. O sangue escorrendo. Chegou a terceira vez que eu abri o projeto. Falei, cara, tem que impactar. Porque a crucificação não foi... Não é esse negócio que a galera fala aí. Eu... Eu pensei como se eu estivesse lá, sabe? O que que seria? Como que a gente representaria? Botei o sangue escorrendo mesmo, cara. Ali. A gente... Estátua parada e o sangue. Foi aquele sangue, essa representação, né? Que... Sangue de Jesus, no caso. Pra... Pra causar mesmo. É intencional pra... Opa, eu não quero ver isso, sabe? Esse negócio. Embora, pô, meus filhos gostaram pra caramba. Tipo, é sangue! Criança é uma doideira, né? É sangue! Eu te rodou, falei, ó, o sangue em vocês. E como é que está a recepção desse trabalho aí? Chegou a... Ele está chegando nos crentes? Está chegando fora da bolha? Como é que é? Cara, chegou bastante pra galera já cristã, assim, né? Já que professa dessa fé e tal. Só que tem uma galera adormecida do rock. Que eu percebi que pegou eles, sabe? E eu fiquei feliz. Eu não sabia que ia... Sinceramente. Eu não sabia o que ia acontecer. Tipo assim. E aí está pegando uma galera... Tipo, bastante gente até da música. Porque eu acho que o Rodolfo, quando ele saiu do Rodox... Não é que ele deixou órfãos do rock, sabe? Mas a própria galera já se intitulava, assim. E encontrou nele, naquele movimento daquela época... Um negócio pra se abraçar, entende? Só que igual tu falou antes, cara... Pô, chega uma época que não dá mais de ser a mesma parada, entende? E mesmo se for, a gente vai envelhecendo, cara. E tal, tipo... E algumas coisas podem... Vão mudando, né? Depende de cada pessoa. E aí eu vi... Oh, o que uma galera achou que na antecipação... Embora a gente fez uma postagem de antecipação... Entende que tudo até o lançamento, cara... Teve vídeos que eu fui fazendo no dia. Tipo assim... Hoje eu vou lançar um pedacinho de teaser. Vou fazer. Eu fazia até o meio-dia, daí lançava. Então, assim... Eu tinha até pensado uma estratégia. Comecei a... Postei um vídeo eu falando ali, todo normalzinho. E eu senti... Cara, eu tô forçando a barra. Tô fazendo aquela parada que eu aprendi. Entende? Deletei tudo. Aí vim com um vídeo totalmente... Velho... Aconteceu. Comecei a pegar uns bancos de imagem... Preto e branco. E botar uns efeitos e tal. E quando eu... Aí eu mandei pro Rod... Cara, vamos postar isso aqui? O que tu acha? Cara, animal isso aí. Vamos. E a galera cai muito em cima dele. Só que ele... Ele não tá nem aí. Ele não vê comentário. Não vê direct. Não fica nessa parada. Aí quem sofre mais nesse sentido é eu, né? Que eu não consigo ver um vermelhinho ali e não botar o dedo e... E às vezes, cara, recebi. Recebi algumas mensagens de gente tipo... Ah, música pra dormir. Achei que ia ser hardcore. Achei que ia ser com Rodox. Achei que era o Digão cantando. Nossa. Aí, cara... Aí as comparações. Pô, parece o MC Guimê. Parece o Tim... Jim Carrey. Mano. É sério mesmo? Parece o cara do Oasis, velho. Meu. É o Liam do Oasis. É o Oasis. Não sei o que. Rodolfo e o Oasis. Aí eu peguei energia disso, cara. E fiz uma música chamada Oasis, velho. Com essa energia que os caras falaram. Peguei o baterista do Oasis. O baterista da música é o baterista do Oasis. Um dos primeiros. Tô pra lançar ainda essa música. Com essa energia desses comentários, tipo, que era pra ser ruim, que era pra me deixar pra baixo. Eu fiz uma música que é animal. Ficou uma das mais massas. E é mais rock, assim. Jesus é o meu Oasis. Não podia falar, mas eu falei. O Oasis. E por quê? Porque eu vejo as coisas com olhos de luz hoje, cara. Entende? Tipo assim, eu podia muito bem ficar fóruns, as coisas, né? Igual eu te falei antes, satanistas. Só que, cara, tô nem aí, velho. Mas a galera na internet é maldosa, né? Eu tô orando por essas pessoas, mano. Eu vejo pelos comentários do Papito Talks, embora... Eu fiquei uns quatro meses, acho, com o podcast parado. E ato. Aí quando a gente volta, a gente sabe como é a internet. Agora, pra engrenar de novo, é um trabalho. Cara, demora. Mas, enfim. Então, agora eu não tô recebendo muito comentário. Mas antes, os comentários estavam mais intensos. Aí é sempre crítica. Ao host, principalmente. Etc, etc. Mas daí, eu pergunto pra essas pessoas. Tá, cadê o teu podcast? Né? Sei lá. Tu tá me criticando, mas me apresenta teu trabalho. Porque eu não tô vendo teu trabalho. Quase todos, se não todos, que falam, que criticam, não fazem nada, cara. Nem pra mudar a si mesmo. Tem uma parada que o Pablo Marçal fala, que eu acredito que faz muito sentido. Que o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. E eu sou muito bloqueado pra falar. Porque eu sou travado, né? Eu não tenho a dicção boa. Eu não sei me expressar direito. Mas alguma coisa no propósito da comunicação eu tenho. Porque eu trabalho com isso, eu tô aqui. Então eu acredito que o meu bloqueio no problema de me comunicar tem tudo a ver com o meu propósito. Que daqui a pouco eu vou treinar pra chegar na minha melhor versão. Enfim. Entregar o meu melhor trabalho. Mas por que eu tô falando disso? Ah, por causa dos comentários. Comentários. Os haters. Enfim. Eu tenho noção de que eu não sou um host igual o Igor, Trescado, Flow. Que eu não sou o Igão. Eu não sou o Mítico. Eu sou eu. E talvez a pessoa que tá comentando isso, ela tá esperando um comunicador, profissional. Não, eu não sou. Mas seja muito bem-vindo ao meu podcast. Assista, por favor. Tem gente que assiste até o final, cara. Mas vai lá e comenta. Deixa um feedback negativo. Porra. Se assistiu até o final é porque o meu trabalho, por mais que eu não tenha falado bem, ele entregou alguma coisa, algum conteúdo pra ti. Sim. Eu sei que, por exemplo, teve pessoas aqui que entregaram muito conteúdo no podcast. E a pessoa assistiu, obviamente, por causa da outra pessoa, não por causa de mim. Mas eu consegui entregar aquilo pra pessoa. Então a pessoa, em vez de dizer assim, pô, muito obrigado, graças, você me deu uma oportunidade de ouvir tal coisa, tal coisa. Ah, esse cara aí não sabe falar não sei o que, não sabe se... Porra. Ah, a dor da... Eu não tenho nem patrocinador, cara. Nem, né? Bora, patrocinadores. Não, o que eu tô dizendo. Venham. Eu tô fazendo simplesmente porque eu gosto de fazer. Não porque eu não tô arrecadando dinheiro com isso. O Edsense nem paga a luz do estúdio. Não, mas vai rolar muita coisa, cara. Eu acho, né, que tipo assim, eu te admiro pra caramba e desde aquela época, né, por o que tu já carregava, cara. Nem sabia o que era, né. Hoje que eu tô sabendo, cara, que tu já pisava em igreja, tipo assim. Pisava... O Ronei, que a gente conhecia ali em comum, ele também teve bando, né? Ele tinha codornas, né? Codornas que virou coturnix. É. Massa pra caramba, cara. A gente era a ala roqueira da igreja. Cara, então, eu não sabia, mas... Vê que, assim, pode até ter sido uma parada, né, de Deus. Porque eu... Por que eu queria colar em ti? Porque eu nem sabia o que era. Pode muito bem ter sido. Eu acredito que não só por causa do rock, mas porque tu carregava e ainda carrega. E, cara, tipo assim, a galera sempre vai falar. Bem ou mal. E se tu faz ou se tu não faz. Alguma coisa, entende? E a maioria de quem fala, realmente, cara, infelizmente... Ou é a dor delas daí, de querer fazer isso. Só que não tem coragem. E a única coragem que tem é de comentar e ainda com um perfil que o nome é... João 0463 LLL, saca? E tu não sabe, não tem foto de perfil, às vezes, não sabe quem é e tal. Mas, bro, eu já te vejo pronto pra parada. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando mesmo, sabe? Tu já é uma voz, entende? Que bom que tu não é o Igor, velho, ou qualquer um desses caras de podcast. Tu é o papito, velho, entende? E cada vez que a gente se aceita mesmo, velho, do jeito que... Cara, o Pastor Lipão é do Onda Dura. Ele pregava no começo igual uma cobra falando. Várias vezes eu achei que era o Satanás ali falando com a língua presa. Porque parecia o Lula, às vezes. Deus não sei o quê. Eu falava, cara, mano, isso não parou ele, sabe? Nada para. Pô, tem gente que não tem as pernas e o cara é corredor. Corre mais do que eu, mais do que tu, tipo assim. Eu falei isso até contextualizando por causa dos comentários negativos. E eles abalam a gente, querendo ou não. Claro, cara. Eu tento não ser abalado. Mas a pessoa que assistiu e gostou... A gente lê, cara, a palavra é doideira isso. O problema é que a pessoa que, por exemplo, assistiu teu clipe, ouviu tua música e gostou, ela não vai comentar e deixar um comentário positivo. Mas a outra pessoa que quer esculhambar, ela deixa. Então, tu se contamina por esses comentários, né? Estão criticando teu trabalho, estão criticando o podcast, mas é porque as pessoas que gostaram não estão se manifestando. Então, a gente acaba se abalando um pouco. E aí, presta atenção nisso, cara. Tu já deve ter prestado atenção nisso. De 20 comentários, tipo assim, uma carinha, um joinha, sei lá, né? Um, ô, legal. Pô, massa. Se tiver um comentário, cara. Que ridículo isso. A gente parece que esquece todos os 19 comentários. Entende? Hoje, por exemplo, no Clique Camboriú, foi publicado um vídeo de um acidente na ciclofaixa e o Clique Camboriú, ele tá sendo meio contundente com essa história da ciclofaixa e dos acidentes que estão acontecendo ali. Porque não tem regra. E muita gente tá se machucando com isso. Tem gente que tá quase morrendo, que os acidentes são realmente graves. Então, a gente tá dando um pouco de contundência nisso. E hoje, uma mulher, ela mandou um direct e disse assim, Muito obrigado por estar pautando isso, porque acho que as autoridades precisam entender o que tá acontecendo e graças ao trabalho de vocês, a verdade está sendo mostrada. Eu respondi a ela e falei, muito obrigado porque você entendeu o que a gente tá fazendo. Uau. Aí um outro cara pegou e mandou um direct e disse assim, Página lixo, vocês estão falando mal das pessoas de patinete porque patinete é necessário. Lixo, 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 página lixo. Eu fui lá e bloqueei a pessoa. Porque esse tipo de comentário, porra, é totalmente desnecessário. O cara acabou de comprar o patinete e tá bravo contigo. Tudo bem se o cara não gostou do que foi publicado, da verdade, que tá sendo exposta. Tudo bem não gostar. Mas qual é o sentido de pegar e xingar a gente e dizer página lixo? Porra. Cara, eu vou abrir um parênteses. A gente tá falando, né, já que estamos falando disso aí. Esses dias, cara, se eu não puxasse o meu filho na faixa de pedestres, que é pra andar de pedestres, né? De pé. Se eu não puxasse o meu filho pela mão e falasse, vem aqui, cara. Um cara ia passar por cima dele com a... Dessa negócio de patinete aí. Segurei aqui o que eu ia falar. Cara, e ainda assim, ó, tipo, passou, deu uma ajeitada na calça, assim, saca? Como assim? Tu tá passando com um veículo, às vezes, a alta velocidade? Se é elétrico, se é gasolina, se é a... Seja o que for, a vapor, entende? Cara, as pessoas não têm noção da parada, entende? Pô, aí passou pela faixa de pedestres, quase pegou meu filho e subiu em cima da calçada e tocou o cara. Cara, tipo assim, ó, se tem uma senhora, alguma coisa, já era, velho. Tem, já era. Daqui a pouco tá cheio, é que, assim, ó, as pessoas não têm a visão. Tipo assim, o que que vai acontecer se continuar assim? Pelo menos, embora não é raro, né? Agora estamos aqui numa pauta política, mas se acontecer, se continuar assim, cara, vai virar um Paraguai, cheio dessas motoquinhas aí, que é uma motoquinha, vai correr, velho, vai fazer alguma coisa. Nada contra, mas nada a favor, velho, dessas motoquinhas em cima de calçada e na rua e não sei o quê. O problema, já falando nisso, o problema é o ciclomotor, né? Aquele, o patinete elétrico, tudo bem, tá de boa. Só que as pessoas, mesmo assim, elas estão andando bêbadas. Não, não, deixa eu arrumar aqui o que eu falei. Pra mim, não é uma coisa só. O que eu falei é um desses que tu vai sentado ali, né? Ah, é um ciclomotor, né? É, e acelerando mesmo. O problema do ciclomotor... Eu chamo de patinete, mas não é, eu errei, gente. Ele não deveria estar andando na ciclofaixa, mas como não existe lei, não tem uma legislação, não tem regra, não tem nada, não tem fiscalização, aí nada acontece. Mas o correto... Às vezes no meio do trecho, cara. Onde que anda com isso? Pois é, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o ciclomotor é proibido de andar na ciclofaixa. Caraca. Então, aqui em Balneário não existe uma proibição, mas deveria ser proibido. Porque a ciclofaixa está dividindo muitos modals ali, né? O ciclomotor, a bicicleta, o patins, a pessoa correndo. E o cara que está indo acelerado no negócio, devia estar andando na rua. E o patinete, por exemplo, é veículo de mobilidade individual, né? É pra uma pessoa, não é pra duas pessoas. Não é veículo de transporte. Os próprios funcionários da empresa do patinete transportam uma pilha de patinete em cima de um patinete. Passa todo dia ali na Brasil. É, só que o patinete é um veículo de transporte... De unidade, assim, sei lá. Acabei de falar, é pessoal, né? Pessoal. É uma pessoa em cima. Caraca. Então, tá tudo... Misturado. É, enfim, nem era pauta aqui. Mas faz tempo que a gente não se fala. Mas, enfim, essa questão aí tinha que ser resolvida. E essas pessoas que comentam, elas deviam guardar as coisas ruins pra si. E passar a emanar coisas melhores. Porque, querendo ou não, tudo é energia, né? A pessoa vai emanar uma parada, ela tá só botando pra fora o que a boca fala, do que o coração tá cheio, né? A palavra tem poder, cara. E essas pessoas... Eu acredito que elas não sabem disso. Elas tão pedindo socorro, velho. Eu acho, sabe? Eu acho que elas tão pedindo socorro. Tipo assim, ó... Eu não sei fazer nada da vida. Eu tô aqui, ó... Arruma isso aí. Ah, não sei o que. Que é... Cara, infelizmente, sabe? Eu tenho orado por essas pessoas, cara. Tipo assim, ó... Um dia eu peguei, eu fui até responder, cara... Teve um cara que comentou o mesmo... A mesma pessoa, cara. E da igreja, velho. Comentou... Pô, tu é satanista, cara. Pô, a cruz virada, não sei o que, no clipe. O que é que tem o que? Anjo, irmão? É que, assim, ó... A galera, infelizmente, foi disciplinada e doutrinada... Com uma coisa muito que não existe também, sabe? A capa de ovelha. Eu vou me vestir de ovelha, irmão? Cara, eu sou mal, velho. Saca? O que é bom em mim é Jesus. As pessoas ainda não entenderam isso, cara. O resto... Não tem como, cara. Eu não vou ficar fingindo aqui. Entende? Então... E pra mim... Se tiver uma cruz virada... Ou um símbolo, sei lá do que, num clipe, cara... Cara, não vai mudar em nada. Se a intenção foi, tipo, a... Adorar um outro... Uma outra criatura, um outro negócio... Ou sei lá o que, beleza. Mas, pô, eu fiz um... No caso, ali, a gente tava falando de vampiro a louco. Então, assim... É de um... É uma entidade mesmo... Que tá se tornando louca por Jesus, sacou? E aí, a pessoa da igreja vem falar isso. Cara, eu fiquei ali quase meia hora. Gastei o meu tempo, cara. Aí, às vezes, meu filho vem aqui e eu tô... Querendo falar com um ser humano. Não sei se é, sabe? Será que ainda tem a alma dessas pessoas? Entende? Porque... Jesus mesmo falou... O que que daria o homem em troca da sua alma, sabe? Pra mim, às vezes, tem pessoas que não tem mais alma, cara. Isso é um pedido de... Oh, alguém me ajuda a encontrar a minha alma. Eu tô perdida por aí. Eu tô falando mal de ti porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho coragem de falar que... Oh, entra em contato no direct, cara. Sabe? Então, fala por direct pra mim. Eu duvido, cara. Olha no meu olho e fala que eu sou isso aí que tu tá falando. Os caras não falam, cara. Mas eu já sabia que ia acontecer isso. A Cassia até me avisou, ó. Pode preparar. Te prepara pro hate. Porque tem os fãs do Rodolfo ou de qualquer outra pessoa que eu vá fazer collab e vai ter os meus aí com uma outra pessoa que fizer um... Entende? Comigo. Que se eu fizer, tipo assim, com... Sei lá. Um cara que toca sertanejo. Oh, o que que tu tá fazendo? Perdeu o seguidor. Porra, porque eu não sei o que. Agora mudou a roupa, sabe? Ah, mas eu não sei o que. Cara, a gente... A gente é mal, velho. O ser humano... E enquanto o ser humano não perceber isso, aí ele tá bem... Ele tá mal achando que tá bem. Eu era assim, cara. Eu achava que tava tudo... Tava abalando. Andando em cima do cemitério sozinho. Cortando pessoas com... Com canivete por causa do sangue. Entende? E também comentando coisa errada em... Sabe? Sei lá. Fazendo essas coisas. É o ser humano sem Deus, cara. Eu só posso achar que é isso. Então, sem a presença do bem. E tu... Ainda tu não respondeu uma pergunta que eu fiz lá atrás. Vai. Lá na metade do podcast. Puxa. Sobre o teu projeto. Como é que tu tá fazendo? Tu tá lançando uma música de tempo em tempo? Tu tem algum planejamento em relação a isso? Ou... Ah, eu vou lá, vou gravo e lanço quando... Dá na telha. Então, num momento, cara... É... A gente lançou ali a... Segundo ele. Que o nome também... Eu tava falando do nome antes. O nome, ele aconteceu depois que o Rodolfo entrou na parada. Que eu percebi... Pô, a gente tá fazendo as coisas seguindo ele. Que é Jesus. Só que segundo ele também. Não mais segundo a gente. Porque se fosse segundo a gente, é as minhas estratégias. E essa é a minha luta, velho. Entende? A luta diária. Eu acho que deveria ser até a luta do povo que acredita em Jesus, sabe? Seguir ele, segundo ele, né? Segundo o que ele fala no teu coração. Segundo o que ele fala na palavra. E por aí vai. Na Bíblia, né? E através da comunhão dos irmãos. A mesa. Isso, cara... O podcast é muito Jesus, né, velho? Os caras reunidos e tal. Mas, enfim... A mesa da Santa Ceia. Né? E aí... Até parece isso aqui. Só faltou um vinho aqui, né? Bonito, né? Pô, um vinhozinho, né, cara? O sangre. La sangre de Dios. É... Cara... Eu tenho algumas coisas já. Eu tenho até de antes. Porque... Quando eu apareci com o Rodi numa postagem. Nem tinha música pronta. Os caras... Alguém lá começou o Oasis. Saca? Me comparando, tipo... Sempre tem uma comparação. Eu não tinha... Eles nem sabiam se ia sair música ou não. Aí eu peguei essa energia, cara. Desse negócio aí. Peguei o baterista. Só a bateria. De uma das músicas do Oasis. De verdade mesmo. Peguei o baterista lá. E ele é o baterista da música. E fiz uma música. Até pensei... Eu vou lançar... Oasis agora. Já que a galera tá falando disso. É pra eles entenderem o que é o Oasis aí. É bem legal a música. Mais rock. Mais rock em roll, assim. Só que aí... Surgiu no meio do caminho. A segunda ele com o Rodi. Aí eu fiquei naquela. Fiquei... Ah, quer saber? Tá de boa. Aí quando eu fui lançar... Lançamos o segundo ele. Aí agora... Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Porque assim... Tem um selo, a Brock Music. Que... Cuida dos meus lançamentos e tal. Faz essa parte. Só que eles são... Eles me dão muita liberdade, assim. Tipo assim... Eu só acho que eu sou o único lá. Que tipo assim... Não posta todo dia. Será que eu não faço stories todo dia? Ou... Não tem um milhão de músicas. E tá toda hora escrevendo música. E sei lá o que. Talvez eu seja... Acho que é essa pessoa. Porque... A gente já tentou fazer esse negócio, sabe? Lançamento de música igual ao lançamento de um produto. Assim... Cara... Eu não... Daí eu tô quieto, assim. Em questão. Só que já tem coisa engatilhada. E aí... Eu penso assim... Em vez de lançar uma música a cada mês... Ou a cada tanto tempo... Talvez... Eu lance um EP de quatro músicas, cara. Aí seria... Meu Oasis... Que eu ainda não sei o nome se vai ser Oasis... Meu Oasis... Nosso Oasis... Mas vai ter essa palavra, entendeu? Só por causa da banda... E por causa que o cara me comparou com o Liam lá... Eu acho... Pô... Achei animal. Porque agora... Fui conhecer mais ainda Oasis agora, cara. Não conhecia. Eu nunca parei. Pra mim era uma modinha... Era os carinhas... Eu era... Tá ligado, né? O povo mais anarquista era um pouquinho mais pra lá, né? E aí eu não ouvia. Aí... Embora é uma sonzeira, pô... Massa pra caramba. Inclusive... Essa semana também me mandaram... Pegaram um trecho do Rodolfo, cara... Pregando. Falando de Jesus. Nesses Instagram que eles pegam os pedaços das nossas coisas, assim... Botam... E botaram trilha sonora... Oasis, velho. Eu achei um barato, tá ligado? Porque assim... Ou eles pensam que é uma música cristã... Né? Que não é. Ou é porque a letra é bonita mesmo. Mas então... Respondendo... Cara... Eu não... Eu tenho e não tenho. Porque assim... Tem essa música... Tem uma outra música que eu falei com o Vitinho... Até pra gente fazer uma collab... Mas isso eu já falei antes de falar com o Rod. A gente tá falando do ano passado, eu acho. Nessa questão de músicas. Porque saiu umas músicas novas em Balneário. Que é... A Porta e o Id. Se chama. Bem legal também a letra. É uma música falando que eu tô indo. Tô indo. E a porta... A porta que abri... Agora me faz ir... Levando pela estrada... Luz na escuridão. Essa música é massa. E eu pedi o convite... Eu queria tudo na guitarra... Fazendo umas doideiras mesmo. Porque ele é um grande guitarrista. E aí tem... Cara... Tem uma das antigas que surgiu também. São três músicas que eu tenho prontas... Se fosse pra lançar. Mas estão ali guardadas. Todo dia eu faço uma beirada de outra coisa. Com as crianças junto. Ou... Eu não gosto de... De ficar catando a música. Correndo atrás dela. Eu já fiz muito isso. E eu me vejo... Parece que eu tô caçando passarinho, sabe? Eu já caçei passarinho. Quando era pequeno. Eu sei que agora vocês vão... Mais a metade da galera lá da... Greenpeace. Sei lá. Vai falar um monte de coisa que eu falei isso. Mas... Era normal na minha idade caçar passarinho. Pra botar na gaiola mesmo e tal. E eu fazia isso em balneário, cara. Lá na... Nos anos 90, né? Não é... E a música eu vejo que... Hoje, cara... Eu não fico mais nessa, sabe? Poxa, cara. Tem que ir... Sofrendo. Eu deixo ela acontecer, cara. E às vezes ela acontece assim. Tipo, a gente conversou aqui do nada. Esse do nada pra mim, né? A gente conversou. Pô, esse assunto... Conecta uma coisa na outra. Caiu um negócio. Cara, de repente tá ali... Ou vem a melodia. Às vezes, pô... Com filhos agora... Meus filhos são muito musicais. Todos eles cantam e tocam. Fazem algum barulho, né? Acho que toda criança. O Iron, às vezes, faz umas melodias. Eu vou na dele, cara. Billy Bidioka. Que é uma música ali que a gente lançou. Que fala sobre o modismo, né? Dancinha e tal. Foi o Iron que fez, praticamente. Ele fez a melodia. Eu peguei e fui na dele. Deixa eu ver. Isso aqui é... Me, né? Começamos... Aí eu falei pra ele, ó. Vou dar um nome aqui pra... Ah, Billy Bidioka. Ele inventou, cara. Pra ele é um personagem, tipo de um pirata, sei lá. Alguma coisa assim. Ele inventou. Falei, vou deixar isso aí. Então, assim, eu tô nesse período, sabe? Do espontâneo. Que eu acredito muito ser de Jesus essa parada. Não tirando quem é profissional, quem precisa trabalhar com isso e tal. Porque, às vezes, a gente fala e parece que a gente tá dando uma forma, uma fórmula, um jeito. Não, cara. Isso aqui é só, realmente, o que eu faço hoje. Um jeito que eu me encontro, assim, de fazer o negócio. Então, assim, tem umas três no gatilho, digamos assim. Trinta e oito ali com três balas. Mas, eu pensei, cogitei essa semana aí com a Cássia. Falei, cara, em vez de lançar uma música agora que estão pedindo, assim, tem... Ah, não tem mais música, né? A galera... Não também porque estão pedindo, mas ao mesmo tempo, né? Já que eu faço isso também. Por que não, em vez de lançar uma, lançar umas quatro? Talvez. Talvez. Aí é isso. Que é assim, ó. Realmente, posso fazer música, cara. Se eu quiser, eu vou fazer todo dia. Mas eu quero deixar elas virem, cara. Porque a... O mundo... A vida é feita de estações, sabe? Parece que ela tem muito mais significado quando ela vem, né? Do que quando a gente fica forçando ela. É isso. Parece, não. Tem. Tem. Tem significado. Agora, quando a gente tá buscando inventar, é como se fosse... É aquela música que a gente queria só pra... Antigamente se criava pra encher CD, né? Claro, cara. É. Pode ver, quase todo CD antigo, tirando um, o Nevermind no Nirvana, né? Que foi... Pra mim, tá todas as músicas que deveriam ser uma música em cada disco, tá lá. Tá todas lá. Não tem uma ali que... Do começo ao fim, parece-se... Cara, pra mim é uma obra-prima. Em questão de ser de álbum, sabe? Agora o resto, cara... Falar real, até Beatles, né? Todo mundo. Todos os famosos mesmo. É uma, duas, três músicas. No máximo, o resto é o que tu falou, cara. Encheu. Ah, tem que fazer, né? Pra vender a parada, não sei. E hoje em dia a gente tá assim... É por mês ainda, cara. Pô, tem que fazer uma música por mês, velho. Quase todas as produtoras pedem isso, sabe? Eu faço uma por dia, se eu quiser. Porque agora não lança mais o CD, né? Agora lança... Faz um lançamento por mês. Eu consigo, saca? Fazer uma por dia. Fica até legal, cara. Mas... Meu... A música virou o quê? Sabe? Aí se eu não me atentar nisso, é igual a rede social. Eu posso postar todo dia, pô. Consigo. Eu consigo. Talvez os posts, né? Não fiquem tão... Pode ver. Do nada, um copo de água. Ah, mas tem significado, né? Pra quem é famoso, pode postar qualquer coisa. Um tênis virado. Oh, cara. Ele tá falando ali que... O mundo virou. Alguma coisa tem. Mas, pô, pra quê? É o que tu falou aí, cara. O significado, a vida real por trás do negócio que tá aparente ali, pra mim, vale muito mais hoje. Ainda mais falando de música, né? Isso aí. É isso aí. Giro, meia-noite e meia, pra quem tá assistindo ao vivo aí, pra quem tá assistindo gravado. Agora é meia-noite e meia. Madrugou. A gente tá aqui na madrugada. É outro dia? Pô, três horas de conversa. Quanto deu isso aqui? Caramba, cara. Passou de três, né? Deu três horas e vinte de podcast. Acho que podemos finalizar aí. Podemos. Quer finalizar com uma mensagem? É... Pra essa geração caída, não. Uma mensagem aí pra galera. Cara, primeiro, te agradecer por esse convite. Eu que agradeço, né? Pela tua existência também, velho. Tá louco. Continua nessa, tá? Animal. Sempre foi. E a gente é igual vinho, velho. Vai melhorar. Talvez venha o... Daqui a pouco meus filhos aí. A gente tá tudo velho. Nossos filhos, sei lá. Todo mundo. Massa pra caramba. Essa é a parada. Cara, a mensagem... Cara, a mensagem que eu deixaria, tipo assim... Seja real, mas com cuidado, sabendo que às vezes a nossa mente mente pra gente. Então, Jesus ensina algumas doideiras mesmo. Quando ele ensina a gente a negar a si mesmo, é justamente pra que a gente não caia em nós mesmos, sabe? Ser humano sozinho e cheio de si é um perigo, cara. Sabe? Então, eu diria isso, cara. Busque em fazer o bem. Busque em Deus, velho. Jesus é massa pra caramba. Jesus é o maior roqueiro de todos os tempos. E sempre vai ser. E... Não tem, cara. É isso. Sigam nas redes sociais. Brincadeira. Mas sigam. Giro. Giro em todas as partes do mundo, do universo. G-U-I-R-R-O-H. É isso. E sigam também Papito Talks. Estamos também com o Papito Talks em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube. E no YouTube também tem o canal de cortes, que é o Papito Cortes. Então, segue lá, que os micro-conteúdos e os não tão micro assim, os pequenos conteúdos, estão lá. Semana que vem tem Rodrigo Berti, no nosso episódio de número 96, que é o episódio também de três anos de podcast. Uau. Então, Rodrigo Berti, ele é empresário. Ele é sócio da... Caramba, quando me dá um branco assim... Ele é o sócio do Porão Comedy, e ele também teve, acredito que é o primeiro, se não for o primeiro, é um dos primeiros podcasts que teve em Santa Catarina, que é o Sapiens Cast, que eu não sei se agora ele encerrou o projeto ou se ele tá em hiato, mas faz um tempo que ele não posta nada lá. Mas ele teve aí um dos primeiros podcasts de Santa Catarina. Ele vai estar aí, né, conversando com a gente, trocando um papo sobre a vida dele, sobre tudo e sobre nada, como a gente sempre faz aqui. Então, siga o Giro, siga o Papito Talks, e até semana que vem, terça-feira, 19h30. Vai ser mais cedo. Hoje foi um pouco mais tarde, porque hoje foi mais tarde. Mas amanhã... Amanhã não, semana que vem é mais cedo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. E aí E aí E aí E aí